Livro Doze Mulheres Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur Como Deus usou as mulheres da Bíblia e como Ele pode usar você Prefácio Eu não tinha a mínima previsão de que o meu livro sobre os apóstolos, doze homens extraordinariamente comuns, seria tão bem acolhido pelos leitores como de fato foi. Parece que as pessoas apreciaram e gostaram do formato de estudos de personagens, mesmo saindo um pouco do meu estilo expositivo normal. O método e a estrutura do livro também pareceram bem adequados aos estudos de pequenos grupos e isso deve ter ajudado a despertar um interesse ainda maior. Quem sabe tenha sido ainda mais importante o caráter intensamente prático e pessoalmente relevante desses estudos de personagens. Acho que ajudam a ver os apóstolos como eles realmente eram, homens comuns. A maioria de nós consegue enxergar aspectos do nosso próprio caráter na personalidade deles, nas falhas, nas dificuldades, nos erros frequentes e em sua busca para serem tudo o que Cristo queria que eles fossem. Perceber o modo como Deus usou essas pessoas nos traz uma grande esperança. Depois de doze homens extraordinariamente comuns manter-se por mais de um ano na lista dos livros mais vendidos, meus amigos na Thomas Nelson sugeriram uma continuação. Por que não abordar em um formato semelhante a vida de doze das principais mulheres da Bíblia? Foi assim que o livro que você tem em mãos tornou-se realidade. Obviamente, não houve decisão alguma sobre quem faria parte do primeiro livro. Foi Jesus quem escolheu os doze discípulos. Tudo o que fiz foi pesquisar sobre a vida deles e escrever sobre eles. Este livro novo, no entanto, trouxe algo diferente. Diante de uma infinidade de mulheres extraordinárias na Bíblia, elaborei uma grande lista de possibilidades. A tarefa de limitá-las a doze não foi nada fácil. Levei em conta a importância que possuem nas Escrituras e escolhi doze mulheres que desempenharam um papel vital na história da redenção. Espero que você concorde que a minha lista restrita possui uma boa variedade de tipos de personalidade e um leque bem amplo de mulheres verdadeiramente extraordinárias. A minha esperança é que, assim como no primeiro livro, os leitores percebam características pessoais nesses estudos e sejam incentivados pela lembrança de que as nossas dificuldades e as nossas tentações pessoais são do mesmo tipo daquelas que todas as pessoas de fé enfrentam em todas as épocas. Desse modo, somos relembrados de que, mesmo em meio aos nossos problemas, Deus permanece eternamente fiel. 1 Coríntios 10, verso 13 O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus de Sara, Rebeca e Raquel também. Ele também é o Deus de todos que, em nossa geração, creem em Deus, sejam homens ou mulheres. Nós, como todas elas, temos nossas falhas, mas somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmos 100, verso 3 E a sua fidelidade chega até as nuvens. Salmos 36, verso 5 Algumas pessoas já me perguntaram sobre a importância desse contraste no título. Se essas pessoas eram comuns, como também poderiam ser extraordinárias? Com certeza, a resposta reside no fato de que, ainda que os discípulos tenham sido comuns em certo sentido, eles também eram extraordinários em outro. No que diz respeito aos talentos natos e ao histórico humano, eles foram realmente comuns de propósito. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, versos 27 a 29 Só a obra de Cristo na vida dos discípulos é que lhes dava uma influência e um poder tão marcantes, de modo que se tornaram pessoas bem comuns. E o que eles conquistaram, Atos 17, verso 6, foi algo verdadeiramente extraordinário. Isso é igualmente verdadeiro com relação às mulheres que fazem parte deste livro. A maioria delas nada tinha de especial por dentro ou por fora. Elas eram comuns, normais, e em alguns casos, mulheres de classe declaradamente baixa, no mesmo sentido que os discípulos eram homens comuns. Veja a mulher samaritana de João 4, por exemplo. Nem sabemos o nome dela. Ana também era uma viúva desconhecida e idosa, que só aparece em uma breve introdução nos primeiros capítulos de Lucas, capítulo 2, versos 36 a 38. Raabe era uma prostituta comum. Até Maria, mãe de Jesus, era uma moça que não tinha nada de especial e que morava em uma cidade desconhecida, em uma região inóspita e desprezada da Galileia. Em todos os casos, o que as fez extraordinárias foi um encontro inesquecível com o Deus do universo que transformou suas vidas. A única exceção real é Eva, que começou a vida como uma pessoa extraordinária em todos os sentidos. Ela foi criada por Deus para ser o ideal puro e cristalino da feminilidade, mas logo estragou tudo cometendo pecado. Mesmo assim, ela ainda se tornou o retrato vivo do fato de que Deus pode restaurar e redimir aqueles que caem e fazer deles troféus extraordinários da sua graça, apesar dos seus fracassos. Na verdade, tenho certeza de que pela graça redentora de Deus, Eva será por toda a eternidade bem mais gloriosa do que ela foi em sua inocência terreno original. Em outras palavras, nenhuma dessas mulheres se tornou finalmente extraordinária por alguma qualidade natural própria, mas sim porque o Deus único e verdadeiro que elas adoraram é grande, poderoso, glorioso e incrível. Ele as refinou como a prata, as redimiu pela obra de um salvador extraordinário, o seu único filho divino, e as moldou conforme a sua imagem. Romanos 8, verso 29. Em outras palavras, a obra graciosa de Deus na vida delas fez com que cada uma se tornasse verdadeiramente extraordinária. Por esse motivo, elas permanecem como um lembrete da nossa queda e do nosso potencial. Em uma só voz, todas elas nos apontam para Cristo. Em todos os casos, Ele foi aquele a quem elas recorrem para receber salvação. Veremos, por exemplo, como Eva, Sara, Raabe e Ruth faziam parte da linhagem que traria o Prometido, que esmagaria a cabeça da serpente. Do mesmo modo, as palavras de Ana sobre o Salvador, 1 Samuel 2, versos 1 a 10, são ecoadas no Magnificat de Maria. Esse, por exemplo, foi o transbordar do louvor de Maria, quando ela tinha acabado de descobrir que finalmente daria luz ao Salvador. Ana tinha esperado por ser o Salvador por toda a vida. Foi abençoada na sua velhice com o privilégio de ser uma das primeiras a reconhecê-lo na sua infância. Lucas 2, versos 36 e 38. Minha oração por você é que compartilhe da mesma fé, emite a fidelidade delas e aprenda a amar o Salvador, cuja obra na vida delas fez com que elas passassem a ser verdadeiramente extraordinárias. Sua vida também pode ser extraordinária pela sua maravilhosa graça. Introdução Uma das características especiais da Bíblia é o modo pelo qual ela exalta a mulher. Em vez de rebaixá-la ou menosprezá-la, as escrituras geralmente parecem não medir esforços para homenageá-la e engrandecer o seu papel na sociedade e na família, reconhecer sua influência e exaltar as virtudes das mulheres que se constituíam em exemplos singulares de dedicação a Deus. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, somos ensinados que a mulher, assim como o homem, é portadora do selo da própria imagem de Deus. Gênesis 1, verso 27 e 5, versos 1 a 2. A mulher desempenha papéis importantes em muitas das principais narrativas bíblicas. Ela é vista como uma parceira brilhante e companheira querida pelo seu marido, não simplesmente como escrava ou um móvel da casa. Gênesis 2, versos 20 a 24, Provérbios 19, verso 14, Eclesiastes 9, verso 9. No Sinai, Deus ordenou que os filhos honrassem tanto o pai quanto a mãe. Êxodo 20, verso 12. Esse foi um conceito revolucionário de uma época em que a maioria das culturas pagãs eram dominadas por homens que governavam seus lares com punho de ferro, enquanto suas mulheres eram geralmente consideradas como criaturas inferiores, somente como servas dos homens. A Bíblia certamente reconhece as diferenças entre o papel do homem e o da mulher, muitos dos quais se destacam perfeitamente nas circunstâncias da própria criação. Por exemplo, a mulher tem o papel exclusivo da gestação e do cuidado das crianças pequenas. A própria mulher também tem uma necessidade própria de apoio e proteção, porque fisicamente ela é o vaso mais fraco. 1 Pedro 3, verso 7. As escrituras estabelecem a ordem adequada na família e na igreja, de acordo com essa norma, atribuindo os deveres da liderança e da proteção da casa ao marido. Efésios 5, verso 23. E nomeando os homens na igreja para os papéis de ensino e liderança. 1 Timóteo 2, versos 11 a 15. Mesmo assim, de modo algum, a mulher é marginalizada ou relegada a uma segunda classe. Galatas 3, verso 28. Pelo contrário, as escrituras destacam a mulher com uma honra especial. 1 Pedro 3, verso 7. O marido recebe o mandamento de amar sua mulher de forma sacrificial, como Cristo ama a igreja. Mesmo se for necessário às custas de sua própria vida. Efésios 5, versos 25 a 31. A Bíblia reconhece e celebra o valor inestimável da mulher virtuosa. Provérbios 12, verso 4 e 31, verso 10. E 1 Coríntios 11, verso 7. Em outras palavras, de capa a capa, a Bíblia retrata a mulher como extraordinária. Os relatos bíblicos dos patriarcas sempre dão destaque devido às suas mulheres. Sara, Rebeca e Raquel têm grande importância no relato de Gênesis, sobre o tratamento dado por Deus aos seus maridos. Miriam, irmã de Moisés e de Arão, era tanto profetisa quanto compositora. E em Miqueias 6, verso 4, o próprio Deus a honra, ao lado de seus irmãos, como uma das líderes da nação durante o êxodo. Débora, também uma profetisa, era juíza em Israel antes da monarquia. Juízes 4, verso 4. Os relatos bíblicos da vida familiar geralmente colocam a mulher na posição de conselheira sábia de seu marido. Juízes 13, verso 23. E 2 Reis 4, versos 8 a 10. Quando Salomão se tornou rei, ele homenageou sua mãe publicamente, levantando-se quando ela entrou em sua presença, e depois curvando-se a ela antes de se sentar no seu trono. 1 Reis 2, verso 19. Sara e Raabe são citadas claramente entre os heróis da fé, em Hebreus 11. A mãe de Moisés, Joquebede, também faz parte da lista de modo implícito, no verso 23. Em Provérbios, a sabedoria é personificada como uma mulher. A igreja do Novo Testamento é igualmente representada por uma mulher, a noiva de Cristo. Na vida social e religiosa de Israel e da igreja do Novo Testamento, a mulher nunca foi colocada em segundo plano. Ela participava com o homem de todas as festas e adorações coletivas de Israel, Deuteronômio 16, verso 14, e Neemias 8, versos 2 a 3. Não se exigia que a mulher usasse véu ou ficasse quieta na praça pública, como acontece em algumas culturas do Oriente Médio até hoje, Gênesis 12, verso 14, 24, versos 16, e 1 Samuel 1, verso 12. A mãe, não somente o pai, tinha a responsabilidade de ensino e autoridade sobre os filhos, Provérbios 1, verso 8, e 6, verso 20. A mulher até podia ser proprietária de terra em Israel, Números 27, verso 8, e Provérbios 31, verso 16. Na verdade, esperava-se que a esposa administrasse muitos dos afazeres de sua própria casa, Provérbios 14, verso 1, e 1 Timóteos 5, versos 9, 10 e 14. Tudo isso contrasta bastante com o modo como as outras culturas antigas rotineiramente desvalorizavam e rebaixavam a mulher. A mulher, nas sociedades pagãs, durante os tempos bíblicos, geralmente era tratada com um pouco mais de dignidade que os animais. Alguns dos filósofos gregos mais conhecidos, considerado as mentes mais brilhantes de sua época, ensinavam que a mulher era uma criatura inferior por natureza. Até no Império Romano, possivelmente no auge da civilização pré-cristã, a mulher, geralmente, era considerada um simples bem, propriedade pessoal de seu marido ou pai, raramente tendo uma situação melhor do que a dos escravos da casa. Isso, mais uma vez, era totalmente diferente dos conceitos hebreus e bíblicos do casamento como uma herança conjunta e da paternidade como uma parceira que tanto a mãe quanto o pai devem ser respeitados e obedecidos pelos filhos. Levíticos 19, verso 3. A religião pagã tinha a tendência de fomentar e incentivar ainda mais a desvalorização da mulher. A mitologia grega e a romana tinham suas deusas como Diana e Afrodite, mas não pense em nenhum momento que o culto a elas elevou o status da mulher de algum modo. Na verdade, acontecia o contrário. A maioria dos templos dedicados às deusas eram servidos por prostitutas sagradas, sacerdotisas que se vendiam por dinheiro, supondo que estavam celebrando um sacramento religioso. Tanto a mitologia quanto a prática da religião pagã geralmente foram declaradamente humilhantes para a mulher. As divindades pagãs masculinas eram caprichosas e, às vezes, arbitrariamente odiavam as mulheres. As cerimônias religiosas com frequência eram descaradamente obscenas, incluindo coisas como ritos eróticos de fertilidade, orgias regadas a bebidas alcoólicas no templo, práticas homossexuais pervertidas e, nos piores casos, até sacrifícios humanos. O cristianismo, que nasceu em um mundo onde a cultura romana e hebraica viviam juntas, elevou a posição da mulher a uma altura sem precedentes. Várias mulheres eram discípulas de Cristo. Lucas 8, versos 1 a 3. Uma prática da qual não se tem quase nenhuma notícia entre os rabinos da sua época. Além disso, Jesus incentivou o discipulado delas, retratando-o como algo mais necessário que o serviço doméstico. Lucas 10, versos 38 a 42. Na verdade, a primeira revelação clara de Cristo, de sua própria identidade como o Messias verdadeiro, foi feita a uma mulher samaritana. João 4, versos 25 e 26. Ele sempre tratou as mulheres com maior dignidade, até mesmo as mulheres que poderiam ser tratadas diferentemente como marginais. Mateus 9, versos 20 e 22. Lucas 7, versos 37 e 50. E João 4, versos 7 a 27. Ele abençoou os filhos delas. Lucas 18, versos 15 e 16. E ressuscitou os mortos de suas famílias. Lucas 7, versos 12 a 15. Perdoou seus pecados. Lucas 7, versos 44 e 48. E restaurou a honra e a virtude delas. João 8, versos 4 a 11. Dessa maneira, ele exaltou a posição da própria feminilidade. Portanto, não é surpresa que a mulher tenha recebido destaque no ministério da igreja primitiva. Atos 12, versos 12 a 15. E 1 Coríntios 11, versos 11 a 15. No dia de Pentecostes, quando a igreja do Novo Testamento nasceu, as mulheres estavam presentes com os principais discípulos, orando. Atos 1, versos 12 a 14. Algumas eram conhecidas por suas boas obras. Atos 9, versos 36. Outras, pela sua hospitalidade. Atos 12, versos 12. E 16, versos 14 e 15. Outras, ainda pelo seu entendimento da sã doutrina. E pelos seus dons espirituais. Atos 18, versos 26. E 21, versos 8 a 9. A segunda epístola de João foi endereçada a uma mulher ilustre em uma das igrejas sob sua supervisão. Até o apóstolo Paulo, que às vezes é retratado falsamente pelos críticos da Bíblia como machista, ministrava regularmente ao lado de mulheres. Filipenses 4, verso 3. Ele reconheceu e aplaudiu a fidelidade e o talento delas. Romanos 16, versos 1 a 6. E segundo Timóteo 1, verso 5. Naturalmente, como o cristianismo começou a influenciar a sociedade ocidental, a posição da mulher se desenvolveu de forma considerável. Um dos pais da igreja primitiva, Tertuliano, escreveu uma obra intitulada O Vestido das Mulheres, perto do final do século II. Ele disse que as mulheres pagãs, que usavam enfeites elaborados no cabelo, roupas que chamavam a atenção e ornamentos corporais, tinham na verdade sido forçadas pela sociedade e pela moda a abandonar o nobre resplendor da verdadeira feminilidade. Ele observou que, em contrapartida, à medida que a igreja foi crescendo e o evangelho foi dando fruto, um dos resultados visíveis foi uma tendência à modéstia na vestimenta das mulheres e uma correspondente elevação na posição da mulher. Ele reconheceu que os homens pagãos geralmente reclamavam desde que ela se tornou cristã, anda com trajes mais pobres. A mulher cristã até ficou conhecida como sacerdotisa da modéstia, mas, segundo Tertuliano, como cristãs que viviam sob o Senhoria de Cristo, as mulheres eram mais ricas espiritualmente, mais puras e, portanto, mais gloriosas que as mulheres mais extravagantes da sociedade pagã. Vestida com a seda da integridade e o linho fino da santidade e a púrpura da modéstia, elas elevavam a virtude feminina a uma altura sem precedentes. Até os pagãos reconheceram isso. Crisóstomo, talvez o pregador mais eloquente do século IV, lembrava que um dos seus mestres, um filósofo pagão chamado Libânio, disse uma vez, ó céus, que mulheres vocês têm cristãos? O que levou Libânio ao delírio foi ouvir como a mãe de Crisóstomo tinha permanecido casta por mais de duas décadas, desde que ficou viúva, aos 20 anos de idade. Quanto mais a influência do cristianismo se fazia sentir, a mulher foi cada vez menos difamada ou maltratada, como objetivo para a diversão do homem. Em vez disso, a mulher começou a ser honrada por sua virtude e fé. Na verdade, as mulheres cristãs que se convertiam da sociedade pagã eram libertadas automaticamente de um conjunto de práticas humilhantes, emancipadas da depravação pública dos templos e dos teatros, onde eram desonradas e desvalorizadas de forma sistemática. As mulheres ascenderam a proeminência no lar e na igreja, onde eram honradas e admiradas pelas virtudes femininas, como a hospitalidade, o ministério aos enfermos, o cuidado e a criação de suas próprias famílias, bem como o trabalho amável de suas mãos. Atos 9, verso 39. Depois que o imperador romano Constantino se converteu em 312 d.C., o cristianismo foi legalizado em Roma e logo se tornou a religião dominante por todo o império. Um dos primeiros resultados dessa mudança que se pôde constatar foi uma posição jurídica totalmente nova para as mulheres. Roma aprovou leis reconhecendo os direitos de propriedade da mulher. A legislação que regulamentava o casamento foi revista, de modo que o casamento foi visto no direito como uma parceira, em vez de ser praticamente um estado de servidão para a mulher. As novas leis dificultaram o divórcio, já que deram à mulher direitos contra o marido culpado de infidelidade. O marido mulherengo, que anteriormente era reconhecido pela sociedade romana, não podia mais pecar contra a sua mulher sem que fosse punido. A tendência sempre foi essa. Em todos os lugares que o evangelho se propagou, via de regra, a posição social, legal e espiritual da mulher foi elevada. Nos momentos em que o evangelho foi reprimido, seja pela repreensão e pelas religiões falsas, pelo secularismo, pela filosofia humanista ou pela decadência espiritual dentro da igreja, a posição da mulher foi rebaixada na mesma proporção. Mesmo quando os movimentos seculares se levantaram, afirmando estar preocupados com os direitos da mulher, seus esforços geralmente têm sido prejudiciais à sua posição. O movimento feminista da nossa geração, por exemplo, ilustra isso claramente. O feminismo radical desvalorizou e difamou a feminilidade. As distinções naturais de gênero geralmente são subestimadas rejeitadas, desprezadas ou negadas. Por isso, a mulher agora está sendo enviada às situações de combate, sujeita a um trabalho exaustivo anteriormente reservado aos homens. Exposta a todo tipo de indignidade no local de trabalho, além de ser incentivada a agir e falar como o homem. Enquanto isso, as feministas modernas lançam seu desprezo sobre a mulher que quer ter a família e o lar como sua prioridade máxima, denegrindo o papel da maternidade, vocação única e exclusivamente feminina. A mensagem total do igualitarismo feminista é que não existe nada de realmente extraordinário com relação à mulher. Certamente, essa não é a mensagem das escrituras. Como vimos, a Bíblia honra a mulher como ela é e a incentiva a buscar honra de uma maneira exclusivamente feminina. Provérbios 31, versos 10 a 30. As escrituras nunca descartam o intelecto feminino, não minimizam os talentos e as habilidades da mulher e nem desencorajam o uso correto de seus dons espirituais. Pelo contrário, toda vez que a Bíblia fala expressamente sobre as marcas de uma mulher excelente, o destaque está sempre na virtude feminina. As mulheres mais importantes da Bíblia não eram influentes por causa da sua carreira, mas por causa do seu caráter. A mensagem que essas mulheres passam coletivamente não é sobre a igualdade de gênero, mas sim sobre a verdadeira excelência feminina. E ela sempre é exemplificada pelas qualidades morais e espirituais, em vez da posição social da riqueza ou da aparência física. De acordo com o apóstolo Pedro, por exemplo, a verdadeira beleza feminina não consiste nos enfeites externos, cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Em vez disso, a beleza real se vê no ser interior, que não perece. Da mesma forma, Paulo disse que a devoção e as boas obras são a essência real da beleza feminina, não acessórios artificiais colocados no exterior. 1 Timóteo 2, versos 9 a 10 Esse princípio é exemplificado de um modo ou de outro por todas as mulheres que fazem parte deste livro. O legado verdadeiro e duradouro dessas mulheres é a fidelidade. Espero que, enquanto você as conhece nas Escrituras e passa a saber mais sobre sua vida e seu caráter, elas desafiem, motivem, incentivem e inspirem você a confiar e servir com amor ao Deus que as valorizou. Que o seu coração seja inflamado com essa mesma fé e que a sua vida se caracterize com uma fidelidade semelhante a essa e que a sua alma seja impactada com o amor pelo Deus extraordinário que elas adoraram. Capítulo 1 Eva A mãe de toda a humanidade Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis 3, verso 20 Eva deve ter sido uma criatura de beleza insuperável. Ela era a coroa e o ápice da incrível obra criativa de Deus. A primeira fêmea da raça de Adão foi o último ser vivo a ser chamado à existência, formada especialmente pelas próprias mãos do Criador, de um modo que demonstrou cuidado e atenção particular aos detalhes. Lembre-se de que Eva não foi feita de pó como Adão, mas cuidadosamente desenhada a partir de carne e osso vivos. Adão era pó refinado, Eva era um aperfeiçoamento da própria humanidade. Ela foi um presente especial para Adão. Ela era a companheira perfeita que finalmente completou sua existência e cuja própria existência se constituía no término de toda a criação. Eva, o único ser que foi criado diretamente por Deus a partir do tecido vivo de outra criatura, era de fato uma maravilha excepcional. Deus tinha composto um vasto universo de maravilhas a partir do nada. Depois criou Adão, de um punhado de pó, mas nada em toda a extensão do universo era mais maravilhoso do que essa mulher feita de um pedaço do homem. Se ele representava a espécie suprema, uma raça de criaturas feitas à imagem de Deus, Eva era a personificação viva da glória da humanidade. 1 Coríntios 11, verso 7 Em seu estado original, sem ser manchada pelo mal, nem ser alterada por alguma doença, defeito ou imperfeição, Eva era o arquétipo perfeito da excelência feminina. Ela era magnífica em todos os sentidos, já que nenhuma outra mulher veio a este mundo sem estar sob um estado decaído. Nenhuma mulher teria a possibilidade de ultrapassar a graça, o charme, a virtude, a criatividade, a inteligência, a perspicácia e a pura inocência de Eva. Igualmente, ela deve ter personificado fisicamente as melhores características de força e de beleza. Não há dúvida de que ela era um retrato vivo de puro esplendor. No entanto, as escrituras não nos dão nenhuma descrição física de Eva. Sua beleza esplêndida como deve ter sido nunca é mencionada nem abordada. O destaque do relato bíblico se encontra no dever de Eva diante do Criador e do seu papel junto ao seu marido. Esse é um fato importante, lembrando-nos de que as características principais que distinguem a verdadeira excelência feminina não são nada superficiais. As mulheres que são obcecadas com a imagem, com produtos de beleza, com as curvas ou outros fatores externos, têm uma visão distorcida da feminilidade. De fato, a cultura ocidental como um todo, e inclusive boa parte da igreja visível, parece desesperadamente confusa sobre essas questões em particular. Precisamos retornar às escrituras e ver qual é realmente o ideal de Deus para a mulher. E o relato bíblico de Eva é um lembrete excelente sobre quais devem ser as verdadeiras prioridades de uma mulher. Como mãe de toda a humanidade, Eva é obviamente um dos personagens principais na história da queda e da redenção da humanidade. Mesmo assim, nas escrituras, seu nome só é mencionado quatro vezes, duas no Antigo Testamento, Gênesis 3, verso 20 e 4, verso 1, e duas no Novo Testamento, 2 Coríntios 11, versos 3 e 1 Timóteo 2, verso 13. Não é só a descrição física dela que não nos é fornecida. Também não conhecemos os detalhes sobre quantos filhos ela teve, quantos anos viveu e nem sobre como e onde ela morreu, Gênesis 5, versos 3 a 5. O modo como a Bíblia conta sua história de maneira breve nos ajuda a nos concentrar de maneira mais clara nos aspectos de sua vida, que são mais importantes. Apesar de a Bíblia não se pronunciar a respeito de muitas coisas que gostaríamos de saber sobre Eva, temos à disposição um relato detalhado da sua criação, tentação e queda, da maldição que caiu sobre ela e da esperança posterior no qual ela se apegou. Naturalmente, esses são os pontos onde nos concentraremos em nosso estudo dessa mulher verdadeiramente extraordinária. Sua criação O relato bíblico da criação fantástica de Eva é feito em Gênesis 2, versos 20 a 25, que diz Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Em outras palavras, Deus efetuou um procedimento cirúrgico em Adão. As escrituras descrevem a operação com um nível de detalhe surpreendente. Adão foi anestesiado, não por meios artificiais, mas Deus simplesmente fez com que ele caísse em um sono profundo. Nesse descanso, especialmente em um mundo que ainda era um paraíso perfeito, Adão, obviamente, não sentiria dor. Mas, de forma mais importante, a tranquilidade pura e passiva do sono de Adão cria um retrato ideal do modo pelo qual sempre se recebe a graça de Deus. A graça nunca é operada por esforço, atividade ou voluntariedade da nossa parte, mas sempre flui livremente da vontade soberana de Deus. Observe que nada indica que Adão pediu a Deus uma esposa. Não foi dada a Adão nenhuma condição para cumprir como pré-requisito para receber o favor de Deus. O próprio Deus provocou todo esse momento e, por si só, fez com que ele acontecesse, como expressão de pura graça e benevolência para com o homem. Adão só participou no fato de ter contribuído com uma costela, mas até isso foi realizado enquanto ele estava dormindo. A obra foi integralmente feita por Deus. O lado de Adão foi aberto. Uma costela foi cuidadosamente retirada e a incisão foi fechada novamente. Com um cirurgião tão infinitamente habilidoso e dentro do paraíso do Éden antes da maldição, não havia perigo algum de infecção, desconforto da dor pós-operatória e nem risco de formar alguma cicatriz. Deus tomou um osso supérfluo, do qual Adão nunca sentiria falta, e fez para ele algo que lhe faltava, uma alma gêmea. Adão perdeu uma costela, mas ganhou uma companheira amorosa, criada especialmente para ele, pelo doador de tudo que é bom e perfeito. Tiago 1, verso 17 A expressão hebraica que descreve como Deus com a costela fez uma mulher, denota uma construção e um desenho cuidadoso. Literalmente significa que Deus construiu uma mulher. Ele formou com cuidado uma criatura completamente nova, com um conjunto adequado de características para ela e para fazer dela uma companheira ideal para Adão. Criada por Deus, especialmente para Adão, a partir de sua própria carne e osso, Eva combinava com Adão perfeitamente em todos os sentidos. Ela era uma ilustração maravilhosa da bondade e da graça de Deus e da perfeita sabedoria de sua vontade. Repito que Deus a fez enquanto Adão estava dormindo, sem receber quaisquer dicas ou sugestões da parte dele. Mesmo assim, ela supriu todas as necessidades que Adão tinha, satisfez todos os anseios que ele possa ter sentido e agradou a todas as faculdades dos seus sentidos. Ela atendeu a sua necessidade de companhia. Era fonte de alegria e prazer para ele e possibilitou a procriação da raça humana. Eva complementou Adão de forma perfeita e aperfeiçoou tudo o que dizia respeito a sua existência. O Éden, a partir daí, passou a ser verdadeiramente um paraíso. Quando Adão despertou e encontrou Eva, ele deve ter sentido uma alegria imensa. Ele a amou desde o momento em que a viu. Suas primeiras palavras, ao encontrá-la, expressam um sentimento de profunda admiração, prazer verdadeiro e satisfação permanente. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Claramente, ele a sentia um vínculo pessoal com Eva. Ela era um tesouro incalculável que devia ser cuidado, uma parceira digna para o incentivar e um cônjuge agradável que retornaria ao seu amor. E, imediatamente, ele gostou muito dela e a tomou para si. O método exclusivo da criação de Eva recebe um destaque proposital. Na minha opinião, para nos recordar vários princípios importantes sobre a feminilidade em geral. Em primeiro lugar, fala sobre a igualdade essencial entre ela e Adão. A mulher foi tirada do homem. Eles possuíam a mesma natureza essencial. Ela não era uma espécie diferente de criatura. Tinha exatamente a mesma essência de Adão. Ela, de modo algum, era uma personagem inferior, feita simplesmente para servi-lo. Mas era sua correspondente espiritual, sua colega intelectual e, em todos os sentidos, sua parceira e companheira perfeita. Como segundo aspecto, o modo pelo qual Eva foi criada nos lembra da unidade essencial, que é o ideal para todo relacionamento conjugal. Jesus se referiu à criação de Eva, em Mateus 19, versos 4 e 6, para provar que o plano de Deus para o casamento foi estabelecido bem no início da história humana e foi baseado nos princípios da monogamia, da solidariedade e da inviolabilidade. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Portanto, a criação de Eva exemplifica perfeitamente o princípio de uma só carne. Na verdade, este é o momento exato em que esse princípio encontra sua verdadeira origem. Em terceiro lugar, as circunstâncias da criação de Eva ilustram o nível alto de profundidade e de importância para o qual o casamento do marido e da mulher foi planejado. Não é simplesmente uma união física, mas também uma união de coração e alma. Eva foi o complemento de Adão em todos os sentidos, planejada por Deus para ser a companhia de alma para ele. E a intimidade do relacionamento dos dois vem dela ter sido literalmente tirada do seu lado. No seu comentário clássico da Bíblia, o escritor puritano Matthew Henry escreveu essas palavras conhecidas, que têm sido adaptadas e citadas em muitas cerimônias de casamento. A mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. O simbolismo que Matthew Henry enxergou na costela de Adão combina bem com o que as escrituras ensinam sobre o relacionamento adequado entre marido e mulher. Além disso, recorda-nos sobre a maneira como a Bíblia exalta a mulher. Em quarto lugar, A criação de Eva contém algumas lições bíblicas importantes sobre o papel criado por Deus para a mulher. Apesar de Eva ter o mesmo nível espiritual e intelectual de Adão, ter a mesma essência e, portanto, a mesma posição diante de Deus e na sua categoria acima das outras criaturas, ainda assim havia uma diferença clara entre os seus papéis terrenos. E isso aconteceu por causa do designio criativo e proposital de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, versos 8 a 9 Adão foi criado primeiro, depois Eva foi feita para preencher um vazio na sua existência. Adão era a cabeça, Eva era sua ajudadora. Adão foi criado para ser pai, provedor, protetor e líder. Eva foi criada para ser mãe, consoladora, cuidadora e ajudadora. A própria natureza deixa bem claro que Deus ordenou funções diferentes para cada um. 1 Coríntios 11, verso 14 O homem e a mulher não têm a mesma força física. Eles são diferentes corporal e hormonalmente de várias formas bem óbvias. Uma montanha de provas empíricas e clínicas sugere fortemente que o homem e a mulher também são diferentes em outros aspectos bem importantes, inclusive aspectos sociais, emocionais e psicológicos. A atitude de reconhecer que existem essas diferenças fundamentais entre os gêneros e que o homem e a mulher foram designados para papéis diferentes pode não corresponder com a sensibilidade do feminismo moderno, mas isso é, no final das contas, o que a própria palavra de Deus diz. Deus criou o homem e a mulher de forma diferente, com um propósito, e o seu plano com relação a eles reflete essas diferenças. A Bíblia é clara ao ensinar que a mulher deve se sujeitar à autoridade do seu marido no casamento. Efésios 5, versos 22 a 24, Colossenses 3, verso 18 e 1 Pedro 3, versos 1 a 6. E que a mulher deve estar sob a autoridade e a instrução do homem na igreja. 1 Coríntios 11, versos 3 e 7 e 14, versos 34 e 35. Uma passagem importante sobre essa questão é 1 Timóteo 2, versos 11 a 15, porque nela o apóstolo Paulo defende o princípio da liderança masculina na igreja. A primeira razão que Paulo dá para esse entendimento vem da criação, não da queda. Porque primeiro foi chamado Adão e depois Eva, 1 Timóteo 2, verso 13. Portanto, o princípio da chefia masculina foi estabelecido na criação. Não foi, como alguns têm sugerido, uma consequência do pecado de Adão e, por isso, algo a ser considerado como fruto do mal. Além disso, quando a Bíblia atribui ao homem o papel da chefia na igreja e no casamento, isso reflete a impressão digital de Deus como Criador. Tenho certeza de que, se as pessoas, nos dias de hoje, simplesmente adotassem os papéis que Deus estabeleceu para cada gênero respectivo, tanto o homem quanto a mulher seriam mais felizes, a igreja seria mais saudável e os casamentos seriam mais fortes. Adão era a cabeça representativa e o arquétipo de toda a raça humana. Mas lembre-se de que, apesar de Eva ter recebido um papel de submissão, ela continuou tendo o mesmo nível espiritual e intelectual dele. Ela era sua ajudadora, não era nem sua supervisora e nem sua escrava. Ao chamá-la de ajudadora de Adão, as escrituras destacam a mutualidade e a natureza complementar da parceira. De nenhum modo, Eva era inferior a seu marido, mas ainda assim, ela recebeu um papel que era subordinado à sua liderança. Subordinado, porém, do mesmo nível? Isso mesmo! Os relacionamentos dentro da trindade exemplificam perfeitamente como a chefia e a submissão podem funcionar dentro de um relacionamento entre pessoas absolutamente iguais. Cristo, em nenhum sentido, é inferior ao Pai, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Ele subsiste eternamente na forma de Deus e igual a Deus. Filipenses 2, verso 6. Eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. O apóstolo João esclareceu isso ao máximo. Desde o eterno passado, Cristo estava com Deus e Ele mesmo era Deus. João 1, versos 1 e 2. As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituem o Deus verdadeiro da Bíblia. Todas as três são totalmente Deus e têm o nível totalmente igual, mas mesmo assim, o Filho é subordinado ao Pai. Jesus disse, Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5, verso 30. Sempre faço o que lhe agrada. João 8, verso 29. O apóstolo Paulo traçou um paralelo bem claro entre a submissão voluntária de Jesus ao seu Pai e a submissão voluntária da esposa ao seu marido. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11, verso 3. Portanto, se você imagina como duas pessoas que têm, na verdade, o mesmo nível, podem ter um relacionamento onde um é o cabeça e o outro se submete, você não precisa ir além da doutrina da trindade. O próprio Deus é o padrão para esse relacionamento. A criação de Eva estabelece um paradigma parecido para a raça humana. Aqui está um apanhado geral dele. O homem e a mulher, apesar de terem essencialmente o mesmo nível, foram criados para papéis diferentes. A mulher não é em nenhum sentido inferior ao homem, mas cada um foi claramente criado para um propósito distinto. Na economia da igreja e da família, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa à autoridade do homem. Ainda que a Bíblia também reconheça que, em um sentido completamente diferente, a mulher é exaltada acima do homem, porque ela é a manifestação viva da glória da raça criada à imagem de Deus. 1 Coríntios 11, verso 7. Essa era exatamente a posição depois da criação e antes da queda. Eva estava sob a chefia do seu marido, mesmo sendo, de muitas maneiras, uma criatura bem mais gloriosa do que ele, despertando admiração e elogios. Eles eram parceiros e companheiros, cooperadores no jardim. Deus lidou com Adão como cabeça da raça humana e Eva prestava contas ao seu marido. Longe de atribuir uma servidão insignificante a Eva ou a um estado de escravidão doméstica, esse arranjo a libertou totalmente. Esse era o paraíso verdadeiro, e Adão e Eva constituíam um microcosmo perfeito do padrão que Deus criou para a raça humana. Mas depois, tudo foi arruinado pelo pecado. De um modo trágico, Eva foi o portal involuntário pelo qual o tentador teve acesso para atacar Adão. Sua tentação O capítulo 2 de Gênesis termina com uma breve descrição da inocência do paraíso do Éden. O homem e sua mulher viviam nus e não se sentiam envergonhados. Já o capítulo 3 apresenta o tentador, a serpente. Ela é claramente Satanás, que de alguma forma se manifestou como serpente, apesar de as escrituras não identificarem essa criatura como Satanás, até o livro final do Apocalipse. Apocalipse 12, verso 9 e 20, verso 2. Satanás era um anjo que caiu em pecado, Isaías 14, verso 12 a 15, e Ezequiel 28, versos 12 a 19, fazem referência à queda de uma criatura angélica, magnífica, que é descrita como o mais alto e glorioso ser criado. Esse só pode ser Satanás. A Bíblia não narra com precisão quando a queda de Satanás aconteceu, ou quais foram as circunstâncias que a motivaram. Mas deve ter sido em algum momento, durante os acontecimentos descritos em Gênesis 2. Porque no final de Gênesis 1, toda a criação, inclusive tudo no universo visível, bem como no mundo espiritual, estava completo, intacto, impecável. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1, verso 31. No entanto, em Gênesis 3, verso 1, encontramos a serpente. Gênesis 1, verso 32. E, sem dúvida, uma das principais razões pelas quais o tentador não perdeu tempo para enganar Eva e levar seu marido a pecar. Ele queria atacar o cabeça da raça humana, antes que a raça tivesse alguma oportunidade de se multiplicar. Se ele pudesse seduzir Eva e, através disso, fazer Adão cair nesse momento, ele poderia sabotar toda a humanidade em um único ato mortal de traição contra Deus. Esse é o relato bíblico da queda, de Gênesis 3, verso 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, Era atraente aos olhos, E além disso, desejável para ela se obter discernimento, Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Satanás aproximou-se de Eva sorrateiramente. Isso resume o modo sutil com o qual ele pretendia enganá-la. Ele parece tê-la escolhido para esse engano astuto No momento em que ela não estava na companhia de Adão. Como o vaso mais fraco, longe de seu marido, Mas perto da árvore proibida, Ela estava na posição mais vulnerável possível. Observe que o que a serpente disse a ela Não era somente plausível, até que era parcialmente verdade. Comer o fruto de fato abriria os olhos dela para entender o bem e o mal. Na sua inocência, Eva era suscetível às meias verdades e às mentiras do diabo. As primeiras palavras da serpente no versículo 1 Mostram o teor de todos os seus contatos com a humanidade. Foi isto mesmo que Deus disse? O ceticismo está por trás dessa pergunta. Esse é o seu modus operandi clássico. Ele questiona a palavra de Deus, Sugerindo incerteza sobre o significado das afirmações divinas. Levantando dúvidas sobre as motivações por trás dos propósitos secretos de Deus. Ou expressando preocupação quanto à sabedoria do plano de Deus. Ele distorce o significado da palavra de Deus. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Na verdade, o mandamento de Deus tinha vindo a Adão como uma afirmação positiva. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, versos 16 a 17 A serpente lança a ordem em linguagem negativa. Não comam das árvores. Dando uma aparência de mesquinhez à expressão da rica generosidade de Deus. Ele estava deturpando de propósito o caráter e o mandamento de Deus. Provavelmente, Eva não ouviu falar da única restrição de Deus diretamente dele. Mas de seu marido. Gênesis 2, versos 16 e 17 Registra que Deus deu a proibição um pouco antes da criação dela. Na época em que Adão tinha sido o único receptor. Isso combina perfeitamente com o princípio bíblico sobre a posição de Adão como representante e cabeça de toda a raça humana. Deus o responsabilizou diretamente. A instrução de Eva e sua proteção eram de sua responsabilidade como cabeça da família. Por causa disso, quanto mais ele se afastava dela, mais ela ficava vulnerável. Em meio à alegria inocente do Éden, é óbvio que Eva não tinha ideia de que um perigo como esse existisse. Mesmo que, como parece, a serpente tenha visto ela olhar para a árvore. Eva não estava picando com isso. Deus não tinha proibido o casal de olhar para a árvore. Ao contrário da frase de Eva, em Gênesis 3, verso 3 Nem Deus tampouco tinha proibido que eles tocassem na árvore. Ela estava exagerando no rigor da restrição de Deus. Observe que ela também minimizou a severidade do aviso que havia recebido, suavizando o tom decisivo de Deus de certeza absoluta. No dia em que dele comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, verso 17 Em uma linguagem de simples potencial. Do contrário, vocês morrerão. Gênesis 3, verso 3 A esta altura, no entanto, parece que ela estava mais atrapalhada e confusa do que tudo. Não há razão para achar que Eva estivesse deturpando os fatos de propósito. Quem sabe, para sua própria proteção, para colocar uma cerca ao redor do perigo, Adão tenha aconselhado Eva a não tocar o fruto proibido. Em todo caso, Eva não estava fazendo nada de errado quando simplesmente olhou para ele. Ela deve ter ficado naturalmente curiosa. Satanás aproveitou a oportunidade para seduzi-la e por meio disso tentar Adão. Na segunda vez em que a serpente fala com Eva, ela não se limita a citar a palavra de Deus de forma errada para colocar uma distorção nela. Dessa vez, ela contradiz de forma categórica o que Deus tinha dito Adão. A palavra de Deus para Adão foi Depois, Satanás continuou a confundir Eva com sua aversão do que aconteceria se ela comesse. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Essa era outra verdade parcial. Se Eva comesse, os olhos dela seriam abertos ao conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, ela perderia sua inocência. No entanto, a maior mentira de todas estava por trás dessas palavras. É a mesma falsidade que ainda alimenta o orgulho carnal de nossa raça decaída e corrompe todos os corações humanos. É o mesmo erro que gerou a maldade do próprio Satanás. Por isso, essa mentira é a base de um universo de maldade. Vocês serão como Deus. Comer o fruto não faria com que Eva fosse como Deus. Isso faria e fez como que ela fosse como o diabo. Decaída, corrupta, condenada. Mas ela foi enganada. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Observe os desejos naturais que contribuíram para a confusão de Eva. Seus apetites naturais pareciam agradável ao paladar. Sua sensibilidade estética era atraente aos olhos e sua curiosidade intelectual desejável para dela se obter discernimento. Tudo isso consiste em impulsos bons, legítimos e saudáveis, a menos que o objeto do desejo seja pecaminoso e, então, a paixão natural se torne uma cobiça má. Isso nunca pode resultar em algo bom. Por isso, o apóstolo João nos avisa, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2, verso 16. Eva comeu e depois deu fruto para que o marido comesse. A Bíblia não diz se Adão encontrou Eva perto do fruto proibido ou se ela foi a seu encontro. De qualquer modo, pelo ato de Adão, de acordo com Romanos 5, verso 12, o pecado entrou no mundo por um homem e, pelo pecado, a morte. Assim também, a morte veio para todos os homens. Isso é conhecido como a doutrina do pecado original. Ela é uma das doutrinas mais importantes e verdadeiramente básica da teologia cristã e, por isso, com certeza, vale o esforço para entender o contexto da história de Eva. Às vezes, as pessoas perguntam por que o erro de Adão foi tão decisivo para a humanidade e a razão pela qual as escrituras tratam a desobediência de Adão como o meio pelo qual o pecado entrou no mundo. Afinal de contas, foi Eva quem realmente comeu o primeiro fruto proibido. Foi ela quem sucumbiu à tentação original, permitiu ser levada por um apelo à cobiça e desobedeceu ao mandamento de Deus. Por que a transgressão de Adão foi considerada como o pecado original? Lembre-se, em primeiro lugar, que Timóteo 2, verso 14, diz Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. O pecado de Adão foi proposital e consciente, de um modo diferente de Eva. Eva foi enganada, mas Adão escolheu participar do fruto que Eva lhe ofereceu, tendo o conhecimento pleno de que ele estava entrando em uma rebelião consciente contra Deus. Existe, no entanto, uma razão ainda mais importante pela qual o pecado de Adão, em vez do de Eva, levou à queda toda a humanidade, devido à sua posição exclusiva como cabeça da família original e, por isso, capitão de toda a raça humana. A liderança de Adão tinha uma importância particular para toda a humanidade. Deus lidou com ele como uma espécie de representante legal de si mesmo e de sua esposa e de toda a sua descendência. Quando Adão pecou, ele pecou como nosso representante diante de Deus. Quando ele caiu, nós caímos com ele. Esse é exatamente o motivo pelo qual a palavra de Deus ensina que somos nascidos em pecado. Veja Gênesis 8, verso 21, Salmos 51, verso 5 e 58, verso 3. E que todos nós participamos da culpa e da condenação de Adão. Romanos 5, verso 18. Em outras palavras, ao contrário do que muitos pensam, nós não caímos de um estado de inocência completa para o pecado individualmente por nós mesmos. Mas foi Adão que, agindo como agente e representante de toda a raça humana, mergulhou toda a humanidade de uma vez no pecado. Nas palavras de Romanos 5, verso 19. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Todos da descendência de Adão foram condenados pelas suas ações. E por isso, toda a raça humana é declarada culpada por causa do que ele fez. E não por causa do que Eva fez. É impossível entender a doutrina do pecado original se ignorarmos esse princípio da liderança de Adão. De um modo final, é impossível entender a Bíblia sem entender esse princípio vital. Em um sentido absolutamente básico, até a verdade do Evangelho se baseia nessa mesma ideia da liderança representativa. A Bíblia diz que a liderança de Adão sobre a raça humana é uma comparação exata com a liderança de Cristo sobre a raça redimida. Romano 5, verso 18. E 1 Coríntios 15, verso 22. Do mesmo modo que Adão trouxe culpa sobre nós, como nosso representante, Cristo tirou essa culpa de sobre o seu povo, tornando-se seu cabeça e representante. Ele permanece como procurador diante da ordem do direito divino e pagou o preço da culpa diante de Deus. Jesus também fez tudo o que Adão fracassou em fazer, rendendo obediência a Deus em favor do seu povo. Por isso, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5, verso 19. Em outras palavras, a justiça de Cristo é creditada como nossa, porque Ele assumiu o lugar como cabeça representativa de todos os que confiam nele. Esse é o resumo do Evangelho. Entretanto, não conclua que o pecado de Eva era justificável porque não tinha sido proposital ou não teve consequências tão profundas quanto o de Adão. O pecado de Eva foi extremamente impuro e suas ações demonstraram que ela era uma cúmplice total e disposta com Adão em sua desobediência. Incidentalmente, de modo semelhante, todos nós demonstramos pelos nossos próprios atos voluntários que a doutrina do pecado original é perfeitamente justa e razoável. Ninguém pode legitimamente remover a culpa da raça humana protestando que é injusto para as outras pessoas serem manchadas de culpa por causa do comportamento de Adão. Os nossos próprios pecados provam a nossa cumplicidade com Ele. O pecado de Eva a sujeitou à desaprovação de Deus. Ela foi tirada do paraíso do Éden e no lugar dele herdou uma vida de dor e frustração. A maldição divina contra o pecado a atingiu de um modo particular. Sua humilhação A serpente estava certa sobre uma coisa. Comer o fruto proibido abriu os olhos de Eva, de modo que ela conheceu o bem e o mal. Infelizmente, ela conheceu o mal por experiência, tornando-se uma participante voluntária do pecado e em um momento a inocência dela se foi. O resultado foi uma vergonha torturante. As escrituras descrevem essa vergonha como algumas palavras pitorescas. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3, verso 7 A famosa tentativa deles de fazer roupas de folhas de figueira é um exemplo perfeito da inadequação de todos os dispositivos que são criados para cobrir a vergonha. A religião humana, a filantropia, a educação, a melhoria pessoal e a autoestima e todas as outras tentativas, no final das contas, não conseguem camuflar a desgraça e a vergonha do nosso estado decaído. Todas as soluções criadas pelo homem têm a mesma eficiência para tirar a desonra do nosso pecado que as primeiras tentativas dos nossos primeiros pais de esconder a nudez com folhas de figueira, porque colocar uma máscara sobre a vergonha não lida literalmente ou realmente com o problema da culpa diante de Deus. O pior de tudo é que a expiação da culpa vai muito além das possibilidades de alcance pessoal do homem e da mulher decaídos. Essa foi a descoberta a que Adão e Eva chegaram quando seus olhos se abriram ao conhecimento do bem e do mal. O Senhor, com certeza, sabia tudo sobre o pecado de Adão antes mesmo dele acontecer. Não havia possibilidade de esconder a verdade e ele, certamente, não tinha que comparecer fisicamente ao jardim para descobrir o que o primeiro casal tinha feito. Mas Gênesis conta a história sobre uma perspectiva humana. Basicamente, o que lemos em Gênesis 3, 8 a 13, é o que Eva ouviu e viu. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? É evidente que a culpa dos nossos primeiros pais foi acompanhada por um senso profundo de medo, pavor e terror diante da perspectiva de prestar contas a Deus por aquilo que tinham feito. Foi por isso que eles tentaram se esconder. Como as folhas de figueira, o esconderijo deles foi inadequado para ocultá-los do olho de Deus que tudo vê. A resposta de Adão reflete o seu medo, bem como um detalhe de tristeza profunda, mas a confissão. Adão parece ter percebido que não havia como implorar pela sua inocência, mas ele nem tinha feito uma confissão completa. O que ele fez foi transferir a culpa. Ele imediatamente apontou o dedo para a pessoa mais próxima, Eva. O que também está implícito nas palavras de Adão, a mulher que me deste, é uma acusação contra Deus. O pecado corrompeu a mente de Adão tão rapidamente, que em sua transferência de culpa, ele não teve o menor medo de fazer de Deus um cúmplice do crime. A tentativa dos pecadores buscando inocência é tão típica que a epístola de Tiago no Novo Testamento nos instrui claramente. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. No entanto, Adão estava procurando, de forma sutil, colocar pelo menos um pouco de culpa no próprio Deus. Porém, Adão passou a maior parte da culpa para Eva. Deus não respondeu brigando com Adão sobre isso, mas voltando-se para Eva e confrontando-a diretamente. Obviamente, isso não era sinal de que Adão estava livre, mas sim de que o Senhor estava dando a Eva uma oportunidade de confessar a sua participação. Ela, porém, tentou simplesmente repassar a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Isso podia ser considerado como verdade. 1 Timóteo 2, verso 14 Mas a culpa da serpente não justificava o pecado dela. Novamente, o texto de Tiago 2, verso 14 nos recorda que toda vez que pecamos é porque somos tentados pela nossa própria cobiça. Não importa o meio pelo qual Satanás possa usar para nos seduzir a pecar e nem o quanto sua astúcia seja sutil. A responsabilidade pelo próprio ato continua recaindo sobre o pecador e ninguém mais. Eva não podia fugir da responsabilidade pelo que tinha feito, transferindo sua culpa. Observe, no entanto, que o Senhor não iniciou briga alguma nem se envolveu em algum diálogo posterior. As próprias palavras de Adão já tinham provas suficientes para condená-los apesar de seus esforços para evitar uma confissão completa. As desculpas deles foram tão inúteis para esconderem a culpa tanto quanto as folhas de Figueira tinham sido. Portanto, em Gênesis 3, verso 14 a 19 o Senhor simplesmente declara uma maldição abrangente encaminhada aos sucessivos culpados, primeiro a serpente, depois a Eva e finalmente o homem. Então o Senhor Deus declarou a serpente Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez e com o sofrimento você dará-lo os filhos Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará E o homem declarou Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse maldita é a terra por sua causa Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar-se das plantas do campo Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará A análise de toda maldição poderia levar muitos capítulos Com certeza exigiria mais espaço do que o razoável para um capítulo como este Nosso interesse principal de fato é o modo como a maldição se relaciona com Eva em particular Observe que a maldição tem três partes A primeira é dirigida a serpente A segunda é dirigida a Eva E a terceira a Adão Mas as três trazem consequências sérias a Eva Para perceber isso de forma clara vamos começar com a parte final que é dirigida a Adão e prosseguir de trás para frente Lembre-se em primeiro lugar que a maldição sobre Adão não se aplicava somente a ele em particular mas a toda a raça humana Igualmente, ela prometia mudanças importantes no ambiente da terra Portanto, a maldição sobre Adão tinha consequências imediatas e automáticas sobre Eva e sobre todos os seus descendentes também A perda do paraíso e a mudança bruta em toda a natureza significavam que a vida diária de Eva ficaria cheia de sofridas consequências e de igual modo a vida de Adão O seu trabalho como o dele se tornaria um fardo O suor, bem como os espinhos e os cardos E finalmente, a realidade da morte também fariam parte da sua porção na vida Por isso, a maldição sobre Adão também era uma maldição sobre Eva Acho que é importante que a menor parte da maldição é aquela que se dirige diretamente a Eva A parte de Eva está contida somente em um versículo da Bíblia e se divide em duas menores Uma consequência direta do pecado de Eva seria a multiplicação da dor e da tristeza associada ao parto A outra seria a dificuldade de relacionamento com seu marido Em outras palavras, no momento em que a maldição se dirige a Eva, em particular ela lida com os dois relacionamentos mais importantes nos quais a mulher poderia buscar naturalmente sua maior alegria O relacionamento com o marido e com os filhos A primeira parte do versículo 16 é simples e direta Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez Com o sofrimento você dará luz e filhos Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará Com certeza, no final das contas o que trouxe tristeza e sofrimento foi o pecado A expressão multiplicar o sofrimento não sugere que teria havido um grau menor de angústia ou aflição no Éden sem maldição Provavelmente, até o parto teria sido tão indolor e tão perfeito quanto todos os outros aspectos do paraíso Mas essa linguagem simplesmente acontece E reconhece que a partir daquele momento em um mundo decaído A tristeza, a dor, as dificuldades físicas fariam parte, elevariam o espaço da rotina diária da mulher E no parto, a dor e o sofrimento seriam grandemente multiplicados bem mais intensos do que as dores normais da vida diária A gravidez, que originalmente tinha o potencial para trazer o mais puro tipo de alegria e prazer seria, ao invés disso, marcada pela dor extrema e pela dificuldade A segunda parte do versículo é um pouco mais difícil de interpretar Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará Um grande esclarecimento sobre o sentido dessa expressão surge da comparação com o Gênesis 4, verso 7 que usa exatamente a mesma expressão e a mesma construção gramatical para descrever a dificuldade que temos com o pecado O pecado o ameaça à porta Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo Em outras palavras, o pecado deseja dominar você Mas em vez disso, você deve prevalecer sobre ele Usando a mesma expressão, Gênesis 3, verso 16 descreve uma dificuldade parecida que surgiria entre Eva e o seu marido Antes de Adão pecar, a liderança dele era sempre perfeitamente sábia, amável e doce Antes de Eva pecar, a submissão dela era o modelo perfeito de mansidão e modéstia Porém, o pecado mudou tudo isso A partir desse momento, ela se irritaria com a sua liderança e desejaria tirar o domínio dele A tendência dele seria reprimi-la de um modo áspero e autoritário Portanto, vemos assim que os conflitos quanto aos papéis dos gêneros vem desde os nossos primeiros pais Ele é um dos efeitos imediatos do pecado e da maldição terrível que se abateu sobre a nossa raça O paraíso foi totalmente arruinado pelo pecado Por exemplo, Eva poderia ter sido sujeitada à serpente com a qual, no final das contas, ela tinha se consentido de forma insensata Mas, em vez disso, permaneceu sob a liderança do seu marido Ela poderia ter sido totalmente destruída ou forçada a caminhar sozinha em um mundo onde a sobrevivência teria sido difícil Em vez disso, teve a permissão de ficar com Adão Que continuaria a cuidar dela e ser o seu provedor Mesmo com o relacionamento deles passando a ter conflitos que não existiam no Éden Ela continuou sendo a parceira de Adão Apesar de ter passado recentemente a ser uma pessoa proscrita um verdadeiro párea Ela manteve seu papel como esposa Na pior das hipóteses Eva poderia ter sido proibida de ter filhos Em vez disso, apesar do fato de que a experiência seria dolorosa e acompanhada de sofrimento a partir daquele momento Eva ainda seria a mãe de todos os viventes Na verdade, o seu próprio nome que lhe foi dado por Adão depois da declaração da maldição dá testemunho desse fato Adão deu à sua mulher o nome de Eva pois ela seria a mãe de toda a humanidade Gênesis 3, verso 20 Com efeito, a promessa de que Eva ainda teria filhos suavizou todos os outros aspectos da maldição Essa expectativa simples continha um raio de esperança para toda a humanidade Havia uma sugestão dentro da própria maldição que alguém da descendência de Eva finalmente venceria o mal e dissiparia a escuridão do pecado Eva, que despertou todo um mundo de maldade pela sua desobediência a partir daquele instante por meio da sua descendência daria a luz a um salvador Essa esperança poderosa já lhe tinha sido dada na parte da maldição onde o Senhor se dirigiu à serpente Sua expectativa A maldição de Deus sobre a serpente foi a mais severa de todas No sentido mais literal e óbvio ela parece ter sido dirigida ao réptil real Mas lembre-se esse réptil, de alguma forma tinha sido habitado ou controlado por Satanás Por isso, a importância real da maldição na verdade, vai além da cobra e da sua espécie Sua mensagem principal é uma sentença sinistra de condenação sobre o próprio Satanás Ainda assim, a maldição traz consequências importantes sobre a serpente literal e sobre a sua espécie Não ignore o fato de que o Senhor declara implicitamente que todos os rebanhos domésticos todos os animais selvagens tinham sido amaldiçoados Gênesis 3, verso 14 Certamente, Deus não tinha culpado o reino animal pelo pecado de Adão A Bíblia nunca retrata os animais como seres moralmente conscientes e essa passagem não foge à regra Mesmo no caso da serpente a culpa recai sobre o espírito satânico que usou a forma do réptil e não sobre o animal em questão Mas amaldiçoou os animais por causa do pecado de Adão Em outras palavras, a maldição sobre eles era parte do juízo de Deus sobre Adão Lembre-se de que a maldição teve ramificações negativas para todo o ambiente de Adão O mal é infeccioso e portanto, quando Adão pecou todo o seu domínio foi manchado O longo alcance da maldição reflete essa verdade Essa é a razão pela qual no versículo 17 o Senhor amaldiçoou até a terra Obviamente, o reino animal seria sujeito da mesma forma aos vários efeitos abrangentes da rebelião de Adão Daquele momento em diante todo animal selvagem viveria em um mundo decadente e agonizante Eles também estariam sujeitos à doença, à destruição calamidade, morte e vários outros sofrimentos Todos consistindo em efeitos da presença do mal Por isso os animais foram também incluídos na maldição de Deus Eles foram destinados a sofrer as desgraças que o pecado de Adão tinha trazido ao seu ambiente Tudo isso era grande parte do julgamento sobre Adão Um lembrete constante para ele sobre o desagrado de Deus diante do seu pecado No entanto, a serpente seria mais amaldiçoada do que todas as espécies limitada a se rastejar sob seu ventre no pó Isso parece sugerir que esses animais no princípio tinham pernas Não temos uma descrição física da serpente antes da maldição Mas ela poderia muito bem ter sido uma criatura magnífica e sofisticada Porém, a partir daquele instante todas as serpentes seriam rebaixadas ao pó condenadas a se arrastar sobre a terra e, portanto, incapazes de evitar a ingestão de todo tipo de imundícia junto com a sua comida Apesar de toda a glória dessa criatura antes da queda depois dela passaria a ter uma forma que significava a abominação do tentador que habitou dentro de si Além disso, a serpente levaria para sempre o estigma do desprezo humano Os efeitos reais dessa sentença são bem claros no ódio quase unânime da espécie humana dirigido a cobras Nenhuma outra criatura desperta tanta repousa Entretanto, repetimos que o sentido total desse contexto realmente vai além do réptil e se dirige ao espírito satânico que o controlou A degradação da serpente simplesmente espelha e exemplifica a própria expulsão de Satanás do céu Como você caiu dos céus Ó estrela da manhã Filho da alvorada Como foi atirado à terra Você que derrubava as nações Isaías 14, verso 12 O ódio da humanidade igualmente se aplica a Satanás Apesar da nossa raça ser decaída e alinhada espiritualmente com Satanás contra Deus João 8, verso 44 O próprio diabo é uma afronta e uma desgraça entre os filhos de Eva As pessoas via de regra repudiam Satanás e suas representações Mas isso não esgota totalmente o significado da passagem As importantes consequências espirituais da maldição contra a serpente são ainda mais profundas do que isso e eu acredito que Eva soube entender de alguma maneira Geralmente nos referimos a Gênesis 3, verso 15 como o proto-evangelismo significando literalmente o primeiro evangelho Esse é o primeiro vislumbre de boas notícias para a humanidade decaída E ela chega a nós nas primeiras palavras da maldição de Deus Ele diz ao espírito mal que habita na cobra porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Mesmo estando em forma de uma maldição contra a serpente essa parte da maldição era um raio brilhante de luz para Eva Aqui estava uma promessa explícita de que a semente dela feriria a cabeça do maligno Ela poderia não ter entendido toda a extensão da promessa divina oculta nessas palavras mas dificilmente deixou de se encher de coragem com o que o viu Em primeiro lugar a simples menção da semente dela indicava que ela teria filhos e a oportunidade de constituir uma família Naquela hora ela sabia no mínimo que não seria destruída de forma instantânea e bruta por causa do seu pecado Ela não seria relegada a uma condenação absoluta ao lado da serpente Em vez disso Eva com certeza entendeu que a mensagem vinha da imensa graça e misericórdia da parte de Deus Ela ainda teria a oportunidade de ser a mãe da raça humana Além disso Deus garantiria que a inimizade existiria perpetuamente entre os descendentes de Eva e aquela criatura má Na perspectiva de Eva tudo isso era claramente uma boa notícia No entanto a promessa de que sua semente feriria a cabeça da serpente era melhor ainda Isso era uma garantia de que a sua raça não seria subjugada irremediavelmente ao domínio do maligno para sempre Na verdade tendo Eva entendido isso totalmente ou não essa maldição contra a serpente dava uma pista de que havia uma solução final para o pecado dela dando a Eva uma razão para esperar que algum dia um de seus descendentes daria um golpe esmagador na cabeça do tentador destruindo totalmente e de forma definitiva o ser diabólico e toda sua influência e por consequência aniquilando toda a maldade que ela tinha ajudado a iniciar Não se engane esse é o significado exato dessas palavras A maldição contra a serpente trazia uma promessa para Eva A semente dela esmagaria a cabeça da serpente Sua própria descendência destruiria o destruidor Esse sentido de Gênesis 3 verso 15 reflete a verdadeira intenção de Deus e esse fato é esclarecido de forma absoluta por toda a escritura De fato é trama principal que o restante das escrituras conta Por exemplo existe um eco dessa mesma expressão em Romanos 16 verso 20 Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês diz Hebreus 2 verso 14 que Cristo o qual com certeza é o eterno Deus da paz assumiu a forma humana literalmente tornou-se um descendente de Eva para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte isto é o diabo Lemos em João 3 verso 8 Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo Assim Cristo que foi originalmente nascido de mulher Galatas 4 verso 4 a descendência de uma virgem e Deus em forma humana literalmente cumpriu essa promessa que a semente da mulher quebraria a cabeça da serpente Até que ponto Eva realmente entendeu isso? A Bíblia não diz mas parece claro que ela se apegou à esperança de que finalmente alguém de sua própria descendência feriria seu inimigo mortal Tomando emprestado as palavras de um contexto um pouco diferente ela parecia sentir que a sua espécie pela graça de Deus seria salva dando a luz filhos 1 Timóteo 2 verso 15 Não podemos ter certeza de que a sua profunda inimizade com relação ao tentador nunca tenha vacilado enquanto esteve viva Eva deve ter desejado ansiosamente ver o dia em que um de seus filhos esmagaria sua cabeça A prova dessa esperança se vê na sua grande alegria em ter seu primogênito Em Gênesis 4 verso 1 temos a descrição do nascimento de Caim o filho mais velho de Eva Ela disse Com o auxílio do Senhor tive um filho homem A expressão hebraica poderia ser traduzida literalmente adquirir um homem Alguns comentaristas sugerem que talvez ela tenha achado que Caim era Deus encarnado o Redentor prometido A Bíblia nos dá poucas razões para pensar que a esperança estivesse altamente desenvolvida de fato se ela até supôs que Caim seria sua semente prometida ela ficou profundamente decepcionada ele esmagou o coração de sua mãe em vez da cabeça da serpente ao assassinar Abel seu irmão mais novo seja qual for o significado daquela expressão em Gênesis 4 verso 1 ela é de qualquer modo uma expressão clara de esperança e alegria por causa da graça da compaixão da bondade e do perdão de Deus que foram dirigidos a ela um tom de grande alegria está presente nisso com o auxílio do Senhor tive um filho homem fica claro também que sua esperança foi caracterizada em seus próprios filhos ela os ouvia como provas da bondade de Deus e lembretes da promessa de que a sua semente seria o instrumento pela qual se daria a destruição final do tentador de fato quando Eva deu a luz a Sete depois de Caim ter despedaçado seu coração assassinando Abel a palavra de Deus diz que ela o chamou Sete quer dizer o escolhido dizendo Deus me concedeu um filho no lugar de Abel visto que Caim o matou Gênesis 4 verso 25 a referência a semente escolhida realmente sugere que o coração de Eva tinha tomado posse da promessa oculta na maldição e que ela cultivava a esperança imortal de que um dia sua própria semente cumpriria essa promessa será que Adão e Eva foram salvos? acredito que sim a graça de Deus é exemplificada pelo modo que ele fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher Gênesis 3 verso 21 para que ele fizesse isso alguns animais teriam de ser abatidos desse modo o primeiro sacrifício de sangue de todos os tempos foi feito pela mão de Deus em favor deles além disso oculta na declaração de Deus de que a semente da mulher derrotaria a serpente estava uma promessa de que o seu pecado e todas as consequências dele seriam um dia derrotadas e a culpa dele seria erradicada por meio da perspectiva do novo testamento ficamos sabendo que essa promessa incluía o envio do próprio filho de Deus para desfazer o que o pecado de Adão tinha feito eles acreditaram naquela promessa até onde puderam entender as escrituras registram que Sete fundou uma linhagem de pessoas que temiam a Deus também a Sete nasceu um filho a quem deram o nome de Enos nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor Gênesis 4 verso 26 de onde veio esse conhecimento do Senhor obviamente de Adão e Eva que tinha um conhecimento mais direto e ocular do que qualquer outra pessoa desde a queda essa semente piedosa que perdura na fé de milhões até hoje deve-se em grande parte ao seu legado felizmente para Eva isso provará ser ao final um legado infinitamente maior do que o seu pecado afinal de contas o céu ficará lotado com a sua descendência redimida e ele ficará eternamente ocupado com uma celebração da obra da sua semente capítulo 2 Sara esperando contra a esperança e também a própria Sara apesar de estéreo e avançada em idade recebeu poder para gerar um filho porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa hebreus 11 verso 11 sejamos honestos há momentos no relato bíblico em que Sara nos parece um pouco megera ela era a mulher do grande patriarca Abraão então temos a tendência de pensar nela com um nível de dignidade e honra mas ao ler o relato bíblico de sua vida é impossível deixar de notar que ela às vezes comportou-se mal Sara tinha ataques de raiva sabia como ser manipuladora e sabe-se que até cometeu atos de maldade em um momento ou outro exemplificou praticamente todas as características que são associados ao tipo caricato da mulher impertinente sabia ser impaciente temperamental conivente intratável cruel descuidada rabugenta ciumenta imprevisível insensata chorona queixosa ou murmuradora estava longe de ser sempre o modelo perfeito da graça e da mansidão piedosa na verdade há pistas de que ela pode ter sido exemplo de beleza mimada uma protagonista clássica o nome que lhe foi dado no nascimento Sarai significa minha princesa seu nome não foi mudado até ela completar 90 anos de acordo com Gênesis 17 verso 15 a bíblia comenta várias vezes como ela era estonteantemente atraente em todo lugar ria recebia favor e privilégio instantaneamente por causa de sua boa aparência esse tipo de coisa pode mimar a melhor das mulheres falando nisso o relato bíblico da vida de Sara não começa de fato até quando ela já tinha 65 anos surpreendentemente mesmo com essa idade a sua beleza física era tão marcante que Abraão regularmente achava que os outros homens poderosos gostariam de tê-la em seu harém e ele estava certo primeiro um faraó depois um rei sem perceberem que ela era esposa de Abraão tinham planos de pagar seu dote para que ela fosse sua esposa até hoje Sara é lembrada pela sua beleza lendária uma tradição muçulmana famosa ensina que Sara era parecida com Eva isso é especialmente importante à luz de outra tradição muçulmana que diz que ela deu a Eva dois terços de toda beleza e depois dividiu o restante com todas as outras mulheres mas não é preciso embelezar o glamour de Sara com fábulas só pelo relato bíblico já fica claro que ela era uma mulher extraordinariamente linda desde a época em que se casou com Abraão Sara desejou algo acima de tudo queria era ter um filho mas ela foi estéreo por todos os seus anos de fertilidade na verdade essa é a primeira coisa que as escrituras mencionam sobre ela depois de registrar que Abraão a desposou em Gênesis 11 verso 29 o versículo 30 diz ora Sarai era estéreo e não tinha filhos ela obviamente foi torturada por não ter filhos todo o episódio registrado de mau humor ou conflito dentro de seu lar era relacionado às suas frustrações por sua própria esterilidade isso a consumia ela passou anos no aperto da frustração e da depressão por causa disso queria desesperadamente ser mãe mas finalmente concluiu que o próprio Deus é quem tinha a impedido de ter filhos Gênesis 16 verso 2 Sara queria tanto que seu marido tivesse um herdeiro que elaborou um esquema imoral injusto e totalmente insensato ela precipitadamente convenceu Abrão que se tornasse pai a partir de sua própria escrava doméstica de forma previsível as consequências desse plano são tão carnal quase destruíram a sua vida e parecia deixar uma cicatriz duradoura na sua personalidade sua amargura ferveu por 13 anos e ela finalmente convenceu Abrão a descartar a outra mulher junto com a criança que havia sido gerada a pedido dela os defeitos de Sara são suficientemente óbvios ela certamente era decaída sua fé às vezes era fraca seu próprio coração às vezes fazia-lhe perder o rumo essas fraquezas eram gritantes e inegáveis se tudo o que soubéssemos dela fosse isso poderíamos ser tentado a retratá-la como uma mulher autoritária incansavelmente egocêntrica e temperamental ela não era sempre o tipo de pessoa que naturalmente desperta simpatia e compreensão felizmente Sara era muito mais do que isso ela tinha qualidades importantes mesmo também tendo defeitos notórios a bíblia sempre a elogia por sua firmeza e fé o apóstolo Pedro recorreu a ela como modelo principal da maneira pela qual toda mulher deve ser submissa a liderança de seu marido ainda que haja esses momentos terríveis de petulância e até mesmo de crueldade lembremos-nos de que Sara era uma criatura cheia de conflitos e de carne e osso como nós sua vida em geral caracteriza-se pela humildade mansidão hospitalidade fidelidade afeto profundo pelo marido amor sincero com relação a Deus e pela esperança que nunca morre exemplo de contrastes e contradições Sara era de fato uma mulher extraordinária apesar de ter dado à luz somente um filho e de não ter sido mãe até bem depois da idade fértil normal ela é a matriarca principal da história hebraica apesar de sua fidelidade perseverante ser um dos aspectos mais exemplares do seu caráter o erro mais crasso de sua vida envolveu um ato de infidelidade enorme às vezes ela vacilou mas no final perseverou contra os obstáculos incríveis e a firmeza da sua fé se tornou a característica principal do seu legado na verdade o novo testamento a consagra a galeria dos heróis da fé porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa Hebreus 11 verso 11 o espetáculo completo da fé incrível de Sara não se torna realmente evidente até o momento em que observamos os vários obstáculos aparentemente intransponíveis àquela fé sua criação em Ur dos Caldeus Sara era a meia-irmã de seu marido Abraão em Gênesis 20 verso 12 Abraão descreve para o rei Abimeleque o parentesco com a sua mulher na verdade ela é minha irmã por parte de pai mas não por parte de mãe e veio a ser minha mulher Terá era pai dos dois e Sara era dez anos mais nova que Abraão Gênesis 17 verso 7 não se sabe o nome de nenhuma das mães deles a propósito esse tipo de relacionamento conjugal de meio-irmãos não era considerado incestuoso na época de Abraão o irmão de Abraão Naor casou-se com uma sobrinha e tanto Isaac quanto Jacó se casaram com primas esses casamentos com parentes próximos estavam longe de serem comuns ou escandalosos na época dos patriarcas igualmente nas épocas anteriores estendendo-se até a criação obviamente já que Adão e Eva eram os únicos homens que Deus criou de forma original foi essencial no princípio que alguns descendentes de Adão se casassem com seus próprios irmãos as escrituras não fazem restrição alguma contra casamento com sanguíneos o matrimônio entre parentes próximos até bem depois da época de Abraão sem dúvida uma das principais razões do Senhor ter proibido finalmente essa prática foi por causa do acúmulo de mutações na herança genética humana quando você começa com duas pessoas geneticamente perfeitas não há risco algum de defeitos hereditários foi bem aos poucos que surgiram os perigos associados à consanguinidade por isso não houve proibição alguma contra o incesto até a época de Moisés Levítico 18 versos 6 a 18 e 20 versos 17 a 21 proibiu categoricamente vários tipos de incesto incluindo o casamento entre meio-irmãos mas os patriarcas não devem ser avaliados por leis que só foram transmitidas depois de muitas gerações não era pecado para Abraão tomar Sara como sua esposa as escrituras não dizem praticamente nada sobre os anos iniciais de seu casamento na verdade tudo o que sabemos sobre aquela época da vida deles era a verdade amarga que foi perpetuamente gravada na consciência da própria Sara Ora Sara era estéreo não tinha filhos esta afirmação resume tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre os primeiros 65 anos da vida de Sara não é à toa que ela tinha momentos de frustração e ressentimento de vez em quando observe que o relato bíblico da vida de Abraão de forma semelhante não se inicia de fato até ele completar 75 anos tudo o que sabemos é que eles nasceram e foram criados na Suméria na Baixa Mesopotâmia perto da confluência dos rios Tigre e Eufrates essa região fica próxima da cabeceira do Golfo Pérsico que constitui parte do Iraque atual a cidade natal de Abraão era um centro urbano conhecido como Ur dos Caldeus Ur era o centro de uma cultura pagã sofisticada Sari e Abraão certamente moraram lá durante o apogeu do seu poder e riqueza o governo da cidade era uma teocracia supersticiosa supostamente sob autoridade do Deus Lua Babilônico essa era a mesma cultura que construiu os famosos Zigurates torres escalonadas sobre as quais eram erigidos os templos pagãos Abraão pode ter tido algum conhecimento sobre o Deus verdadeiro transmitido por meio de seus antepassados afinal de contas ele era somente da nona geração depois de Sem filho de Noé mas por ter crescido em uma cultura pagã ele mesmo tinha sido pagão até que o Senhor o mandou sair de Ur Josué 24 verso 2 é óbvio que as culturas mundiais do tempo de Abraão eram altamente paganizadas mesmo antes do episódio da Torre de Babel o amor pela verdade estava realmente em queda livre por muitas gerações na época em que Abraão entra em cena a adoração idólatra dominava completamente todas as culturas mundiais entretanto ainda havia um remanescente disperso de verdadeiros crentes é totalmente provável que houvesse famílias fiéis e espalhadas em meio a população que ainda conheciam e adoravam a Iavé tendo mantido sua fé através de gerações desde a época de Noé por exemplo a julgar pelos detalhes trazidos pelo livro de Jó incluindo a duração de sua vida ele era praticamente um contemporâneo de Abrão Jó e seus amigos apesar de serem péssimos conselheiros tinham um conhecimento abrangente do Deus de seus antepassados eles moravam na terra de Us não se sabe ao certo a localização exata dessa cidade mas ela era claramente e ficava no oriente médio Jeremias 25 verso 20 mesmo não sendo na vizinhança de Ur dos Caldeus onde a família de Abrão morava portanto o remanescente que ainda adorava Iavé não se restringia a um só local ou a uma só família na verdade no relato bíblico da vida de Abraão também somos apresentados a Melquisedeque Gênesis 14 verso 18 ele representava uma ordem de sacerdotes itinerantes que conheciam o Deus verdadeiro e o serviam Abraão conheceu Melquisedeque em algum lugar da região do Mar Morto claramente alguns dos vários remanescentes fiéis a adoração de Iavé de fato existiam na época de Abraão o propósito de Deus na escolha e na chamada de Abraão era fazer dele o pai de uma grande nação que seria sua testemunha para o mundo essa nação Israel teria uma aliança formal com Iavé por meio dela a verdade seria mantida viva e seria preservada perpetuamente a Bíblia diz que os oráculos de Deus foram confiados a eles Romanos 3 verso 2 ou seja que os profetas surgiriam da nação que veio de Abraão por meio deles as escrituras seriam entregues ao mundo Deus habitaria no meio deles e erigiria o seu santuário entre eles pela sua linhagem surgiria um libertador o Messias e nele todas as nações seriam abençoadas Gênesis 18 verso 18 Sara obviamente tinha um papel importante nesse plano Abraão Abraão nunca poderia ser o patriarca de uma grande nação se ela não fosse a mãe de sua descendência ela certamente tinha noção das promessas de Deus a Abraão no entanto enquanto continuasse sem filhos a sensação de que tudo de algum modo dependia dela deve ter exercido uma pressão sobre si como um grande fardo em seus ombros sua jornada rumo a terra da promessa aparentemente enquanto Abraão ainda era moço e morava em Ur o Senhor falou com ele dizendo sai da tua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei Gênesis 12 verso 1 Abraão obedeceu e Hebreus 11 8 elogia pela sua obediência pela fé Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança embora não soubesse para onde estava indo porém a jornada era longa e lenta parece que Abraão não se separou imediatamente de sua família e da casa de seu pai em vez disso levou o pai com ele a princípio Abraão pode ter sido relutante em romper os laços com Terá seu pai na verdade pelo modo como as escrituras contam a primeira parte da peregrinação de Ur dos Caldeus parece que o pai de Abraão Terá ainda estava agindo como o cabeça da família estendida Terá tomou seu filho Abraão seu neto Ló filho de Arã e sua nora Sarai mulher de seu filho Abraão e juntos partilham de Ur dos Caldeus para Canaã mas ao chegarem a Arã estabeleceram-se ali Gênesis 11 verso 31 claramente Terá ainda estava no comando a Bíblia o retrata como líder da jornada com Abraão Sara e Ló Arreboque no entanto a primeira parte longa da jornada terminou em Arã a mais de mil quilômetros a noroeste seguindo a grosso modo o curso do rio Frates talvez Terá estivesse velho demais para seguir viagem não sabemos por quanto tempo Abraão e Sara permaneceram em Arã mas eles não saíram de lá até a morte de seu pai e com essa certeza levou algum tempo a escritura diz que Terá tinha mais de 200 anos de idade quando morreu e Abraão tinha 75 quando finalmente saiu de Arã rumo a terra prometida isso significa que Sara já tinha 65 anos a idade considerada pela maioria como a ideal para se aposentar Sara não era de forma alguma uma mulher jovem até mesmo pelos padrões da era patriarcal quando as pessoas obviamente viviam muito mais e continuavam ágeis saudáveis e fortes bem depois dos 60 anos a vida nômade parecia difícil para alguém com 65 anos e além do mais não há nenhum sinal de que ela tinha alguma relutância ou não estivesse disposta a ir com Abraão para uma terra que nenhum dos dois tivesse visto na verdade o que sabemos de Sara sugere que longe de reclamar ela foi com disposição alegria e entusiasmo junto com Abraão ela era totalmente dedicada ao seu marido sabendo que Deus queria fazer dele o pai de uma grande nação ela desejava profunda e sinceramente dar à luz a criança que colocaria esse processo em ação ao sair de Arã depois de sepultar seu pai Abraão ainda tinha uma caravana bem grande a Bíblia nos diz levou sua mulher Sarai seu sobrinho Ló todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Arã e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Gênesis 12 verso 5 esse relato sugere que a parte final da jornada rumo a Canaã foi direta e sem interrupções ela consistiu em um pouco mais de 560 km a pé fazendo a jornada desde Ur totalizar mais de 1600 km com uma grande caravana deslocando-se de 13 a 16 km em um dia típico a viagem de Arã para Canaã teria levado somente de 6 a 7 semanas Abraão não parece ter parado até chegar a Betel uma área fértil com fontes abundantes o primeiro feito de Abraão ao chegar lá foi construir um altar de pedra naquela época o senhor também apareceu a Abraão ele ampliou suas promessas originais a ele nesse momento acrescentando que daria toda a terra circunvizinha aos seus descendentes apesar de Abraão e Sara continuarem nômades e ociosos pelo restante dos seus dias esse lugar e o seu altar permaneceram como a âncora deles esse também era o mesmo lugar onde o neto de Abraão Jacó teria um encontro com Iavé e teria aquele sonho famoso sobre uma escada que chegava ao céu no entanto as circunstâncias rapidamente forçaram Abraão a continuar a viagem rumo ao sul houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo pois a fome era rigorosa Gênesis 12 verso 10 foi naquele lugar que pela primeira vez Abraão tentou apresentar Sara como sua irmã ele fez isso por medo de que se Faraó soubesse que ela era sua esposa ele poderia matá-lo para desposar Sara a grande fé de Abraão vacilou de alguma forma nesse momento ele sucumbiu ao medo dos homens se tão somente tivesse confiado Deus teria protegido Sara como de qualquer modo ele acabou fazendo porém as escrituras dizem que antes mesmo deles entrarem no Egito Abraão conversou com Sara sobre os perigos que esse lugar apresentava para um homem com uma mulher bonita quando os egípcios a virem dirão esta é a mulher dele e me matarão mas deixarão você viva Gênesis 12 verso 12 e assim diante da sugestão de Abraão ela concordou de se apresentar como sua irmã a motivação de Abraão era egoísta e covarde e o esquema refletia uma fraqueza séria na sua fé mas a devoção de Sara ao seu marido mesmo assim é recomendável e Deus a honrou por isso os mordomos de Faraó a viram e a recomendaram para Faraó trazendo-a para sua casa as escrituras dizem que Faraó demonstrou graça para o irmão Abraão por causa de Sara ampliando seu rebanho aparentemente preparando o caminho para pedir a mão dela em casamento enquanto isso pela providência de Deus Faraó não a violou para garantir que ele não fizesse isso o senhor perturbou a casa de Faraó com grandes pragas de algum modo Faraó descobriu a razão das pragas e ele confrontou Abraão com seu engano expulsando o patriarca e a sua esposa do Egito Gênesis 12 verso 19 e 20 mesmo assim Faraó preocupado com coisas mais urgentes não fez nenhum mal aos dois e quando Abraão saiu do Egito o favor de Faraó com relação a Sara tinha feito de Abraão um homem bem rico Gênesis 13 verso 2 ele e Sara voltaram a Betel onde pela primeira vez tinham construído um altar ali Abraão invocou o nome do senhor a partir daí o próprio senhor seria sua habitação junto com Sara ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha viveu em tendas enquanto esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto e edificador é Deus Hebreus 11 versos 9 e 10 esse é um resumo tão bom como a vida terrena que Sara herdou quando ela caminhou em fé para seguir seu marido uma inconveniência terrena sua visada pela promessa de benção eterna seu anseio pela benção prometida lembre-se de que tanto Abraão quanto Sara vieram de um ambiente urbano não eram como geralmente se supõe nômades ou beduínos por vagarem por toda a vida sendo tudo o que sabiam fazer tenha em mente que eles não tinham começado a peregrinar até Abraão ter mais de 70 anos e Sara mais de 60 Sara não estava acostumada com a vida na estrada era uma coisa para a qual teve que se habituar o que alimentava a disposição de Sara de sair de toda a vizinhança conhecida cortar os laços de família e se dedicar a uma vida de peregrinação sem raízes observe o caráter da promessa imensa que Deus tinha feito a Abraão farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma benção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Gênesis 12 versos 2 e 3 essa é a primeira referência registrada à aliança abrâmica um pacto formal que Deus fez com Abraão e com seus descendentes para sempre a promessa de Deus era incondicional e literalmente ilimitada quanto às suas bênçãos Deus abençoaria Abraão faria dele uma bênção e um veículo por meio do qual a bênção viria a todo mundo Galatas 3 versos 9 a 14 a bênção prometida até tinha consequências eternas em outras palavras a redenção do pecado e o meio da salvação do julgamento divino era um elemento integral da promessa Galatas 3 verso 8 e 16 verso 17 Sara entendeu a promessa de acordo com a Bíblia ela creu nela a partir da perspectiva do novo testamento sabemos sem sombra de dúvidas que o conserto que Deus fez com Abraão era uma afirmação da mesma promessa messiânica que já havia sido feita com Eva no jardim quando ele declarou que a sua semente esmagaria a cabeça da serpente do mesmo modo que Cristo era a semente da mulher que vence a serpente ele também é a semente de Abraão pelo qual todo o mundo seria abençoado Paulo escreveu assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente a escritura não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos mas ao seu descendente dando a entender que se trata de um só isto é Cristo Galatas 3 verso 16 essa mesma promessa é o tema central que se estende por todo o evangelho desde Gênesis 3 até o seu cumprimento final nos capítulos que encerram o Apocalipse Abraão foi o canal humano pelo qual o mundo veria o derramamento do plano redentor de Deus ele entendeu isso Sara também entendeu e abraçou ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa Hebreus 11 verso 11 no entanto apesar da sua fé ela sabia pela perspectiva humana que seus longos anos de esterilidade já eram motivo de grande preocupação como uma ameaça contra o cumprimento do pacto divino Sara deve ter refletido constantemente sobre essas coisas e à medida que o tempo ia passando o peso de seu fardo só aumentava mesmo assim Deus continuava a lhe dar razões para ter esperança em Gênesis 15 verso 7 a 21 Iavé reafirmou e ampliou sua promessa a Abraão depois confirmou formalmente a aliança é importante que o versículo 12 diz que um sono profundo caiu sobre Abraão depois o Senhor por si só deu andamento a cerimônia do pacto a propósito a palavra hebraica usada no versículo 12 é a mesma que descreve o sono profundo que Abraão teve quando o Senhor extraiu sua costela para criar Eva esse detalhe sobre o sono de Abraão é relatado para destacar que a aliança é completamente incondicional a aliança era uma promessa unilateral de Deus a Abraão sobre o que ele ia ver faria ele não exigiu nada de Abraão nem de Sara era uma aliança completamente unilateral se Sara simplesmente tivesse percebido essa verdade e aceitado todo o seu fardo teria imediatamente caído de seus ombros sua insensatez na questão de Iagar em vez disso Sara decidiu elaborar um esquema que era tão insensato e tão completamente carnal que ela se arrependeu disso pelo resto de sua vida na verdade as consequências perversas desse ato em particular tiveram desdobramentos inacreditavelmente profundos francamente alguns conflitos que observamos no Oriente Médio nos dias atuais tem sua origem no esquema imprudente para tentar arranjar uma solução humana para o seu dilema de forma justa a partir de um ponto de vista completamente humano podemos entender o desespero de Sara passaram-se dez anos de esterilidade depois que Abraão e Sara chegaram em Canaã Sara naquela época tinha 77 anos havia passado pela menopausa e ainda não tinha filhos se Deus planejava fazer dela a mãe do herdeiro de Abraão por que isso ainda não acontecera? era natural para ela pensar que Deus estava se recusando a lhe dar filhos na verdade ele estava mesmo quando chegou o tempo dele para que a promessa se cumprisse ninguém seria capaz de negar o que foi realmente obra de Deus seu plano em todo o tempo era que Sara tivesse seu primeiro filho na velhice depois que toda perspectiva de um cumprimento natural da profecia fosse esgotada e depois que toda razão terrena para ter esperança tivesse morrido completamente desse modo Yavé demonstraria o seu poder porém enquanto refletia sobre as suas circunstâncias Sara chegou à conclusão de que um tipo de maternidade substitutiva seria a única solução possível para a sua situação difícil se a promessa de Deus a Abraão fosse se cumprir em algum momento ele tinha de ter filhos de alguma maneira foi assim que Sara tomou a iniciativa de tentar arquitetar um cumprimento da promessa divina a Abraão sem saber ela quis assumir o papel de Deus Sara tinha uma serva chamada Agar que foi adquirida durante o seu tempo no Egito ela aparentemente achou que já que Agar era de sua propriedade se Abraão tivesse um filho com ela ele na prática seria de Sara Sara disse a Abraão já que o senhor me impediu de ter filhos possua a minha serva talvez eu possa formar família por meio dela Abraão entendeu a proposta de Sarai esse foi o primeiro caso de poligamia registrado na Bíblia envolvendo um homem justo o primeiro bígamo no registro bíblico tinha sido Lameleque era um descendente ruim de Caim ele não deve ser confundido com outro Lameque descrito em Gênesis 5 versos 25 e 29 que era pai de Noé e que descendia da linhagem de Sete Abraão tomou uma concumbina a pedido de sua esposa Sarai sua mulher e entregou sua serva egípcia a Agar a Abraão esse foi um precedente infeliz para um patriarca de uma nação abrir nas gerações seguintes Jacó seria enganado pelo seu tio para casar-se tanto com Leia quanto com Raquel Davi teria concumbinas e Salomão levaria a poligamia a um extremo quase inacreditável mantendo um harem com mais de mil mulheres 1 Reis 11 versos 1 a 3 mas o desígnio de Deus para o casamento era a monogamia desde o princípio o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne Mateus 19 versos 4 e 5 Paulo de modo semelhante explicou claramente qual é o ideal de Deus para o casamento cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido 1 Coríntios 7 verso 2 a desobediência a esse padrão sempre levou a péssimas consequências o coração polígamo de Davi o levou ao pecado com Bate-seba o desejo de Salomão de possuir várias mulheres o destruiu e dividiu seu reino 1 Reis 11 verso 4 nada de bom veio de qualquer violação do princípio da monogamia de uma só carne a união de Abraão com Agar não foi diferente logo que Agar ficou grávida Sara descobriu que isso tinha sido um grave engano de uma hora para outra sua serva tornou-se arrogante e briguenta quando Agar se viu grávida começou a olhar com desprezo para sua senhora Gênesis 16 verso 4 nessa passagem então vemos o primeiro surto de Sara caia sobre você a afronta que venho sofrendo coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou despreza-me que o senhor seja o juiz entre mim e você é verdade que Sara esteva sendo ridícula todo esse plano sórdido foi afinal de contas sua grande ideia sim como cabeça espiritual do lar Abrão deveria ter rejeitado o plano de Sara na hora mas mesmo assim não é muito justo colocar toda a culpa nele por outro lado essa crise de Sara foi provocada por Agar de propósito o seu tratamento desrespeitoso a Sara era completamente indesculpável sem sombra de dúvidas Agar sabia muito bem sobre a tristeza extrema que ela tinha por causa de sua esterilidade naquele momento ela estava colocando sal na ferida de Sara de propósito já que Agar era a serva e Sara estava no comando esse foi o tipo mais descarado de desaforo proposital uma parte do livro de provérbios lida exatamente com essa situação três coisas fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar o escravo que se torna rei o insensato farto de comida a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora capítulo 30 versos 21 e 23 a verdade no entanto é que todas as partes envolvidas nessa questão eram culpadas e todas elas acabaram colhendo frutos amargos do que semearam Abraão reconheceu a legitimidade da denúncia de Sara ele poderia ter sido sábio para se envolver como mediador e buscar uma solução que fosse justa para as duas mulheres mas diante da disposição de Sara naquele momento ele fez o que a maioria dos maridos provavelmente faria e simplesmente deixou Sara lidar com Agar a sua própria maneira respondeu Abraão a Sara sua serva está em suas mãos faça com ela o que achar melhor então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo Gênesis 16 verso 6 para entender a frustração extrema de Sara vamos seguir Agar por um momento observe primeiro que apesar de Sara ter maltratado sua serva o senhor demonstrou uma graça extrema com Agar o anjo do senhor a acompanhou com toda a probabilidade esse não era um anjo criado mas uma manifestação visível de Iavé em forma de anjo ou de homem sou inclinado a pensar que esse anjo era na verdade o filho de Deus antes de vir ao mundo encontramos esse mesmo anjo várias vezes no antigo testamento inclusive em Gênesis 22 verso 11 18 Êxodo 3 versos 2 e 5 e 1 reis 19 versos 5 e 7 observe que ele falou Agar na primeira pessoa como Iavé e não na terceira como um mensageiro angélico falando em nome de Iavé suas palavras a Agar foram gentis e cheias de misericórdia ele primeiramente a abordou perguntando de onde ela vinha e para onde ia no entanto dirigiu-se diretamente a ela como Agar serva de Sara tanto para deixar claro que ele sabia exatamente quem ela era quanto para recordá-la do seu dever então para esclarecer ainda mais quando Agar respondeu com verdade o anjo disse volte a sua senhora e sujeite-se a ela Gênesis 16 verso 9 como uma serva legalmente contratada ela não tinha o direito de fugir e precisava voltar de forma humilde e ser obediente foi então que o anjo fez uma promessa incrível e completamente espontânea a Agar multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar Gênesis 16 verso 10 profeticamente ele descreveu seu filho que ainda estava para nascer dizendo que ela o chamaria de Ismael e que ele seria selvagem e viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos ela em contrapartida o reconheceu com um nome único El-Roi ou o que Deus vê uma referência ao olho onisciente que a seguiu e a acompanhou mesmo quando ela tentou se esconder entretanto considere isto Sara nunca teria recebido essa promessa de Deus a fé de Sara residia nas promessas que Deus tinha feito a Abraão até esse momento Sara nunca tinha sido mencionada na aliança que Deus fez com ele Deus já tinha confirmado a sua promessa com Abraão em nada menos que três momentos importantes na primeira tinha dito a Abraão que ele seria pai de uma grande nação depois prometeu fazer da semente de Abraão como o pó da terra se for possível contar o pó da terra também se poderá contar a sua descendência quando Abraão posteriormente relembrou ao Senhor que lhe faltava um herdeiro legítimo Deus prometeu mais uma vez que a semente de Abraão seria como as estrelas do céu em nenhuma dessas ocasiões Deus tinha afirmado claramente que Sara seria a matriarca da nação em questão essa era sua esperança e a sua expectativa mas o que o episódio com Agar mostra é que a esperança de Sara estava começando a se desfazer ela estava desanimando cada vez mais sua perseverança em meio aos anos de silêncio quando Ismael nasceu de Agar a Bíblia diz que Abraão tinha 86 anos mas 13 anos frustrantes se passaram para Sara depois disso ela continuou estéreo naquela época ela tinha 89 anos seu marido estava para celebrar o seu aniversário de 100 se sua esperança não estivesse completamente abalada só lhe restava um pequeno fio é nesse momento que a grandeza da fé de Sara transparece ela tinha abrigado secretamente a esperança por tanto tempo os anos vinham e se passavam naquele momento ela já estava bem idosa e não importando com que frequência ela e Abraão tinham tentado ter filhos a promessa ainda não tinha se cumprido a maioria das mulheres teria desistido bem antes disso uma mulher mais fraca teria desistido de ver a promessa de Yavé se cumprir e em vez disso teria se voltado ao paganismo mas somos relembrados mais uma vez que Sara considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa Hebreus 11 verso 11 foi isso que fez dela uma mulher tão extraordinária por fim quando Abraão tinha 99 anos o Senhor apareceu a ele novamente e renovou a aliança mais uma vez essa foi uma reafirmação importante da aliança a passagem é extensa e não há espaço suficiente para abordá-la com detalhes mas o Senhor novamente reiterou e ampliou as promessas vitais que ele tinha feito a Abraão toda vez que as promessas vinham elas cresciam de minha parte esta é a minha aliança com você você será o pai de muitas nações não apenas de uma grande nação mas simplesmente descendentes tão numerosos como as estrelas ou como o pó mas muitas nações para esse homem idoso que tinha conseguido ser pai de apenas um filho e por meios não muito honrosos Deus disse eu tornarei extremamente prolífero de você farei nações e de você procederão reis também foi nesse momento que Deus deu a Abraão seu nome mudando o seu nome de nascimento Abraão que significa pai exaltado para Abraão que significa pai de muitas nações o Senhor também ampliou formalmente a aliança abrâmica pelas gerações transformando toda a terra de Canaã numa propriedade perpétua para a descendência de Abraão para sempre por fim Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão dando instruções sobre como ela deveria ser realizada a circuncisão passou a ser o sinal e o selo formal da aliança tudo o que fazia parte da aliança tomou seu lugar de forma importante no início do capítulo Iavé se revelou a Abraão como um novo nome Deus Todo-Poderoso El Shaddai em hebraico o nome destacava de propósito a onipotência de Deus depois de ouvir essas promessas tantas vezes Abraão devia estar pensando se ele chegaria a ver o filho que personificava o cumprimento das promessas o nome era um lembrete sutil para Abraão de que nada era difícil demais para Deus tendo dito tudo isso o senhor mudou o assunto para Sara registra-se pela primeira vez que ele associou o nome de Sara às promessas da aliança disse também Deus a Abraão de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai minha princesa o seu nome será Sara princesa eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho sim eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos ao tirar o pronome possessivo minha o senhor estava tirando o aspecto restritivo do seu nome já que ela era a antepassada de muitas nações não há indicação de que Sara estivesse presente para ouvir isso o contexto sugere que não não temos certeza de que ela tenha ouvido falar sobre isso de Abraão na primeira oportunidade que teve observe a sua reação Abraão prostrou-se rosto em terra riu-se e disse a si mesmo poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? poderá Sara dar à luz aos 90 anos? havia tanto alívio e felicidade no riso quanto incredulidade com certeza podemos entender o espanto de Abraão talvez até tingido com um grau de incerteza mas não confunda isso com dúvida em Romanos 4 versos 20 e 21 o apóstolo Paulo falando desse momento em particular diz que Abraão não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido Abraão também suplicou a Deus para que não ignorasse a Ismael que naquela época tinha 13 anos e que sem dúvida era amado por seu pai e Abraão disse a Deus permite que Ismael seja o meu herdeiro Gênesis 17 verso 18 o Senhor imediatamente reafirmou sua promessa referente a Sara na verdade Sara a sua mulher lhe dará um filho e você lhe chamará Isaac com ele estabelecerei a minha aliança que será aliança eterna para os seus futuros descendentes o filho de Sara não o de Agar seria o filho no qual as promessas da aliança teriam seu cumprimento Galatas 4 versos 22 e 28 o Senhor ainda tinha algo a dizer e no caso de Ismael levaria em conta o seu pedido também o abençoarei eu o farei prolífero e multiplicarei muito sua descendência ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época Gênesis 17 versos 20 e 21 pela primeira vez nesse momento havia uma promessa com uma data fixa garantindo a Sara o seu lugar na aliança com isso o diálogo terminou e a Bíblia diz simplesmente que ele subiu e retirou-se da presença de Abraão Abraão deve ter encontrado Sara rapidamente e relatado a ela tudo o que o Senhor disse qualquer que tenha sido a reação dela ela com certeza entendeu que Abraão creu na promessa porque ele imediatamente foi circuncidado e fez com que todos em sua casa fossem também circuncidados tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros sua alegria diante do cumprimento da promessa na vez seguinte que o Senhor apareceu a Abraão um de seus propósitos claros foi de renovar a promessa com relação a Sara de modo que ela pudesse escutar com seus próprios ouvidos a passagem de Gênesis 18 descreve como o Senhor visitou Abraão com dois anjos Abraão os viu de longe e talvez antes de perceberem que eles eram pediu imediatamente a Sara que começasse a preparar uma refeição para eles ele prometeu-lhes um pouco d'água e um pedaço de pão mas ele realmente mandou matar um bezerro eles deu uma festa Gênesis 18 versos 4 a 8 a disposição de Sara para receber os convidados de forma tão cuidadosa com tão pouca antecedência é uma das marcas da sua submissão a Abraão mencionada pelo apóstolo Pedro quando indicou Sara como um modelo para as esposas Pedro escreveu pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam a sua esperança em Deus elas se sujeitavam aos seus maridos como Sara que obedecia a Abraão ele chamava de Senhor primeiro Pedro 3 versos 5 e 6 esse é justamente o exemplo a que Pedro se referia na verdade enquanto Sara geralmente é retratada como sendo submissa a Abraão em Gênesis 18 12 temos a única passagem no Antigo Testamento onde ela se dirigiu a ele como meu Senhor enquanto eles estavam fazendo sua refeição os homens perguntaram onde está Sara sua mulher ali na tenda Abraão respondeu confirmando que ele sabia que ela poderia ouvir o que eles conversavam a Bíblia descreve os detalhes da conversa que se seguiu então disse o Senhor voltarei a você na primavera e Sara sua mulher terá um filho Sara escutava a entrada da tenda atrás dele Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos por isso riu consigo mesma quando pensou depois de já estar velha e meu Senhor já idoso ainda terei esse prazer mas o Senhor disse a Abraão porque Sara riu e disse poderei realmente dar à luz agora que sou idosa existe alguma coisa impossível para o Senhor na primavera voltarei a você e Sara terá um filho Sara teve medo e por isso mentiu eu não ri mas ele disse não negue você riu Gênesis 18 versos 10 a 15 o riso de Sara igual ao riso anterior de Abraão parece ter sido uma exclamação de alegria e espanto em vez de dúvida mesmo assim quando o Senhor perguntou por que Sara riu ela negou essa negação foi motivada pelo medo ela teve medo porque ela não tinha rido alto mas consigo mesma logo que percebeu que esse estranho tinha um conhecimento do seu coração tão firme e completo ela soube no mesmo instante com certeza que era o Senhor o ano seguinte foi um ano difícil e ocupado para Abraão e Sara foi o ano que Deus destruiu Sodoma e Gomorra Gênesis 18 verso 16 e no qual Abraão fez uma jornada para o sul novamente dessa vez rumo a terra governada por Abimeleque rei de Gerar Sara apesar de estar agora com 90 anos ainda era bonita o suficiente para despertar a paixão de um rei o que tinha acontecido no Egito 25 anos antes repetiu-se Abraão tentou novamente apresentar Sara como sua irmã e Abimeleque apaixonado por sua beleza começou a segui-la mas Deus poupou a Sara avisando Abimeleque em sonho que ela era a esposa de Abraão Gênesis 20 verso 3 a Bíblia destaca o fato de que Abimeleque não teve a permissão de Deus para tocá-la para que não houvesse dúvida alguma sobre de quem era a criança que ela logo daria luz Abimeleque tendo sido atemorizado quando Iavé apareceu a ele no sonho foi gracioso com Abraão e Sara ele encheu Abraão de presentes e disse minha terra está diante de ti podes ficar onde quiseres ele disse a Sara estou dando a seu irmão mil peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus assim todos saberão que você é inocente imediatamente após esse incidente de acordo com a bíblia o senhor foi bondoso com Sara como lhe dissera e fez por ela o que prometera Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice na época fixada por Deus em sua promessa Sara o chamou de Isaac que significa riso e Sara disse Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso rirão comigo foi assim que ela confessou a risada que tinha tentado negar anteriormente passamos a ter uma ideia melhor do caráter real de Sara pelo fato de que ela enxergou um humor verdadeiro no modo pelo qual Deus a tratou quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos contudo eu lhe dei um filho em sua velhice apesar de suas explosões de vez em quando e suas dificuldades com o desânimo Sara continuou uma mulher essencialmente bem-humorada depois daqueles longos anos de frustração ela ainda podia apreciar a ironia e se divertir com a comédia de ser mãe com uma idade tão avançada a ambição de sua vida tinha se realizado e a lembrança dos anos de decepção amarga rapidamente desapareceu de vista Deus realmente tinha sido fiel sua dureza no tratamento com Ismael Sara desempenha um papel importante em mais um episódio relatado nas escrituras Isaac finalmente tinha sido desmamado e a partir do que sabemos de sua cultura ele seria uma criança bem pequena provavelmente de dois ou três anos de idade a bíblia diz no dia em que Isaac foi desmamado Abraão deu uma grande festa era tempo de celebração mas algo aconteceu que foi a gota d'água para Sara em sua grande dificuldade de aceitar agar como concumbina de Abraão ela viu Ismael rindo de Isaac no versículo 9 a bíblia não diz o motivo pelo qual Ismael ria provavelmente tenha sido por alguma razão tola ou infantil como todo pai pode confirmar esse comportamento não está muito fora do normal para um filho com a idade de Ismael ele provavelmente não tinha mais de 14 anos na época acabado de sair da infância para a juventude com idade suficiente para ser responsável pelo seu próprio comportamento mas com pouca idade para ser sábio no entanto isso foi mais do que Sara podia suportar ela disse imediatamente livre-se daquela escrava e do seu filho porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaac para Abraão toda a alegria da festa instantaneamente acabou Ismael era afinal de contas seu filho primogênito ele o amava sinceramente lembre-se do apelo anterior de Abraão diante de Deus permita que Ismael seja meu herdeiro será que Sara foi realmente dura demais na verdade ela não foi praticamente qualquer mulher forçada a dividir seu marido com uma concumbina reagiria a uma situação como essa da mesma forma que Sara reagiu ela era a verdadeira esposa de Abraão Agar era uma intrusa além disso de acordo com a promessa do próprio Deus Isaac era o herdeiro legítimo de Abraão prometido por Deus para ser aquele por quem a benção da aliança finalmente se cumpriria criou-se uma confusão sem limites para Ismael estar na posição de reivindicar seu direito de primogenitura sobre um herdeiro verdadeiro escolhido por Deus para suceder a Abraão Ismael era uma ameaça ao propósito de Deus para a linhagem de Abraão enquanto estivesse em qualquer posição de afirmar que ele no lugar de Isaac era o herdeiro legítimo de Abraão por isso que o que pode parecer a primeira vista como uma reação extremamente exagerada era na verdade outra prova da grande fé que Sara tinha na promessa de Deus o próprio Deus confirmou a sabedoria do seu pedido mas Deus lhe disse não se turbe por causa do menino e da escrava atenda a tudo o que Sara lhe pedir porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada Ismael de nenhum modo ficou completamente desamparado o Senhor também prometeu fazer dele uma grande nação afinal ele é seu descendente e Havé apareceu posteriormente a Ismael e a Agar em meio a uma situação extrema e prometeu suprir todas as necessidades deles além disso manteve-se continuamente alguma espécie de vínculo familiar entre as linhagens de Ismael e de Isaac porque quando Abraão morreu os dois filhos trabalhando juntos sepultaram seu pai ao lado de Sara o apóstolo Paulo usa a expulsão de Agar como um tipo de conflito entre a lei e a graça ele chama isso de ilustração Galatas 4 verso 24 mas não devemos achar que ele esteja negando os fatos históricos do relato de Gênesis na verdade ele está tratando o episódio como uma tipologia ou melhor ainda uma lição de vida Agar a serva representa a escravidão do legalismo o cativeiro de tentar obter graça para com Deus por meio das obras Sara a esposa fiel representa a liberdade perfeita da graça Paulo estava lembrando os cristãos gálatas que vocês irmãos são filhos da promessa como Isaac salvos pela graça e não esperando inutilmente ser salvos pelas obras naquele tempo o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o espírito o mesmo acontece agora do mesmo modo que Ismael perseguiu Isaac os falsos mestres perseguiam os cristãos verdadeiros qual foi a conclusão de Paulo mande embora a escrava e o seu filho porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre mesmo parecendo ser tão dura havia um princípio importante necessário e positivo na expulsão de Agar Ismael ela simbolizava a verdade importante que o tipo de religião que depende do esforço humano simbolizado pelo esquema carnal que concebeu Ismael como um cumprimento artificial da promessa de Deus é completamente incompatível com a graça divina simbolizada por Isaac o herdeiro legítimo da promessa de Deus e os dois são tão hostis um com o outro que eles nem podem permanecer muito próximos sua felicidade nos últimos anos depois de Agar ser expulsa Sarah voltou uma vida saudável e monogâmica com seu marido amado e seu filho Isaac que era um lembrete perpétuo tanto para Sarah quanto para Abrão da grande fidelidade de Deus até onde sabemos o restante de seus anos foi vivido com alegria e paz Sarah nem mesmo aparece no relato bíblico do quase sacrifício de Isaac todo esse acontecimento tinha o propósito único de testar a fé de Abraão Sarah parece ter sido colocada totalmente fora disso até que tudo acabou isso aconteceu na terra de Moriá Gênesis 22 verso 2 nas gerações posteriores a cidade de Jerusalém cercou a área conhecida como Moriá e o monte Moriá no centro da cidade foi o local exato onde se situava o templo de acordo com 2 crônicas 3 verso 1 Moriá ficava a cerca de 72 quilômetros de onde Abrão morava em Berseba de qualquer modo a fé de Sarah já tinha sido bem testada ela já tinha há muito tempo demonstrado a sua confiança absoluta nas promessas de Deus e o selo da aprovação divina sobre ela está contido nas passagens do Novo Testamento que reconhecem a sua fé firme na verdade do mesmo modo que o Novo Testamento retrata Abrão como o pai espiritual de todos os que creem Romanos 4 versos 9 11 e Galastra 3 verso 7 Sarah é retratada como a matriarca espiritual e o protótipo de todas as mulheres fiéis 1 Pedro 3 verso 6 longe de se concentrar nos momentos memoráveis em que Sarah se comportou mal ele a celebra como verdadeiro modelo de mulher adornada com a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo 1 Pedro 3 verso 4 esse é um epitáfio bem adequado para uma mulher verdadeiramente extraordinária capítulo 3 Raabe a redenção de uma vida horrível Salmon gerou Boaz cuja mãe foi Raabe Boaz gerou Obed cuja mãe foi Ruth Obed gerou Gessé e Gessé gerou o rei Davi Mateus 1 versos 5 a 6 quando Raabe aparece pela primeira vez no relato bíblico ela é uma das personagens mais desagradáveis a que se teve acesso na verdade ela é apresentada como uma prostituta chamada Raabe Josué 2 verso 1 se você a tivesse encontrado antes da grande virada em sua vida você poderia tê-la descartado como uma pessoa totalmente perdida ela era uma mulher imoral vivendo em uma cultura pagã que era dedicada com fanatismo a tudo que Deus abomina até a própria cultura estava prestes a ser julgada sua longa decadência rumo ao abismo da corrupção moral e espiritual tinha sido proposital e no momento era irreversível até onde sabemos Raabe sempre foi uma participante intencional na depravação característica dessa civilização ela não tinha lucrado pessoalmente com o mal que permeava toda aquela sociedade no momento em que Deus tinha decretado a destruição completa de toda a cultura por causa da sua maldade extrema por que Raabe não deveria também receber a recompensa justa pelo seu pecado intencional em tudo que se refere ao seu registro de vida não há nenhuma qualidade redentora presente na vida de Raabe até aquele momento muito pelo contrário ela estaria bem na parte inferior de uma hierarquia moral em uma cultura gentia que já era por si só totalmente corrompida e tão gravemente pagã quanto qualquer outra sociedade na história humana ela era moralmente um peixe de fundo obtinha seu sustento a partir do apetite insaciável da depravação desenfreada atendendo aos apetites mais degradados da verdadeira escória da sociedade é difícil imaginar uma candidata mais improvável para a honra divina do que Raabe mesmo assim em Hebreus 11 verso 31 mesmo sendo identificada até mesmo nessa passagem como a prostituta Raabe ela é citada especificamente pelo nome por causa da grandeza da sua fé e até aparece na genealogia de Cristo em Mateus 1 extraordinária essa palavra é pouco quando se fala de Raabe um cenário improvável Raabe morava na Jericó no tempo de Josué a casa dela não ficava em algum beco no fundo da cidade mas situava-se no seu muro famoso Josué 2 verso 15 o muro deve ter sido uma edificação larga certamente com espaço suficiente sobre ele para construções e para uma passarela ou até mesmo uma rua essa com certeza era uma localização privilegiada no valorizado bairro comercial é justo pensar então que Raabe desfrutou de um sucesso financeiro fenomenal em seu negócio infelizmente o seu negócio era prostituição ela regularmente se vendia aos homens mais perversos daquela cidade já perversa Jericó fazia parte do reino dos amorreus uma cultura grotescamente violenta e totalmente depravada e completamente pagã que era tão inclinada para o inferno na busca de todos os tipos de males que o próprio Deus os condenou a serem varridos da face da terra Deuteronômio 20 verso 17 na verdade a cultura dos amorreus tinha sido tão completa e maliciosamente corrupta por tanto tempo pelo menos desde a época de Abraão que o seu estilo maligno de vida era a razão exata e inicial pela qual Deus tinha passado a Abraão e aos seus descendentes o direito àquela terra o Senhor tinha prometido a Abraão que os seus descendentes começariam a tomar posse da terra tão logo a maldade dos amorreus estivesse completa esse momento tinha acabado de chegar a nação má alcançou o nível máximo da tolerância divina Raab então simbolizava a abominação da cultura dos amorreus no momento em que eles tinham chegado de forma coletiva ao cúmulo da maldade humana toda a sua vida tinha sido dedicada ao propósito profano da autossatisfação carnal seu sustento dependia totalmente do mal consensual ela tinha sido escravizada aos tipos mais diabólicos de paixão na servidão de seu próprio pecado e era refém de uma sociedade monstruosa que já estava sob uma sentença de condenação na verdade estava marcada para a destruição eterna mas a graça divina a redimiu e a libertou de tudo isso arrancando-a como um tição do fogo acompanhe o cenário notável da história de Raab Moisés tinha morrido Josué 1 versos 1 e 2 a geração de israelitas que tinha saído do Egito já estava morta também mais de um milhão de israelitas tinham saído originalmente do Egito sob a liderança de Moisés Êxodos 12 verso 37 por causa da teimosia coletiva e da incredulidade persistente daquela geração quando eles chegaram à entrada da terra prometida em Cades Barnea todas as pessoas acima de 20 anos foram proibidas de entrar toda uma geração foi condenada a morrer no deserto sem poder ter ao menos mais um vislumbre da terra prometida havia duas exceções importantes números 14 verso 30 Josué e Caleb esses dois homens tinham espiado a terra prometida para Moisés eles tinham voltado entusiasmados com o potencial da nova terra de Israel e confirmaram as palavras de Deus sobre ela mas quando os outros dez espias voltaram com um relatório contraditório desanimados avisando sobre os perigos que os aguardavam o povo de Israel hesitou em entrar na terra eles deram ouvidos à incredulidade dos pessimistas em vez de focarem na promessa de Yavé naquela hora e local toda a nação armou um motim contra Moisés e contra Deus números 13 verso 14 essa foi a gota d'água foi por isso que o povo de Israel foi levado a peregrinar por 40 anos isso foi uma condenação divina contra eles por causa de sua incredulidade no final os cadáveres de toda aquela geração exceto dos dois homens fiéis foram enterrados em sepulcros espalhados pelo deserto onde as condições extremas finalmente os consumiram 38 anos já tinham se passado desde aquela rebelião em Cádiz Barnea o livro de Josué começa com os israelitas situados novamente na entrada de Canaã dessa vez perto de Sitim Josué 2 verso 1 a cerca de 12 quilômetros a leste do Rio Jordão quase na margem oposta a Jericó Josué tinha sido nomeado líder sobre toda a nação no lugar de Moisés no capítulo 1 de Josué o Senhor reforçou a coragem e a determinação de Josué com uma série de promessas e Josué preparou o povo para entrar na terra finalmente chegou o dia que essa geração tinha esperado por toda a vida sabiamente do mesmo modo que Moisés tinha feito anos antes Josué enviou espias adiante deles para coletar informações militares e estratégicas sobre o que estava reservado para eles na outra margem do Jordão dessa vez no entanto Josué somente enviou dois homens dizendo vão examinar a terra especialmente Jericó a Bíblia simplesmente diz eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e ali passaram a noite portanto Raab é a primeira pessoa da terra prometida que a Bíblia nos apresenta pela graciosa providência de Deus elas se tornariam dos elementos chaves do triunfo militar de Israel toda a sua vida sua carreira e o seu futuro seriam transformados pelo seu encontro surpresa com os dois espias é uma confluência improvável de forças para o bem de um lado uma mulher pagã solitária cuja vida até aquele momento não tinha nenhum traço de heroísmo e do outro uma nação de refugiados itinerantes que por toda a vida viveram seus últimos 40 anos sob o olhar reprovador de Deus por causa da desobediência de seus pais porém a colaboração dos espiões com Raab foi o início da queda de Jericó a derrota de Jericó foi a primeira conquista dramática de uma das maiores campanhas militares da história um ato inesperado de bondade Josué 2 versos 1 a 7 conta o que aconteceu então Josué filho de Num enviou secretamente de Setim dois espias e lhes disse vão examinar a terra especialmente Jericó eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e ali passaram a noite todavia o rei de Jericó foi avisado alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra diante disso o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raab mande embora os homens que entraram em sua casa pois vieram espionar toda a terra mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu é verdade que os homens vieram a mim mas eu não sabia de onde tinham vindo ao anoitecer na hora de fechar a porta da cidade eles partiram não sei por onde foram corram atrás deles talvez os alcancem ela porém os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linhos que havia arrumado lá os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo saíram a porta foi trancada Josué propositalmente fez segredo sobre o trabalho dos espias aparentemente nem mesmo os israelitas tinham conhecimento da missão deles eles deviam reportar-se a Josué não a toda a nação Josué não estava pedindo algum retorno a eles de modo que as pessoas pudessem discutir entre si se deviam cruzar o Jordão ou recuar com medo ele não cometeria o mesmo erro novamente Israel já tinha passado pelo beco sem saída da opinião popular e isso lhe custou um período de quase 40 anos Josué estava assumindo o papel de um comandante determinado ele avaliaria o relato dos espiões pessoalmente e decidiria com a ajuda de Deus e não com uma votação popular como os seus exércitos agiriam Jericó estava em um local estratégico na abertura de dois caminhos vitais entre as montanhas circunvizinhas um levando para a sudoeste rumo a Jerusalém e o outro levando para a noroeste em direção de Ai mais além para Betel conquistar Jericó daria a Israel uma base forte para toda a terra prometida não é à toa que Jericó estava tão bem fortificada a tarefa dos espias era avaliar essas fortificações e dar um relatório a Josué os espias mais provavelmente começaram seu trabalho secreto pouco antes do entardecer o rio Jordão ficava a 12 quilômetros ao leste uma caminhada vigorosa de duas horas o levaria para a margem do rio havia valvo nas proximidades onde a água dava na altura do peito no ponto mais fundo os homens poderiam escolher entre caminhar ou nadar facilmente cruzando o Jordão então eles teriam outra jornada de 12 quilômetros a pé para Jericó mesmo que eles se molhassem a travessão do rio isso lhes dava tempo mais que suficiente para estarem adequadamente secos quando chegassem depois disso eles teriam de entrar na cidade morada de algum modo e encontrar algum alojamento para o resto da noite tudo isso sem levantar suspeitas Jericó era uma cidade grande e os visitantes entravam e saiam o tempo todo os espias conseguiram entrar na cidade antes dos portões fecharem a noite a bíblia não diz como eles entraram achamos que eles conseguiram encontrar uma maneira sem muita dificuldade talvez simplesmente tenham se misturado com os outros viajantes na hora mais movimentada do dia tendo eles entrado na cidade o lugar ideal para hospedagem seria em uma pousada ou em uma casa no próprio muro desse local eles poderiam avaliar as defesas da cidade uma boa maneira de evitar levantar suspeitas ou atrair atenção indevida seria encontrar algum bairro sórdido onde todos entenderiam a necessidade de descrição a busca a busca a busca os levou a raab uma meritriz que era próspera o bastante para ter uma casa em uma parte privilegiada do muro tanto ela quanto o seu negócio eram bem conhecidos em Jericó essa seria uma situação ideal para os espias ela abriria a porta para eles sem fazer nenhuma pergunta sobre quem eles eram no seu negócio o sigilo máximo era essencial ela os receberia bem e os convidaria para entrar rapidamente justamente como ela fazia com todos os seus clientes os espias israelitas obviamente não a procuraram para se aproveitarem dela e nem tinham propósitos imorais quem sabe tenham sido exatamente esse o motivo que conquistou a confiança dela eles claramente não estavam ali para usar ou abusar dela e tinha um tratamento diferente de praticamente todos os outros homens que ela já tinha visto eles eram sérios e sóbrios mas não parecem tê-la intimidado de modo algum possivelmente eles a trataram com uma dignidade paciente e com respeito enquanto faziam o seu reconhecimento cuidadoso sem dúvida eles explicaram a ela quem eram o que significava que eles teriam falado alguma coisa sobre Yavé na maior parte do tempo eles cumpriram a sua tarefa possivelmente fazendo medidas no muro e registrando detalhes sobre os seus parapeitos e sobre a vista panorâmica a casa de Rabe era perfeita para os seus propósitos a posição proporcionava uma visão bem próxima do muro o qual era a defesa principal da cidade mas o local também possibilitava uma fuga rápida se fosse necessária certamente os muros da cidade eram feitos para afastar intrusos mas uma pessoa dentro do muro com uma corda com um comprimento suficiente poderia escapar facilmente pela providência soberana de Deus tudo o que precisavam estava no lugar certo e também pelo propósito soberano dele o coração de Rabe estava pronto para crer em Yavé parece que de algum modo a presença dos espias foi descoberta quase no momento em que entraram na casa de Rabe com certeza todos em Jericó já sabiam que toda a nação israelita estava acampada na outra margem do rio a uma caminhada de distância toda Jericó tinha ouvido falar sobre a fuga milagrosa de Israel das mãos de Faraó atravessando o mar vermelho e sobre o afogamento de todo o exército egípcio a história das peregrinações que se seguiram pelo deserto também era bem conhecida por toda a região a própria Raabe conta aos espias que os habitantes da terra estavam desanimados com o que tinham ouvido falar sobre Israel e o tratamento de Deus com eles nas palavras de Raabe quando soubemos disso o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem pois o Senhor o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra mesmo assim com a exceção da própria Raabe o povo de Jericó não parecia ter muito medo do poder de Yavé ou da força militar de Israel quem sabe as lendas sobre os 40 anos vagando sem direção tendiam a contrabalançar o medo dos cananeus quanto a força militar de Israel seja qual for a razão para a complacência deles a segurança da fortaleza morada fazia com que os residentes de Jericó ficassem bem orgulhosos apesar disso eles estavam alerta para intrusos e os oficiais tinham provavelmente dado ordens expressas para relatar qualquer coisa suspeita para o rei o rei tinha uma função parecida com a de um prefeito mas tinha o controle militar portanto era ele quem deveria ser avisado de intrusos que fossem descobertos quem sabe alguém a quem os espias pediram informação não os tenha denunciado ou mesmo sentinelas próximas à casa de Raab notaram a sua presença e os reconheceram pelas roupas como israelitas em todos os casos a presença dele foi rapidamente relatada para o rei de Jericó as informações que ele recebeu incluíam detalhes específicos sobre o lugar para o qual os espias tinham ido então o rei enviou mensageiros para inspecionar a casa de Raab é nesse momento que Raab nos surpreende lembre-se de que ela ganhava o seu sustento vendendo a si mesma para propósitos malignos ela poderia ter ganhado uma bela recompensa se tivesse entregado os espias mas ela não fez isso ela os escondeu ela despistou os oficiais e salvou a vida dos dois espias mesmo que com isso tenha se arriscado bastante obviamente os representantes do rei sabiam que os espias tinham estado na casa dela quando não puderam encontrar nenhuma prova de que os homens tinham realmente deixado a cidade eles provavelmente voltariam para interrogar Raab novamente ela arriscou a própria vida quando protegeu esses estranhos sua expressão repentina de fé portanto não é somente inesperada ela parece ir contra todos os instintos que normalmente motivariam uma mulher como Raab as ações de Raab para proteger os espias incluíam contar uma mentira será que isso tem justificativa ao homenageá-la por sua fé será que a Bíblia está tolerando os métodos dela vários homens bons têm debatido essa questão desde o princípio da história rabínica temos de admitir que essa não é uma questão fácil de responder a Bíblia diz o Senhor odeia os lábios mentirosos mas se deleita com os que falam a verdade provérbios 12 verso 22 o próprio Deus não pode mentir Tito 1 verso 2 números 23 verso 19 e 1 Samuel 15 verso 29 portanto ele não pode tolerar nem aprovar uma mentira alguns têm tentado defender que por causa das circunstâncias essa não tinha sido tecnicamente uma mentira mas uma manobra militar uma estratégia legítima com o propósito de iludir ou ser mais esperto do que o inimigo em meio à guerra outros afirmam que mentir tornar-se até aceitável se for por um bem maior esse tipo de abordagem situacional na ética está cheia de problemas sérios não vejo necessidade de justificar a mentira de Raab será que ela era necessária para um bem maior? claro que não Sadraque Mesaque e Abednego também poderiam ter escapado da punição mentindo e poderiam ter defendido de forma convincente que era por um bem maior mas não existe um bem maior que a verdade e a causa da verdade jamais pode ser servida pela mentira Sadraque e seus amigos falaram a verdade na verdade eles aproveitaram a oportunidade para glorificar o nome de Deus e Deus ainda foi capaz de salvá-los da fornalha com certeza ele poderia ter salvado os espias de Raab sem mentiras além do mais esse não é o sentido da história de Raab não é preciso fazer uma racionalização astuta para tentar justificar sua mentira as escrituras nunca elogiam a mentira Raab não é aplaudida pela sua ética mas é um exemplo positivo de fé nesse momento a sua fé tinha acabado de nascer era fraca e precisava ser alimentada e desenvolvida seu conhecimento de Yavé era pequeno ela deixava isso claro em Josué 2 versos 9 e 11 quando diz que sabia um pouco a seu respeito tendo criado um grande interesse em Yavé por causa das histórias sobre o êxodo de Israel do Egito mas é bem provável que ela nunca tivesse conhecido nenhum verdadeiro adorador de Yavé até aquela noite com maior certeza ela não tinha ideia do valor que ele dava a sinceridade entretanto ela era fruto de uma cultura corrupta em que a ética praticamente não existia na sua sociedade mentir era um modo de vida especialmente em sua profissão o modo que ela respondeu é simplesmente o que se esperava de uma pessoa que só estava começando a crer em meio a essas circunstâncias a questão é que a fé de Raab mesmo sem ter se desenvolvido tanto imediatamente a levou a ação ela acolheu em paz os espias Hebreus 11 verso 31 no sentido que ela não somente os escondeu mas também implicitamente abraçou a causa deles através disso Raab depositou todo o seu futuro nas mãos do seu Deus e a prova da sua fé não foi a mentira que ela disse mas sim o fato de que recolheu os emissários e os despediu por outro caminho Tiago 2 verso 25 Enquanto ela poderia em vez disso tê-los entregue por dinheiro não é a mentira que tornou suas ações recomendáveis mas sim o fato de que ela rejeitou uma recompensa fácil e arriscou a própria vida apostando tudo no Deus de Israel Nada além da fé poderia ter operado uma transformação tão dramática e instantânea no caráter de uma mulher como essa Ela tinha obviamente cultivado uma grande curiosidade sobre Yavé a partir do que lhe foi contado sobre o seu tratamento para com Israel naquele momento do encontro com pessoas de carne e osso que o conheciam e o adoravam ela estava pronta a juntar forças com eles uma expressão incrível de fé o pensamento rápido de Raab salvou os espias a narrativa sugere que ela escondeu rapidamente os homens depois que os mensageiros do rei tinham batido em sua porta e perguntado sobre os espias ela ouviu o pedido então levou os dois homens e os escondeu antes de dar uma resposta Josué 2 versos 3 e 4 a rapidez e a astúcia do seu esquema para escondê-los sugere que ela tinha experiência nesse tipo de coisa aparentemente os talos de linhos que Raab havia arrumado no terraço estiveram lá exatamente para isso para o caso de uma esposa ciumenta vir procurar por um cliente Raab também tinha uma corda comprida disponível não há dúvida de que ela tenha facilitado fugas parecidas anteriormente o esconderijo certamente serviu dessa vez para uma causa nobre e santa possivelmente os mensageiros do rei realizaram a busca na casa de Raab rapidamente sem poder encontrar os espias antes de partirem seguindo a pista falsa que os levou por todo o caminho até o Valso Jordão depois de ter certeza que os mensageiros do rei não voltariam até o outro dia Raab voltou ao terraço para falar com os espias ela lhes deu um testemunho explícito da fé que a motivou acompanhe o relato bíblico antes dos espiões se deitarem Raab subiu ao terraço e lhes disse sei que o senhor lhes deu esta terra vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês pois temos ouvido como o senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og os dois reis amorreus que aniquilaram quando soubemos disso o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem pois o senhor o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra jure-me pelo senhor que assim como eu fui bondosa com vocês vocês também serão bondosos com a minha família deem-me um sinal seguro de que apouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence livre-nos da morte as nossas vidas pelas de vocês os homens lhe garantiram se você não contar o que estamos fazendo nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o senhor nos der a terra então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda Josué 2 versos 8 a 14 observe que a fé de Raabe foi acompanhada pelo temor não há nada de errado nisso o temor do senhor é o princípio da sabedoria no caso de Raabe o temor foi o que em parte motivou sua fé ela tinha ouvido falar sobre provas poderosas da supremacia do senhor sobre o Egito ela entendeu que foi o poder do senhor e não simplesmente a força militar que tinha triunfado sobre Seom e Og dois reis temíveis dos amorreus Josué 2 verso 10 ela provavelmente entendia algo a respeito da autoridade soberana de Yavé sobre Israel a partir dos contos que relatam os 40 anos no deserto o medo que ela tinha era saudável ele a tinha convencido de que Yavé era de fato o único Deus verdadeiro o salmista escreveu anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu os falarei das tuas grandes obras salmo 145 verso 6 esse é exatamente o tipo de testemunho que tinha levado Raab a crer os espias fizeram um juramento de tratá-la com bondade quando conquistassem a cidade mas eles lhe deram uma condição ela tinha que pendurar um cordão vermelho na janela onde ela os desceu e isso marcaria a casa dela diante de todo o Israel e todos dentro da casa seriam poupados quando a cidade fosse derrotada a palavra hebraica para cordão no versículo 18 é diferente da palavra corda no versículo 15 esse cordão se tratava de uma faixa de fios entrelaçados usada para decoração a cor facilitaria a visualização desde a parte de baixo do muro tanto a sua aparência como a sua função faziam lembrar do sinal vermelho do sangue derramado no batente das portas durante a primeira páscoa muitos comentaristas acreditam que essa cor também seja um símbolo tipológico do sangue do verdadeiro cordeiro pascal talvez seja mesmo ela certamente serve como um símbolo adequado do sangue de Cristo que afasta a ira de Deus aos olhos de Rab no entanto a importância do cordão escarlate não tinha nada de misterioso ou místico era um símbolo simples e conveniente que podia marcar sua janela discretamente de modo que sua casa seria facilmente diferenciada de todas as outras casas em Jericó depois de formalizar esse acordo para proteger a casa de Rab e selar o compromisso com o juramento os espias desceram secretamente na escuridão pela corda para o vale do lado de fora dos muros de Jericó Rab os aconselhou a se esconderem nas montanhas por três dias até que o rei desistisse de sua busca e eles assim fizeram a bíblia diz estes os perseguidores os procuraram ao longo de todo o caminho e não acharam quando os homens finalmente retornaram a Josué o relatório foi bem diferente daquele que os dez espias infiéis tinham apresentado a Moisés quarenta anos antes era exatamente o que Josué esperava ouvir sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos todos estão apavorados por nossa causa um legado duradouro a maioria das pessoas conhece o relato da vitória milagrosa de Israel sobre Jericó é um exemplo clássico da maneira pela qual o triunfo espiritual sempre é obtido não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos Zacarias 4 verso 6 Deus não opera exclusivamente por meio de milagres na verdade são relativamente raros os momentos em que ele deixa de lado os meios normais para alcançar seus propósitos foram bem poucas as batalhas militares de Israel ganhas somente pela intervenção milagrosa de Deus os exércitos de Israel tiveram de lutar mas da mesma maneira nenhuma de suas batalhas foi ganha sem o poder de Deus nesse caso Deus interveio propositalmente de um modo que deixou claro a todos em Canaã que ele lutava a favor de Israel ele demoliu as muralhas imensas de Jericó sem nenhum meio militar isso não se tratou de um terreno casual para provar isso Deus fez com que os israelitas marchassem em volta da cidade por seis dias consecutivos Josué no sétimo dia eles marcharam ao redor da cidade sete vezes tocaram as trombetas e gritaram instantaneamente o muro da cidade caiu por terra Josué 6 verso 20 quero dizer todas as muralhas exceto uma parte Raabe e a sua casa foram poupadas Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes conforme o juramento que fizeram a ela então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe seu pai e sua mãe seus irmãos e todos os seus parentes tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel o escritor de Josué provavelmente ele mesmo acrescentou Raabe e vive entre os israelitas até hoje Raabe é um belo exemplo do poder transformador da fé apesar de ter poucas vantagens espirituais e pouco conhecimento da verdade ela tinha o coração voltado a Yavé ela arriscou a própria vida abandonou um modo de vida que não honrava Deus e se afastou de tudo exceto de seus parentes próximos que ela trouxe para a comunidade do povo de Deus junto com ela a partir daquele dia ela teve uma vida completamente diferente como uma verdadeira heroína de fé ela tem um lugar de honra em Hebreus 11 junto de outros nomes notáveis daquela grande nuvem de testemunhas que testificam sobre o poder salvador da fé depois do relato da destruição de Jericó em Josué 6 o nome de Raabe nunca mais é mencionado no Antigo Testamento quando Josué observou que ela estava ainda morando em Israel isso foi provavelmente muitos anos depois da queda de Jericó aparentemente Raabe viveu uma vida tranquila com dignidade e graça em meio ao povo de Deus ela tinha sido radicalmente transformada do tipo de mulher que era ela era e ainda é um símbolo vivo do efeito transformador da fé salvadora essa é a mensagem principal de sua vida na verdade a passagem onde nos deparamos novamente com Raabe nas páginas das escrituras encontra-se no Novo Testamento lá seu nome é mencionado por três vezes duas delas a honram por sua fé fantástica Hebreus 11 verso 31 e Tiago 2 verso 25 ela é considerada como exemplo de fé tanto para homens como para mulheres Tiago em particular cita seu caso para demonstrar que a fé produz ação de fato a fé de Raabe não ficou latente por muito tempo lembre-se somente depois de ela ter escondido os espias é que ela verbalizou a eles a sua crença de que Iavé era o Deus único e verdadeiro sua fé foi vista através do fruto de suas obras antes mesmo de ela ter oportunidade de declarar com sua boca Tiago diz que a fé verdadeira é sempre assim ativa e frutífera a fé sem obras está morta Tiago 2 verso 26 de morta a fé de Raabe não tinha nada no entanto a ocorrência mais incrível do nome de Raabe no novo testamento é a primeira vez em que ele aparece lá bem na primeira página no primeiro parágrafo do primeiro evangelho Mateus começa o seu relato da vida de Cristo com uma genealogia longa traçando toda a linhagem de Cristo desde a época de Abraão o objetivo de Mateus obviamente é provar pelos antepassados de Cristo que ele reunia as qualidades para ser a semente prometida de Abraão e que ele também era herdeiro legítimo do trono de Davi bem ali na lista dos ancestrais de Jesus encontramos de forma inesperada o nome de Raabe Salmão gerou Boaz cuja mãe foi Raabe Boaz gerou Obed cuja mãe foi Ruth e Obed gerou Gessé Mateus 1 verso 5 é bem comum as mulheres serem mencionadas em genealogias hebraicas observe que o registro dos descendentes de Adão em Gênesis 5 omite qualquer referência às suas filhas mesmo assim Mateus menciona cinco mulheres e todas elas são notáveis Tamar Raabe Ruth Batseba e Maria pelo menos três delas eram gentias três delas eram desonradas por causa do seu próprio pecado na verdade todas elas por várias razões sabiam o que era ser uma pessoa marginalizada ou ter alguma desonra ou estigma associada a sua reputação Tamar era uma mulher cananeia cujo marido tinha morrido deixando-a sem filhos ela se disfarçou de prostituta e seduziu o seu próprio sogro Judá para ter um filho de um modo interessante um cordão vermelho também faz parte da história trágica de Tamar Gênesis 38 versos 13 a 30 já conhecemos Raabe inclusive a vergonha de seu passado sórdido Ruth que conheceremos logo em seguida era da nação Moabita um povo geralmente desprezado em Israel Ruth 1 verso 3 Batseba de quem Mateus não menciona o nome mas simplesmente se refere a mulher de Urias cometeu adultério com o rei Davi segundo Samuel 11 e Maria é claro passou pela desonra de uma gravidez fora do casamento coletivamente elas exemplificam como Deus é capaz de operar todas as coisas para o bem sob uma perspectiva humana toda a genealogia é variada com pessoas proscritas e exemplos de fracasso as mulheres em particular destacam como o escândalo enfeitava boa parte da linhagem messiânica ela era cheia de estrangeiros de pessoas marginalizadas e de párias por vários motivos mesmo assim todos eles ainda encontraram lugar no plano de Deus para trazer seu filho ao mundo o tema do escândalo na linhagem de Cristo não era um acidente na sua encarnação Cristo voluntariamente esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo Filipenses 2 verso 7 ele se fez um proscrito e uma vergonha pública fazendo-se maldição por nós 1 Pedro 2 verso 8 a mensagem do evangelho também é um escândalo público simplesmente uma loucura e uma vergonha para os que perecem mas para aqueles que são salvos é poder de Deus 1 Coríntios 1 verso 18 afinal não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes Cristo não veio para chamar os justos mas pecadores Marcos 2 verso 17 Raab era a verdadeira personificação desse princípio esse é o motivo pelo qual o Novo Testamento várias vezes a menciona como um exemplo na vida real do fruto da fé salvadora ela é uma lembrança viva de que até o pior dos pecadores pode ser redimido pela graça divina através da fé pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus Raab não foi remida por causa de alguma obra meritória que fez ela tampouco obteve o favor de Deus por alguma boa obra lembre-se até mesmo o que ela fez certo hospedar os espias foi manchado moralmente pelo modo como foi feito ela mentiu Raab não serve para nós como exemplo de obras humanas ela não é uma lição de como podemos melhorar através do desenvolvimento pessoal ela é um lembrete de que Deus por sua graça pode remir até mesmo a vida mais horrível alguns dos rabinos escolásticos um pouco antes da época de Jesus ficavam constrangidos pelo fato de que uma mulher com o histórico de Raab tenha sido poupada na destruição de Jericó e trazida a Israel como prosélita eles propuseram um entendimento diferente da palavra prostituta em Josué 2 verso 1 eles defendiam que o termo hebraico se parece com uma palavra que significa alimentar quem sabe Raab tenha sido dona de uma pousada ou uma anfitriã o problema é que a palavra real só tem um único sentido prostituta esse é o entendimento inquestionável deste texto por séculos na verdade não existe ambiguidade nem a septuaginta uma tradução grega antiga datada do século 2 antes de Cristo nem nos textos gregos de Hebreus 11 verso 31 ou de Tiago 2 verso 25 a palavra usada para descrever Raab é porne que significa prostituta observe que esse termo vem da mesma raiz do termo pornografia em português e tem conotações igualmente negativas moralmente essa ideia de higienizar o histórico de Raab ressurgiu com alguns clérigos extremamente sensíveis na era vitoriana se Edis Purgion o pregador batista mais conhecido de Londres no final do século 19 respondeu essa mulher não era uma mera anfitriã mas era uma verdadeira meretriz tenho por mim que nada além de um espírito de aversão a livre graça poderia levar um comentarista a negar o pecado dela com certeza ela estava absolutamente certa se retirarmos o estigma do pecado tiraremos com ele a necessidade da graça Raab é extraordinária exatamente porque o que ela era simplesmente aumenta a glória da graça divina o qual fez dela a mulher extraordinária que veio a ser isso no final das contas é tudo o que aprendemos com a sua vida capítulo 4 Ruth lealdade e amor o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus Ruth 1 verso 16 o livro de Ruth no antigo testamento é uma história perfeita de amor em um formato compacto não é um conto épico mas uma pequena história todo o relato se desenrola em 83 versículos mesmo assim ela passa por todo o leque de emoções humanas desde a angústia de partir o peito até o auge do triunfo do coração alegre a vida de Ruth foi a experiência verdadeira e histórica de uma mulher genuinamente extraordinária foi também um retrato perfeito da história da redenção contada com símbolos vivos e inspiradores a própria Ruth traz o perfil adequado de todo pecador ela era uma viúva estrangeira que foi morar em uma terra estranha trágicas circunstâncias a reduziram a uma pobreza deplorável ela não era somente marginalizada ou exilada mas também era carente de tudo reduzida a um estado de miséria total do qual ela nunca esperaria ser resgatada por nada nesse mundo em sua total necessidade ela buscou a graça do parente mais próximo de sua sogra a história sobre como a sua vida foi transformada é uma das narrativas mais profundamente emocionantes de toda a Bíblia sua ruína a história começa bem próxima ao final da época de juízes no antigo testamento aconteceu cerca de um século antes da época de Davi em um período que era geralmente caracterizado pela anarquia pela confusão e pela infidelidade à lei de Deus também havia uma fome extrema em Israel naqueles dias somos apresentados à família de Elimelec no livro de Ruth Ruth 1 versos 1 e 2 Elimelec tinha uma mulher Noemi e dois filhos Malon e Quilion a cidade natal deles era Belém famosa como o local do sepultamento de Raquel esposa de Jacó Gênesis 35 verso 19 Belém nas gerações futuras ganharia uma fama mais duradoura como o local do nascimento de Davi e depois obviamente como o local do nascimento de Cristo a história da família de Elimelec tornou-se um elo importante na corrente que liga a linhagem messiânica a Belém a fome em Israel forçou Elimelec e a sua família a buscar refúgio em Moab do mesmo modo que uma fome semelhante certa vez tinha levado Abrão ao Egito essa época deve ter sido muito desesperadora porque até mesmo Moab era uma região desolada na maior parte do tempo um planalto ladeado a oeste pelo Mar Morto e a leste por um deserto bem árido as suas fronteiras no norte e no sul eram duas gargantas profundas de rio o Arnon e o Zered respectivamente e elas ficavam praticamente secas por boa parte do ano Moab era fértil mas era seca e por isso a terra era em grande parte desprovida de árvores mas adequada para a pastagem de ovelhas e cabras os Moabitas eram descendentes da filha mais velha de Ló por meio do seu relacionamento incestuoso com o próprio pai o filho nascido dessa união ilícita foi chamado de Moab ele era obviamente um primo de segundo grau de Jacó lembre-se que Ló era sobrinho de Abraão porém apesar de seus ancestrais serem parentes próximos os Moabitas e os Israelitas geralmente a desprezavam um ao outro na época das peregrinações de Israel no deserto as mulheres Moabitas seduziram de propósito os homens israelitas depois o incitaram a participar de sacrifícios a deuses idólatras números 25 Moab era a mesma nação cujo rei Balaque contratou o profeta mercenário Balaão para profetizar contra Israel por isso por todo o Antigo Testamento as relações entre Israel e Moab variaram do conflito inquieto para a completa hostilidade os Moabitas adoravam Deus chamado Quemos ele era a divindade principal deles mas números 25 verso 2 sugere que eles também adoravam muitos outros a Bíblia chama de Quemos de abominação de Moab 1 Reis 11 verso 7 a adoração desse ídolo era grotesca envolvendo às vezes sacrifícios humanos segundo a Reis 3 versos 26 e 27 como os acontecimentos de números 25 sugerem a adoração Moabita era também cheia de referências eróticas e de conduta indecente o paganismo Moabita tipificava tudo o que é abominável sobre a idolatria a cultura Moabita praticamente resumia tudo que os israelitas fiéis deviam rejeitar portanto somos levados a ficar um tanto chocados e revoltados pelo fato de que Elimeleque e sua família buscaram refúgio em Moab Elimeleque era um fazendeiro em Belém importante o suficiente para ser chamado de nosso irmão pelos anciãos daquela cidade rute 4 versos 2 e 3 seu nome significa o meu Deus é rei esse fato além da fé e do caráter de Noemi sugere que ele e sua família eram deus devotos não pessoas mundanas descuidadas o fato de Elimeleque ter tomado a atitude de levar sua família para Moab é um sinal do quanto a fome era assustadoramente severa a terra de Israel evidentemente estava seca tanto espiritual quanto fisicamente e os tempos eram desesperadores a tragédia rapidamente se acumulou nessa família em primeiro lugar Elimeleque morreu em Moab deixando Noemi viúva com a responsabilidade dos dois filhos Felizmente para ela Malum e Kilion estavam chegando à idade adulta e logo casaram Infelizmente as mulheres que eles tomaram eram Moabitas Ruti 1 versos 3 e 4 Nenhum israelita devoto teria considerado promissor um casamento como esse Os homens israelitas eram expressamente proibidos de se casarem com mulheres cananeias para que os homens não fossem levados a cultuar outros deuses Deuteronômio 7 versos 1 e 3 O bom senso sugere que por razões parecidas o casamento com uma moabita também não era considerado adequado mesmo assim Noemi e seus dois filhos devem ter se sentido pressionados pelas circunstâncias desesperadoras por isso Noemi parece ter aceitado graciosamente essas noras uma era chamada Orpha que significa teimosa e a outra Ruth que significa amizade Ruth casou-se com Malon Ruth 4 verso 10 que era aparentemente o mais velho dos dois filhos Orpha então deve ter sido a mulher de Quilion Ruth 1 verso 4 diz que Noemi e seus filhos habitaram em Moab por 10 anos provavelmente esse seja o tempo total que eles passaram em Moab em vez da quantidade de tempo que passou depois que os jovens se casaram porque nenhum dos dois casais pareciam ter tido filhos isso seria bem comum depois de 10 anos de casamento mesmo em tempos de fome enquanto isso as circunstâncias não pareciam estar melhorando para Noemi na verdade as coisas começaram a piorar tanto Malon quanto Quilion morreram forçando as mulheres a cuidarem de si mesmas naquela cultura essa era uma situação praticamente impossível três viúvas sem filhos nem parentes responsáveis em uma época de fome não poderiam esperar sobreviver por muito tempo mesmo se elas juntassem seus poucos recursos não sabemos qual foi a causa da morte de nenhum dos dois maridos mas o fato de que eles pereceram é uma medida de como a vida era difícil na adversidade daqueles dias Malon e Quilion parecem ter morrido um logo após o outro sugerindo que eles talvez tenham sido vítimas de alguma doença muito provavelmente relacionada à fome Noemi Noemi decidiu decidiu voltar para Belém as duas noras começaram a difícil jornada com sua sogra mas quando Noemi pensou na situação delas especialmente as dificuldades que as moças enfrentariam se investissem seu futuro nela decidiu deixá-las à vontade para retornar à própria família parecia para Noemi que a mão do Senhor estava contra ela ela sem dúvida nutria em primeiro lugar um amargo arrependimento por ter se mudado para Moabe agora estaria abandonando seu marido e seus dois filhos sepultados naquele lugar miserável ela parece ter se deixado levar pelo remorso e quem sabe pelo sentimento de que ela de algum modo tinha desagradado ao Senhor por ir para Moabe porque suas noras deveriam sofrer por causa da mão da disciplina de Deus que estava contra ela ela então tentou convencer as moças a retornar a descrição bíblica da cena especialmente da angústia amarga que as três mulheres sentiam causa a aflição quando Noemi soube em Moabe que o Senhor vier em auxílio do seu povo dando-lhe alimento decidiu voltar com as duas noras para sua terra assim ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado enquanto voltavam para a terra de Judá Noemi disse as duas noras vão voltem para a casa de suas mães e que o Senhor seja leal com vocês como foram leais vocês com os falecidos e comigo o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido então deu-lhes beijos de despedida mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram não voltaremos com você para junto do seu povo disse porém Noemi voltem minhas filhas porque viriam comigo poderia eu ainda ter filhos para que viessem a ser seus maridos voltem minhas filhas vão estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos iriam vocês esperar até que eles crescessem ficariam sem se casar à espera deles de jeito nenhum minhas filhas para mim é mais amargo do que para vocês pois a mão do Senhor voltou-se contra mim elas então começaram a chorar bem alto de novo depois Orpha deu um beijo de despedida em sua sogra mas Ruth ficou com ela determinação Ruth estava determinada a ficar com Noemi sem se importar com o preço pessoal provavelmente a jovem moabita sentia que não tinha muito a perder de acordo com o sentido do seu nome Ruth parece ter desenvolvido um grande laço de amizade e apego a sua sogra Noemi ainda tentou dissuadir Ruth de prosseguir com ela então Noemi a aconselhou veja a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus volte com ela Ruth 1 verso 15 sem dúvida Noemi sentiu que não era o melhor para Ruth ficar presa a uma velha viúva por outro lado ela certamente não podia ter acreditado que seria uma boa coisa para Ruth voltar para o seu povo e para os seus deuses com toda certeza Noemi estava testando Ruth esperando esperando convencê-la a expressar uma profissão de fé explícita em Yavé Seria errado levar Ruth para Israel e colocar uma viúva sem apoio financeiro naquela sociedade se ela não estivesse um compromisso verdadeiro com Deus de Israel A resposta de Ruth é um exemplo lindo de poesia no estilo hebraico não insistas dessa forma família deve ter causado um impacto poderoso em Ruth quando quando Noemi percebeu a firme determinação de Ruth a bíblia diz Noemi não insistiu mais significando obviamente que ela desistiu de tentar dissuadir Ruth de ir com ela para Belém a alma e o destino delas estavam unidos pela sua amizade e pela sua fé em comum depois de 10 anos ou mais em Moab Noemi retornou ao convívio de pessoas que se lembravam dela e que sabiam seu nome a volta de Noemi não passou despercebida a bíblia diz todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas será que é Noemi perguntavam as mulheres Noemi significa agradável e em tempos passados seu nome devia descrevê-la perfeitamente o fato de que tantas mulheres da cidade se lembravam dela e estavam tão contentes em vê-la sugere que ela tinha sido anteriormente uma pessoa gregária amada por todos que a conheciam mas agora a sua vida estava tão manchada pela tristeza que ela disse às outras mulheres não me chamem Noemi chamem-me Mara pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga de mãos cheias eu parti de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta porque me chama Noemi o Senhor colocou-se contra mim o Todo-Poderoso me trouxe desgraça versos 20 e 21 essa não foi uma reclamação mas sim um lamento do fundo do coração ela sabia como Jó que é o Senhor que dá e tira entendia o princípio da soberania de Deus ao se chamar de Mara ela não estava sugerindo que ela tenha se tornado uma pessoa amarga mas como suas palavras revelam que a providência lhe deu um cálice amargo para beber ela viu a mão de Deus no seu sofrimento mas longe de ficar reclamando acho que ela estava simplesmente reconhecendo sua fé na soberania de Deus mesmo no meio de uma vida de amargura tudo que a Bíblia nos diz sobre Noemi indica que ela permaneceu firme na fé em meio a todas as suas provas ela não era diferente de Jó ela era uma mulher de grande fé que suportou uma prova quase inimaginável sem vacilar em seu amor por Ievé e seu compromisso com a vontade dele em nenhum instante por isso a expressão da sua fé é realmente impressionante sem um pingo de ressentimento Elimelec tinha um parente rico chamado Boaz que tinha prosperado apesar dos anos de fome ele era um grande fazendeiro de influência considerável a Bíblia diz que ele pertencia ao clã de Elimelec mas não revela o grau de parentesco ele poderia até ser irmão de Elimelec mas isso não parece muito provável já que ele não era tecnicamente o parente mais próximo de Noemi Rute 3 verso 12 ele era mais provavelmente um primo ou um sobrinho de Elimelec Boaz também era um descendente direto de Raabe Mateus 1 verso 5 diz Salmão gerou Boaz de Raabe e isso concorda com Rute 4 verso 21 mas o número de anos entre a queda de Jericó e o início da dinastia davídica sugere ter havido mais outras gerações entre Salmão e Davi do que se encontra mencionado de forma explícita tanto em Mateus 1 quanto em Rute 4 a genealogia hebraica geralmente usava um tipo de taquigrafia pulando gerações entre ancestrais bem conhecidos Mateus parece fazer isso de propósito para chegar a um tipo de simetria numérica na lista genealógica Mateus 1 verso 17 provavelmente para ajudar na memorização por isso em vez de ser o filho imediato de Raab Boaz pode muito bem ter sido um bisneto mesmo assim ele se encontra na linhagem direta de Raab sua associação com Raab certamente levou seu coração a ter simpatia pela situação de uma mulher estrangeira como Ruth que adotou ia ver com uma fé que lembrava de Raab redenção ao concordar em voltar com Noemi Ruth estava consentindo em ajudar a mulher idosa as informações bíblicas sugerem que Ruth ainda era bem jovem e forte fisicamente por isso ela foi trabalhar nos campos colhendo o que os cegadores deixavam para trás para providenciar cereais suficientes para subsistirem de forma precária a lei bíblica estabeleceu essa prática como um meio pelo qual até as pessoas mais necessitadas em Israel sempre pudessem ganhar o sustento os textos de Levítico 19 versos 9 e 10 e Deuteronômio 24 versos 19 e 21 exigiam que quando houvesse a colheita tudo o que caísse dos feixes deveria ser deixado para trás de propósito quando o fruto era colhido das árvores e das vinhas parte dela era deixada sem colher então o restante da colheita ficava livre para ser colhido por qualquer pessoa que se dispusesse as opções de Ruth se limitavam a isso somente isso ela não tinha parentes além de sua sogra o parente mais próximo de Noemi não era nem próximo o suficiente para ter a obrigação legal de sustentá-la sem nenhum meio visível de sustento Ruth sentiu a necessidade de trabalhar nos campos de cevada então ela pediu e conseguiu a permissão de Noemi Ruth 2 verso 2 quando se apresentou ela acolheu em um dos campos de Boaz e ele a viu a linguagem do texto sugere que isso foi totalmente por acaso por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz mas nós sabemos a partir do ensino claro das escrituras que o próprio Deus providencialmente orquestrava esses acontecimentos provérbios 16 verso 33 nada acontece por acaso mas Deus está sempre nos bastidores operando todas as coisas para o bem do seu povo Romanos 8 verso 28 não existe sorte ou destino para os cristãos foi bem nesse dia que Boaz visitou seus campos para verificar o andamento da colheita quando ele notou Ruth ele interessou-se imediatamente ela era obviamente jovem capaz e diligente Boaz procurou capataz da sua equipe e perguntou sobre Ruth o servo principal respondeu é uma moabita que voltou de Moab com Noemi ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros ela chegou cedo e está de pé até agora só sentou-se um pouco no abrigo Ruth 2 versos 6 e 7 Boaz imediatamente percebeu com certeza que essa mulher era sua parente por afinidade então começou a demonstrar-lhe um favor especial ele a incentivou a colher somente nos seus campos e a se aproximar dos seus cegadores deu a ela permissão para beber da água que ele fornecia aos seus servos e instruiu a seus jovens que não a tocassem Ruth comovida pela bondade gentil e pela generosidade sabia muito bem que essa extrema liberalidade era muito incomum especialmente quando é dirigida a uma mulher pobre de uma terra estrangeira ela se inclinou e prostrada rosto em terra exclamou porque achei favor aos seus olhos a ponto de o senhor se importar comigo uma estrangeira Boaz explicou-lhe que tinha ouvido falar de sua fidelidade extraordinária a Noemi e sobre os grandes sacrifícios que ela tinha feito para vir a uma terra estrangeira depois deu-lhe uma benção incomum que revela como ele era piedoso o senhor lhe retribua o que você tem feito que você seja ricamente recompensada pelo senhor o Deus de Israel sob cujas asas você veio buscar refúgio a resposta dela foi igualmente graciosa e linda pela sua humildade continue eu a ser bem acolhida meu senhor o senhor me deu ânimo e encorajou sua serva e eu sequer sou como uma de suas servas verso 13 nesse primeiro encontro Boaz imediatamente pareceu apaixonado por Ruth ele a convidou para comer com seus trabalhadores na hora da refeição e pessoalmente providenciou que ela tivesse comida suficiente para se satisfazer ele instruiu aos seus trabalhadores para que a permitisse coletar entre seus feixes e até os incentivou a deixar o cereal deles cair de propósito em favor de Ruth desse modo Boaz tornou o fardo do trabalho dela mais leve e aumentou sua recompensa ainda assim Ruth continuou a trabalhar duro o dia todo e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer depois debulhou o que tinha juntado quase uma arroba de cevada isso equivalia a 18 litros mais ou menos o suficiente para sustentar Ruth e Noemi por 5 dias ou mais isso era cerca de 4 vezes o que um cegador esperaria juntar num dia tipicamente bom Ruth levou o cereal e também restos de comida do almoço e deu a Noemi Noemi ficou claramente surpresa e contente com a prosperidade incrível de Ruth ela parece ter entendido instintivamente que Ruth não poderia ter feito isso sem ajuda de alguém então perguntou onde Ruth tinha acolhido e pronunciou uma bênção especial para aquele que se importou com você verso 19 quando Ruth contou para ela que o homem que tinha sido seu benfeitor se chamava Boaz Noemi instantaneamente viu a mão de Deus na bênção e Noemi exclamou seja ele abençoado pelo Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos e acrescentou aquele homem é nosso parente é um de nossos resgatadores a palavra hebraica traduzida por um de nossos resgatadores é Goel é um termo técnico que significa bem mais do que parente próximo o Goel era um parente que vinha para resgatar a palavra Goel inclui a ideia de redenção ou livramento na verdade para expressar a ideia de forma mais perfeita os especialistas no antigo testamento às vezes falam de Goel como um parente redentor nas escrituras a palavra às vezes é traduzida como redentor Jó 19 verso 25 e às vezes vingador números 35 verso 12 o Goel era geralmente um homem importante na família estendida de alguém ele era o guardião oficial da honra da família se a ocasião surgisse ele seria aquele que vingaria o sangue de um parente assassinado Josué 20 versos 2 e 9 ele poderia comprar de volta terras da família que tinham sido vendidas em tempos de aperto Levítico 25 versos 23 e 28 ele podia pagar o preço da redenção pelos membros da família vendidos como escravos Levíticos 25 versos 47 e 49 ou se ele fosse solteiro ou viúvo e por isso apto para casar poderia restabelecer a linhagem da família quando alguém morria sem herdeiro casando-se com a viúva e sendo pai dos descendentes que herdaria o nome e a propriedade daquele que morreu isso era conhecido como a lei do Levirato e Deuteronômio 25 versos 5 a 10 o apresentava como dever em casos que um irmão obviamente solteiro e supostamente mais novo estava morando no lar de um irmão casado que morreu se o irmão vivo se recusasse a cumprir o dever de Goel casando-se com a viúva do seu irmão ele era tratado como desprezo por toda a sociedade o antigo testamento coloca bastante destaque no papel de Goel havia um aspecto redentor importante quanto a função dessa pessoa todo parente remedor era na verdade um símbolo vivo da posição e da obra de Cristo com relação ao seu povo ele é o nosso parente remedor verdadeiro que se torna nosso irmão humano compra-nos de volta da nossa escravidão ao mal redime nossa vida da morte e finalmente devolve-nos tudo o que perdemos por causa de nosso pecado Boaz se tornaria o Goel de Ruth ele remeria sua vida da pobreza e da viúvez seria o seu libertador e Noemi percebeu o potencial dessa feliz reviravolta no momento em que soube que era Boaz que tinha se interessado em Ruth Noemi incentivou a moça a seguir as instruções de Boaz e permanecer exclusivamente em seus campos Ruth fez isso até o final da época da colheita Ruth 2 versos 21 e 23 Noemi viu que seu dever como sogra era buscar uma segurança a longo prazo para essa moça moabita fiel que tinha provado sua lealdade generosidade dedicação e força de caráter de forma tão graciosa por toda época quente e difícil da colheita em uma cultura onde os casamentos arranjados eram a norma isso significava fazer o que pudesse para orquestrar um casamento entre Ruth e Boaz por ser mulher o protocolo proibia Noemi de abordar Boaz para arranjar um casamento para Ruth na verdade não havia alusão que Noemi tivesse falado com Boaz sobre qualquer assunto desde seu retorno para Moab mesmo assim desde o começo Noemi claramente tinha uma intuição sobre o interesse de Boaz em Ruth tendo observado e esperado por toda a época da colheita ela aparentemente concluiu que Boaz precisava de uma ajuda sutil para tomar a iniciativa o desenrolar final dos acontecimentos sugere que os instintos de Noemi estavam absolutamente certos a Bíblia não menciona se Boaz já tinha se casado alguma vez de acordo com a tradição judaica ele era um solteirão por toda a vida pode ser que ele tenha tido alguma imperfeição física ou algum detalhe no caráter que atrapalhava o arranjo adequado de casamento no mínimo ele precisava desesperadamente de uma ajuda apesar de obviamente ter tido um forte interesse em Ruth desde o primeiro instante que a viu não parece ter passado pela sua cabeça desempenhar o papel de Goel em favor dela pelo seu próprio testemunho Ruth 3 verso 10 ele estava surpreso que Ruth não o considerou inadequado para o casamento no entanto Noemi tinha avaliado a situação de forma correta e disse a Ruth o que ela deveria fazer o esquema de Noemi era corajoso e totalmente fora do comum com certeza Ruth como estrangeira poderia sempre alegar não conhecer o costume judaico mas se o plano de Noemi tivesse sido descoberto anteriormente pelo povo da comunidade a polícia da propriedade ficaria em alerta na verdade o esquema não envolvia nenhuma injustiça ou indecência real com efeito Noemi não teria pedido a Ruth para comprometer sua virtude ou renunciar a modéstia piedosa ainda assim o que Noemi aconselhou Ruth a fazer era escandalosamente audacioso mesmo para o pensamento esclarecido do século 21 parece surpreendentemente ousado seu plano era que Ruth pedisse Boaz em casamento ela disse a Ruth lave-se perfume-se vista da sua melhor roupa e desça para a eira mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido quando ele for dormir note bem o lugar em que ele se deitar então vá descubra os pés dele e deite-se ele lhe dirá o que fazer Ruth 3 versos 3 e 4 pelo costume da época isso indicaria que Ruth estava disposta a se casar com Boaz era o final da época da colheita a eira era um local geralmente ao ar livre onde o cereal era ser andado isso envolvia jogar o cereal para cima no ar em brisa de modo que o joio fosse soprado para fora Boaz trabalharia até tarde dormiria ao relento na eira a noite toda e depois acordaria cedo e voltaria a ser andado desse modo ele aumentaria suas horas de trabalho e protegeria seu cereal durante a noite Boaz trabalhou até tarde da noite teve uma pequena refeição e se deitou ao lado da pilha de cereal para dormir a bíblia diz que ele ficou alegre Ruth 3 verso 7 a colheita era abundante depois de anos de fome Boaz estava radiante com sua prosperidade de acordo com as instruções de Noemi Ruth aproximou-se sem ser notada descobriu os pés dele e deitou-se Boaz estava tão exausto que nem anotou até que acordou no meio da noite e se assustou em achar uma mulher deitada a seus pés ele disse quem é você ela respondeu sou sua serva Ruth estenda sua capa sobre a sua serva pois o senhor é Goel Ruth usou a mesma linguagem literalmente sob sua asa da bênção que Boaz tinha lhe dado esse era com efeito um pedido de casamento isso foi recebido como uma bênção impressionante e inesperada por Boaz de acordo com Ruth 3 versos 10 e 13 Boaz lhe respondeu o senhor abençoe minha filha este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens ricos ou pobre agora minha filha não tenha medo farei por você tudo o que me pedir todos os seus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa é verdade que sou resgatador mas há um outro que é parente mais próximo do que eu passe a noite aqui de manhã veremos se ele quiser resgatá-la muito bem que resgate se não quiser juro pelo nome do senhor que eu a resgatarei deite-se aqui até de manhã a bíblia não identifica o homem que realmente era o parente mais próximo de noemi ele certamente ou teria sido um irmão mais velho ou um primo de boaz boaz soube imediatamente quem era e ele sabia que o costume exigia deixar a decisão a cargo desse outro parente ele explicou a situação a rute jurou a ela a sua disposição pessoal de ser o goel dela se isso fosse possível e pediu que ela continuasse deitada a seus pés durante a noite com certeza não aconteceu nada imoral e a bíblia é clara sobre isso porém boaz com o intuito de proteger a honra de Ruth a acordou e mandou que ela fosse para casa antes do amanhecer ele lhe deu uma porção generosa de cereal como presente para noemi dizendo não volte para sua sogra de mãos vazias noemi com certeza estava esperando ansiosamente por notícias sobre o que tinha acontecido Ruth lhe contou toda a história e noemi cuja intuição feminina era impecável disse agora espere minha filha até saber o que acontecerá sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo ela tinha toda a razão Boaz foi imediatamente ao portão da cidade e encontrou o parente mais próximo de noemi os dois se sentaram na presença de dez anciãos da cidade e negociaram o direito para ser goel de Ruth o dever incluía em primeiro lugar comprar de volta a propriedade de Elimeleque em Israel porções de terra eram parte do legado duradouro da família de geração em geração os lotes de terra da família não podiam ser vendidos de forma permanente Levítico 25 verso 23 o imóvel que era vendido para pagar dívidas permanecia em poder do comprador somente até o ano do jubileu momento em que retornava a posse da família do dono original esse acordo ajudava a manter o equilíbrio da distribuição de riqueza em Israel e queria dizer que a venda de imóveis na verdade parecia mais com um aluguel a longo prazo a terra vendida para saudar dívidas também poderia ser remida a qualquer momento pelo vendedor ou pelo seu goel já que Elimelec não possuía herdeiros a propriedade que ele e Noemi tinham vendido para pagar suas dívidas se tornaria automaticamente uma propriedade permanente de qualquer um que atuasse como goel de Noemi remindo sua propriedade e isso tornou a proposta realmente atraente Boaz disse se quer resgatar essa propriedade resgate-a se não diga-me para que eu saiba pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu Rute 4 verso 4 ele depois explicou que havia um porém já que Elimelec não tinha herdeiro sobrevivente aquele que seria seu herdeiro legítimo Malon tinha deixado uma viúva portanto ele explicou no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Rute estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança e isso mudou um pouco as coisas porque se Rute casasse novamente com alguém sob o princípio do Levirato e ela tivesse um herdeiro em nome de Malon o direito a terra de Elimelec passaria atualmente ao descendente de Rute o único meio de eliminar esse risco seria se casar com Rute o parente próximo anônimo de Rute não podia ou não queria se casar com ela e ele não queria correr um risco caro que poderia prejudicar a herança dos filhos então ele disse a Boaz nesse caso não poderei resgatá-la pois porém risco a minha propriedade resgate-a você mesmo eu não poderei fazê-lo então um contrato formal foi selado publicamente como de costume o parente tirou sua sandália e deu a Boaz dando a ele na prática o direito de ficar em seu lugar como goel para Rute e Noemi em seguida Boaz disse aos anciãos e a todas as pessoas vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelec de Quilion e de Malon também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth viúva de Malon para manter o nome do falecido sobre a herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade vocês hoje são testemunhas disso todos amam uma boa história de amor e o povo de Belém não foge a regra quando a notícia da transação incomum que aconteceu no portão da cidade foi divulgada os habitantes da cidade começaram a se reunir eles pronunciaram uma bênção sobre Boaz e a sua futura noiva somos testemunhas faça o senhor com essa mulher que está entrando em sua família como fez com Raquel e Lia que juntas formaram a tribo de Israel seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém e com os filhos que o senhor lhe conceder desta jovem seja sua família como a de Pérez de que Tamar deu a Judá a bênção demonstrou ser profética Boaz e Ruth se casaram e o senhor logo os abençoou com o filho no nascimento da criança as mulheres de Belém também lhe deram uma bênção louvado seja o senhor que hoje não a deixou sem resgatador que o seu nome seja celebrado em Israel o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice pois é filho da sua nora que a ama e que ele é melhor do que sete filhos tudo isso também aconteceu e como o versículo 17 explica as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed este foi o pai de Jessé pai de Davi em outras palavras Ruth foi a bisavó de Davi esse foi o modo pelo qual Ruth uma mulher moabita que parecia condenada ao fracasso cuja lealdade e fé a levaram a deixar seu próprio povo e ser levada como estrangeira para a terra de Israel tornou-se mãe na linhagem real que finalmente produziria seu primeiro grande rei seu descendente mais conhecido seria a semente de Abraão e o libertador esperado por Eva Ruth é o símbolo adequado de todo cristão e até mesmo da própria igreja redimida trazida a uma posição de grande favor dotada de riquezas e privilégios exaltada para ser a própria noiva do redentor e amada por ele com o afeto mais profundo essa é a razão pela qual a história extraordinária da sua redenção deve fazer com que o coração de todo cristão verdadeiro exploda em profunda alegria e gratidão por aquele que de forma semelhante nos remiu do pecado capítulo 5 Ana um retrato da graça feminina então Ana orou assim meu coração exulta no Senhor no Senhor minha força é exaltada a minha boca se exalta sobre os meus inimigos pois me alegro em tua libertação 1 Samuel 2 verso 1 o nome Ana significa graça é um nome adequado para uma mulher cuja vida foi coroada com a graça e se tornou um símbolo vivo da graça da maternidade o estudo da vida dessa mulher revela o perfil clássico de uma serva de Deus no entanto Ana quase perdeu a esperança de ser mãe sua experiência reflete a de Sara de um modo bem forte do mesmo modo que Sara ela não tinha filhos e se angustiava muito por causa disso o casamento das duas era carregado de tensão por causa da bigamia do marido as duas finalmente receberam a bênção que buscavam de Deus e nos dois casos a resposta a oração delas acabou sendo extrema e abundantemente mais importante do que teria a ousadia de pedir ou pensar o filho de Ana Samuel foi o último dos juízes ele também foi um sacerdote aquele que inaugurou a linhagem real verdadeira de Israel ungindo Davi como rei Samuel se tornou uma figura eminente na história de Israel por isso a vida de Ana frequentemente reflete a vida da matriarca original Sara acima de tudo ela espelhou a fé incrível e a perseverança que ela tinha de um modo semelhante Ana também prefigurou Maria a mãe de Jesus a oração de dedicação de Ana em 1 Samuel 2 versos 1 a 10 foi o modelo do magnificat de Maria em Lucas 1 versos 46 a 55 tanto Ana quanto Maria dedicaram formalmente o seu primogênito ao Senhor primeiro Samuel 1 versos 24 a 28 e Lucas 2 versos 22 a 24 render-se a vontade de Deus acabaria custando caro para as duas em termos de sofrimento emocional no caso de Ana isso se traduziu no sofrimento doloroso de separação de seu próprio filho Samuel saiu de casa para começar seu treinamento em tempo integral no tabernáculo enquanto ainda era uma criança bem novinha numa época em que a maioria das crianças desfrutava do conforto dos braços da mãe a esperança querida Ana era diferente das mulheres que estudamos até agora porque ela não estava na genealogia do Messias mas sua famosa oração dedicatória quando ofertou seu filho a Deus é na verdade um hino profético para o Messias de Israel de um modo bem claro Ana cultivou a mesma esperança messiânica que estruturou a visão de mundo de quase todas as mulheres extraordinárias que estamos estudando na verdade já que Ana é a última mulher do Antigo Testamento que vamos estudar é válido mencionar o quanto a expectativa messiânica é importante no Antigo Testamento não somente na vida dessas poucas mulheres mas por toda a lei e por todos os salmos e profetas Lucas 24 verso 44 o tema lança um fio de vermelho brilhante costurado na trama do Antigo Testamento em uma passagem ou outra ela aflora ousadamente a superfície na forma de profecias e promessas específicas mas geralmente se esconde logo abaixo da superfície onde permanece como uma sugestão constante sempre identificável mas raramente visível e nunca realmente muito deslocada no centro da trama é a base verdadeira de todos os outros temas do Antigo Testamento amo em especial o modo pelo qual a promessa messiânica passa ao primeiro plano toda vez que pensamos sobre as principais mulheres do Antigo Testamento o fato é que todos os homens e mulheres verdadeiramente justos do Antigo Testamento tinham o mesmo anseio pelo Messias Vindouro ele era o foco e o tema de todas as suas esperanças futuras em outras palavras Cristo sempre foi o único objeto verdadeiro de toda a fé salvadora até mesmo na época do Antigo Testamento bem antes de ter se revelado explicitamente na carne humana o Redentor foi prometido apesar apesar de o entendimento dos santos do Antigo Testamento ter sido vago e obscuro o Redentor prometido verdadeiramente era o alvo de toda a sua esperança de salvação Jó cuja história é uma das mais antigas expressões de fé registrada nas escrituras deu esse testemunho no vale mais profundo dos seus piores problemas eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne verei a Deus eu o verei com os meus próprios olhos eu mesmo e não outro como anseia no meu peito coração Jó 19 versos 25 e 27 a fé de Jó incluía até a expectativa da ressurreição do seu corpo a fé dos fiéis verdadeiros sempre teve esta perspectiva cristocêntrica não é à toa que a esperança messiânica era tão importante no coração e na mente dessas mulheres extraordinárias era a própria essência da fé pela qual elas tomaram posse das promessas de Deus por isso que a fé era o segredo de tudo que as fez realmente extraordinárias uma herança piedosa Ana era uma mulher desconhecida que morava em uma parte distante de Israel com seu marido Eucana Ana e Eucana constituíram seu lar no território ocupado pela tribo de Efraim lesse em 1 Samuel 1 verso 1 que o tataravô de Eucana Zufi era um Efraimita mas isso claramente identifica somente o território onde a família morava não a sua descendência sabemos disso porque 1 Crónicas 6 versos 22 a 27 traz uma genealogia detalhada de Eucana mostrando que ele realmente descendia de Nevi através de Coate os Coatitas eram uma das linhagens principais da tribo de Levi esse clã era importante Moisés e Arão eram Coatitas de acordo com 1 Crónicas 6 versos 2 e 3 os filhos de Coate receberam a responsabilidade pelos móveis mais importantes do tabernáculo inclusive pela Arca da Aliança números 3 versos 30 e 31 quando Israel levantava o acampamento de um lugar para o outro no deserto era o dever dos Coatitas desmontar o lugar santíssimo e transportar a Arca e todos os utensílios sagrados seguindo um procedimento rigoroso assim que Israel ocupou a terra prometida de forma permanente e o tabernáculo foi finalmente situado em Siló os Coatitas parecem ter se dedicado a outras funções sacerdotais especialmente a liderar a música a oração e o louvor no tabernáculo primeira crônica 6 versos 31 a 33 por isso um dos antepassados próximos de Eucana era conhecido como o músico Remã de acordo com o versículo 33 os levitas eram a única tribo de Israel para a qual não foi repartido nenhum território próprio e independente porque eram a tribo sacerdotal e o próprio Senhor era sua herança número 18 verso 20 então quando a terra de Israel foi dividida e distribuída de acordo com as outras 12 tribos os levitas foram espalhados por toda a nação eles receberam lotes modestos de pastagens e campos para cultivar em cidades escolhidas de todo Israel Ana fielmente viajava com Eucana para visitar o tabernáculo todo ano para adorar a Deus e oferecer um sacrifício a Bíblia os retrata como uma família devota vivendo em um período sombrio da história de Israel o texto bíblico nos recorda que na época em que Eucana fazia viagens regulares para Seló para cultuar e oferecer seu sacrifício naquele lugar Rofni e Fineia os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor 1 Samuel 1 verso 3 Rofni e Fineia eram dois dos piores sacerdotes que podemos encontrar nas páginas das escrituras eles eram homens gananciosos que legalmente e às vezes forçadamente tomavam para si a melhor parte das ofertas do povo 1 Samuel 2 versos 13 a 16 pior ainda eles usavam sua posição como sacerdotes para seduzir as moças verso 22 eles tinham na prática transformado o tabernáculo em uma casa indecente e tinham formado uma espécie de máfia sacerdotal intimidando os adoradores e demonstrando desprezo pela lei de Deus de forma flagrante o resultado óbvio era que o povo de Israel passou a odiar o ato de trazer suas ofertas para o Senhor todo o povo de Israel sabia que Rofni e Fineia estavam fazendo mas seu pai Eli só fez uma tentativa superficial para repreendê-los apesar de ele ser o sumo sacerdote com certeza a manifestação visível da glória de Deus que outrora residiu sobre a arca da aliança já tinha se afastado a própria arca passou a ter pouco valor para os israelitas Rofni e Fineias a tratavam como talismã o pior momento foi quando eles a levaram a batalha contra os filisteus achando que isso garantiria a vitória para Israel em vez disso os filisteus derrotaram a Israel completamente e capturaram a arca a arca nunca mais voltou ao tabernáculo em Siló depois da sua recuperação dos filisteus a arca permaneceu praticamente abandonada por cerca de 100 anos em uma casa particular em Kiriath até que Davi a resgatou e a trouxe para Jerusalém em preparação para o templo que Salomão construiria ali a perda da arca 1 Samuel 4 versos 10 a 11 aconteceu só uns poucos anos depois que Ana nos é apresentada nas escrituras esse foi o momento culminante e definitivo daquela época relapsa a propósito naquela mesma batalha em que a arca foi capturada Rofni e Phineas foram mortos logo que recebeu a notícia Eli sofreu uma queda por causa do susto e veio a falecer a esposa de Phineas deu a luz a uma criança logo depois disso e ela a chamou de Icabode que significa a glória se foi essa foi uma descrição adequada de toda aquela época da história de Israel foi de fato um tempo de grande escuridão espiritual uma ambição santa apesar de seu caráter amável a vida familiar de Ana era geralmente conturbada e infeliz seu marido era bígamo nas palavras das escrituras ele tinha duas mulheres uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos Ana porém não tinha primeiro Samuel 1 verso 2 obviamente essa situação causava um conflito grave na família Penina chamada de rival de Ana a provocava de propósito irritando-a com o fato de que o senhor tinha se recusado a lhe dar filhos Eucana preferia Ana ele a amava profundamente mas isso somente aumentava a marca rivalidade entre as mulheres essa discórdia era uma consequência inevitável da bigamia de Eucana com certeza uma das razões óbvias para o qual Deus em primeiro lugar criou o casamento foi para evitar esse tipo de conflito dentro da família Ana estava em angústia constante por causa da sua esterilidade ela foi ainda mais atormentada pelos insultos capciosos de Penina o fardo e a tensão tornaram sua vida quase insuportável Ana chorava amargamente e às vezes ela literalmente nem mesmo conseguia se alimentar ela queria muito ser mãe essa era sua ambição na vida tenho certeza de que não se tratava de uma pretensão egoísta a maneira pela qual Ana dedicou imediatamente seu primeiro filho ao senhor e o entregou para servir no tabernáculo com tão pouca idade demonstra a pureza de suas intenções ela entendia que a maternidade é o chamado mais sublime que Deus pode conceder a uma mulher isso não quer dizer obviamente que a maternidade seja a única função adequada para a mulher a bíblia reconhece que é vontade de Deus para algumas mulheres permanecerem solteiras primeiro corêntios 7 versos 8 e 9 na sabedoria da sua providência ele também ordenou que algumas mulheres casadas permanecessem perpetuamente sem filhos veja salmos 127 verso 3 não se exige de modo algum que a mulher seja casada ou mãe antes de ser útil na obra de Deus Miriam a irmã de Moisés e Débora que serviu como juíza e libertadora em Israel são exemplos bíblicos de mulheres que Deus usou poderosamente independentemente de serem casadas ou mães Débora era casada mas recebeu notoriedade por causa de uma função que nada tinha a ver como ser esposa ou mãe mesmo assim a Bíblia frequentemente retrata o casamento como a graça da vida primeiro Pedro 3 verso 7 e a maternidade como o chamado mais sublime que uma mulher pode receber a maternidade é afinal de contas a vocação que Deus criou especialmente para que as mulheres seguissem e nenhum homem pode se intrometer no papel de mãe quem sabe você já tenha notado como a glória e a dignidade da maternidade se destacaram de um modo ou de outro como temas importantes na vida de todas as mulheres sobre as quais tratamos até agora esse é o caso da maioria das principais mulheres das escrituras a Bíblia as honra por serem fiéis em sua própria casa ou no caso de Raab e Ruth lembramos-nos dela porque pela fé elas foram libertas da escravidão do mundo e elevadas para a função mais sublime de esposa e mãe raramente nas escrituras as mulheres se destacaram e foram elogiadas por façanhas ou carreiras fora da esfera familiar a honra e a distinção das mulheres na Bíblia tiveram um vínculo bem íntimo com o lar e com a família Ana entendia isso e desejava sinceramente assumir a função nobre de ser mãe de fato o alto valor que a Bíblia dá à maternidade geralmente é desprezado pela nossa época mais esclarecida na verdade nessa geração a maternidade é frequentemente ridicularizada e desvalorizada até em nome dos direitos das mulheres mas desde o princípio o plano de Deus tem sido que as mulheres devem treinar e criar filhos piedosos e desse modo deixar uma influência poderosa sobre a sociedade por meio do lar 1 Timóteo 5 verso 10 e Tito 2 versos 3 a 5 Ana é uma ilustração clássica de como isso funciona ela é uma lembrança de que a mulher é a formadora do homem e a arquiteta da próxima geração a oração sincera que ela fez para ter um filho foi o começo de uma série de acontecimentos que ajudaram a fazer com que a escuridão e o atraso espiritual recuassem em Israel ela pôs em ação uma sequência de acontecimentos que finalmente conduziriam a um despertamento espiritual profundo quando do surgimento da dinastia davídica encontramos Ana pela primeira vez no momento em que Israel estava precisando desesperadamente de um grande líder e de um grande homem Ana veio a ser a mulher que Deus usou para ajudar na formação desse homem Samuel provou ser aquele que podia suprir essa necessidade de liderança seu caráter exibia o selo da influência de sua mãe apesar de ter saído de casa com tão pouca idade creio que a influência de Ana como mãe e esposa piedosa se identifica por meio dos três grandes amores de sua vida primeiro o amor por seu marido desde o princípio do relato bíblico sobre a sua família fica evidente que Ana tinha um amor profundo por Eucana exatamente o que ele tinha por ela quando eles apresentavam uma oferta pacífica ao senhor um sacrifício no qual o ofertante aça o animal sacrificial e participa de uma festa para o senhor Eucana dava porções para Penina e para todos os seus filhos mas dava porção dobrada para Ana por causa do seu grande amor por ela primeiro Samuel um versos quatro e cinco essa era uma distinção pública que ele lhe concedia de um modo regular e proposital na presença de todos na festa obviamente o casamento de Ana não era perfeito principalmente por causa do ciúme e da rivalidade que a bigamia de seu marido causava Ana parecia ter sido sua primeira mulher já que ela é mencionada primeiro aparentemente Eucana se casou posteriormente com Penina por causa da esterilidade de Ana lembre-se que se considerava uma questão de vida ou morte naquela cultura ter filhos que poderiam manter a herança e o nome da família essa foi a mesma razão pela qual Abraão assumiu a bigamia casando-se com Agar esse sem dúvida é o motivo principal pelo qual vemos tanta poligamia no antigo testamento entretanto o casamento de Ana apesar de ser prejudicado pelos conflitos permanecia firme Eucana obviamente amava Ana com uma afeição sincera e ele sabia que ela correspondia a esse amor na verdade ele tentou consolá-la com a doce lembrança do seu amor por ela Ana por que você está chorando por que não come por que está triste será que eu não sou melhor para você do que dez filhos esse apelo fez a diferença pelo menos naquele momento porque Ana imediatamente se levantou comeu e depois se dirigiu ao tabernáculo o amor de Ana por seu marido é o primeiro segredo para entender sua profunda influência como mãe ao contrário da opinião popular a característica mais importante de uma mãe piedosa não é o relacionamento com os filhos mas sim o amor pelo marido o amor entre marido e mulher é o verdadeiro segredo de uma família próspera um ambiente familiar saudável tem o casamento no centro as famílias não devem girar em torno dos filhos além disso todo pai ou mãe deve considerar essa lição o que se comunica aos filhos pelo relacionamento conjugal permanecerá com eles pelo resto da vida ao observarem como o pai e a mãe se tratam eles aprendem as lições mais fundamentais da vida o amor a renúncia a integridade a virtude o pecado a compreensão a compaixão o entendimento e o perdão tudo o que se ensinar a eles sobre essas coisas de certo ou de errado é semeado de forma profunda dentro do coração esse destaque na centralidade do casamento ficou muito claro entre Eucana e Ana mesmo com todas as questões domésticas eles tinham um casamento saudável e um amor permanente um pelo outro essa incapacidade de ter filhos era como uma ferida aberta mas foi uma experiência que despertou expressões ternas de amor de Eucana por sua mulher e mesmo se tratando de um ambiente familiar com uma segunda esposa e vários filhos um caos que a insensatez da bigamia de Eucana criou e que o mau temperamento de Penina piorou ainda mais Ana e Eucana se amavam profundamente eles adoravam a Deus juntos e faziam isso com frequência o versículo 3 diz todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos mas isso não queria dizer que Ana e Eucana visitassem o tabernáculo só uma vez por ano exigia-se que todos os homens de Israel frequentassem três festas anuais Deuteronômio 16 versos 1 a 17 mas provavelmente Eucana levava sua família com ele nessas viagens quem sabe eles também viajavam para Siló juntos em outras ocasiões a viagem da casa da família em Ramatainzofim para Siló percorria uma distância de cerca de 40 quilômetros à beira do vale do Rio Jordão poderia ser completada em dois dias ou menos A adoração parecia ter sido um aspecto central da vida em comum do casal e isso foi o que manteve forte o seu amor um pelo outro diante de tanta adversidade Ela também explica a segunda razão pela qual Ana era uma mãe tão influente havia um amor maior que a motivava com a mesma intensidade que o amor que ela tinha por Eucana o amor pelo céu Ana obviamente tinha um amor a Deus profundo e permanente seu entusiasmo espiritual era visto no fervor da sua vida de oração Ela era uma mulher devota cujos afetos se baseavam nas coisas do céu não nas da terra Seu desejo de ter um filho não era um anseio de autossatisfação Ela não estava pensando nela nem em conseguir o que queria Tratava-se de uma renúncia dedicar-se aquela pequena vida para devolvê-la ao Senhor Séculos antes Raquel a esposa de Jacó orou Dê-me filhos ou morrerei Gênesis 30 verso 1 A adoração de Ana era mais modesta que essa Ela não orou por filhos mas por um filho Ela rogou a Deus por um filho que fosse apto para servir no tabernáculo Se Deus lhe desse esse filho ela o devolveria a Deus Os gestos de Ana provaram que ela não queria um filho para seu próprio prazer mas porque queria dedicá-lo ao Senhor Então naturalmente foi ao Senhor que ela recorreu para defender sua causa Penso que era importante que apesar da agonia amarga que Ana sofria por causa de sua exterioridade ela nunca se tornou queixosa ou resmungona Não há sugestão de que ela tenha murmurado contra Deus ou perturbado seu marido por não ter filhos porque ela deveria se lamentar para o Cana Os filhos são herança do Senhor Salmo 127 verso 3 Gênesis 33 verso 5 Ana parece ter entendido isso então levou seu caso direto ao Senhor Apesar da decepção e da dor no coração ela permaneceu fiel a Iavé Na verdade a frustração mostra que Ana foi levada para mais e mais perto do Senhor não afastada e ela persistiu em oração Essa é uma bela característica e essa era a virtude exclusiva de Ana a fé firme e constante O texto de 1 Samuel 1 verso 12 fala de sua oração como contínua Ela continuava a orar diante do Senhor Ana permaneceu diante de Deus mesmo com o coração partido derramando lágrimas em oração Ela verdadeiramente exemplificou o que significava orar sem cessar 1 Tessalonicenses 5 verso 17 e Lucas 18 versos 1 a 8 O valor da oração persistente e apaixonada é uma das lições principais da vida de Ana Observe como se descreve o fervor de sua oração em 1 Samuel 1 versos 10 e 11 E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo Ó Senhor dos exércitos se tu deres atenção a humilhação de tua serva te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva mas lhe deres um filho então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados havia duas partes no voto de Ana uma era a promessa de dedicar o filho ao Senhor os acontecimentos que se seguiram indicaram que por esse compromisso ela pretendia dedicá-lo ao serviço de tempo integral no tabernáculo a última parte da promessa de Ana envolvia um voto de nunca cortar seu cabelo essa era uma das três condições do voto antigo do Naziriado número 6 versos 1 a 9 embora não esteja claro se a promessa de Ana também envolvia as outras condições desse voto se fosse o caso se exigiria que o seu filho se abstivesse de vinho ou qualquer produto feito de uva e não entrasse em contato com nada que lhe pudesse trazer impureza cerimonial essas restrições eram sinais da consagração a Deus as duas partes do voto de Ana consagram seu filho pela vida toda a deveres que normalmente teriam sido somente temporários os levitas como vimos faziam turnos no serviço do tabernáculo ninguém tinha uma responsabilidade vitalícia os votos do Naziriado também eram geralmente temporários com certeza Deus tinha ordenado expressamente a mãe de Sansão para fazer dele o Nazareu por toda sua vida Juízes 3 versos 2 a 7 já que a mãe de Sansão tinha sido estéreo antes de Sansão ser concebido o conhecimento dessa história por parte de Ana parece ter sido o que levou a fazer esse voto João Batista acredita-se ter estado sob um voto como esse por toda a vida Lucas 7 verso 33 mas normalmente esses votos duravam algumas semanas ou no máximo alguns anos Ana obviamente queria que seu filho fosse um homem de Deus servindo e glorificando ao Senhor por toda sua vida essas não foram promessas que ela fez levianamente e quando Deus finalmente atendeu a sua oração ela não se esquivou do dever difícil que o seu voto lhe tinha dado como mãe de Samuel a intensidade da oração de Ana a destacou em meio ao tabernáculo especialmente naquela época desobediente ela estava tão envolvida no fervor de sua oração e tão desolada com seu choro que chamou a atenção do velho sacerdote Eli possivelmente ele não tenha visto uma oração tão apaixonada e sincera mesmo sem saber que se tratava disso enquanto ela continuava a orar diante do senhor Eli observava sua boca como Ana orava silenciosamente seus lábios se mexiam mas não se ouvia sua voz então ele pensou que ela estivesse embriagada ele disse até quando você continuará embriagada abandone o vinho Ana respondeu não se trata disso meu senhor sou uma mulher muito angustiada não bebi vinho nem bebida fermentada eu estava derramando minha alma diante do senhor não julgue sua serva uma mulher vadia estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza Eli respondeu vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu Eli costumava ter essa reação insensível sua atitude mostrava como ele não tinha nenhum discernimento nem mesmo a mínima educação isso explica em grande parte a razão pela qual ele era tão incompetente em suas funções de sumo sacerdote da nação e de pai para os seus filhos sua acusação contra Ana era a mesma acusação que a multidão incrédula fez com os discípulos do dia de Pentecostes Atos 2 verso 13 Eli evidentemente não reconheceu que ela estava orando dois fatores devem ter contribuído para essa confusão em primeiro lugar o costume em Israel era orar em voz alta não em silêncio Ana parece ter entendido que Deus consegue enxergar o coração humano ele conhece o nosso pensamento mesmo antes de se tornarem palavras ele conhece nossas palavras antes de serem articuladas pelos nossos lábios Salmo 139 versos 1 a 4 além disso somos ensinados pelo novo testamento que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis Romanos 8 verso 26 portanto não havia necessidade que Ana orasse em voz alta pelo contrário a oração particular parecia ser tão estranha para Eli que ele não conseguia nem reconhecer uma oração quando havia exceto quando seguia os costumes cerimoniais o segundo fator que pode ter atrapalhado o discernimento de Eli foi o fato de que seus próprios filhos tinham a fama de ter relacionamentos com mulheres imorais ali mesmo no tabernáculo 1 Samuel 2 verso 22 com certeza ele não aprovava o comportamento dos filhos mas se omitiu em tomar atitudes inflexíveis o suficiente para evitar que isso acontecesse aparentemente ele estava mais acostumado a ver mulheres imorais no tabernáculo que mulheres de Deus então deve ter pensado que Ana era uma dessas mulheres mesmo assim sua repreensão foi insensata e desnecessária a embriaguez geralmente torna as pessoas barulhentas e truculentas Ana estava em silêncio e completamente afastada dos outros não havia nenhuma razão para que Eli a repreendesse dessa maneira Ana respondeu com sua graça e humildade características de sua pessoa com certeza ela estava horrorizada com a acusação dele e a negou com um tom claro de decepção ela explicou que estava simplesmente derramando seu coração em tristeza mas não contou a ele a razão de sua tristeza não havia necessidade disso ela entendia que só Deus poderia responder sua oração foi essa a razão que a princípio a fez orar em silêncio da sua parte ele rapidamente mudou o tom ele deve ter ficado um tanto envergonhado e abalado em perceber como ele tinha julgado tão mal aquela pobre mulher por causa disso ele a abençoou e pediu a Deus que concedesse seu pedido a reação final de Ana diante de Eli revelou outra qualidade espiritual dela ela disse espero que sejas benevolentes para com sua serva então seguiu seu caminho comeu e seu rosto já não estava mais abatido Ana lançou todo o seu peso sobre o senhor e deixou seu senso de frustração sobre o altar ela fez o que pretendia fazer no tabernáculo tinha trazido sua causa diante do senhor agora estava contente em deixar a questão nas mãos dele isso demonstra o quanto a fé que ela tinha era de fato verdadeira e paciente a bíblia diz entregue suas preocupações ao senhor e ele o susterá jamais permitirá que o justo venha a cair salmo 55 verso 22 algumas pessoas podem orar ó Deus aqui está o meu problema e depois sair de sua presença em completa dúvida e frustração ainda carregando o mesmo peso que originalmente tinham trazido diante do senhor sem realmente ter confiança que Deus pode sustentá-las Ana deixou de fato seus problemas aos pés do senhor com toda a confiança de que ele podia atendê-la da melhor maneira para ela existe uma humildade verdadeira nesse tipo de fé como o apóstolo Pedro observou portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês primeiro Pedro 5 versos 6 e 7 quando Deus finalmente atendeu a oração de Ana concedendo-lhe o filho que ela tinha pedido sua alma agradecida reagiu com um fluir contínuo de louvor suas palavras registradas em 1 Samuel 2 versos 1 a 10 são uma obra prima no capítulo seguinte analisaremos o Magnificat de Maria que se baseia muito nessa passagem tanto no estilo quanto no conteúdo então Ana orou assim meu coração exulta no senhor no senhor a minha força é exaltada a minha boca se exalta sobre os meus inimigos pois me alegro em tua libertação não há ninguém santo como o senhor não há outro além de ti não há rocha alguma como nosso Deus não falem tão orgulhosamente e nem saia de suas bocas tão arrogância pois o senhor é Deus sábio é ele quem julga os atos dos homens o arco dos fortes é quebrado mas os fracos são revestidos de força os que tinham muito agora trabalham por comida mas os que estavam famintos agora não passam fome a que era estéreo deu à luz sete filhos mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor o senhor mata e preserva a vida ele faz descer a sepultura e dela resgata o senhor é quem dá pobreza e riqueza ele humilha e exalta levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra pois os alicerces da terra são do senhor sobre eles estabeleceu o mundo ele guardará os pés dos seus santos mas os ímpios serão silenciados nas trevas pois não é pela força que o homem prevalece aqueles que se opõem ao senhor serão despedaçados ele trovejará do céu contra eles o senhor julgará até os confins da terra ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido temos o conteúdo suficientemente sólido nesse hino de ação de graças para preencher muitas páginas de análise se ele me fosse dado como texto para pregar sem dúvida teria de fazer uma sequência com várias pregações só para revelar completamente sua importância profética e doutrinária obviamente não temos espaço suficiente para esse tipo de estudo abrangente no hino de louvor de Ana mas até o resumo mais breve revela como Ana tinha intimidade com as coisas profundas de Deus ela reconheceu por exemplo a santidade a bondade a soberania o poder e a sabedoria de Deus ela o adorou como salvador como criador e como juiz soberano ela reconheceu a queda e a depravação da natureza humana bem como a insensatez da incredulidade e da rebelião em resumo suas poucas estrofes eram uma obra prima do entendimento teológico no entanto isso não se tratava simplesmente de teologia acadêmica Ana falava sobre Deus com base no seu conhecimento íntimo sobre ele suas palavras de louvor eram cheias de amor e admiração esse amor por Deus e um amor por todas as coisas celestiais era um dos segredos da influência adoradora de Ana como mãe o amor pelo lar uma terceira característica importante de Ana era a sua dedicação ao seu lar e a sua família temos prova disso desde o início através do seu amor por Eucana e da correspondência desse amor da parte dele vemos isso na maneira como ela se colocou acima da contenda e da briga fútil que Penina tentou semear de propósito dentro de sua própria casa com a única intenção de lhe provocar observamos novamente isso o desejo intenso de Ana de ser mãe vemos isso melhor no compromisso que tinha com o filho durante a infância dele quando Ana e Eucana voltaram para casa depois do encontro dela com ele no tabernáculo a bíblia diz Eucana teve relações com sua mulher Ana e o senhor se lembrou dela assim Ana engravidou e no devido tempo deu alusão a um filho ela o chamou de Samuel mas não se tem tanta certeza do significado deste nome alguns comentaristas sugerem que poderia significar nome de Deus e outros dizem ouvido por Deus em hebraico o nome é bem parecido com Ismael que significa Deus ouvirá qualquer que seja o significado real do nome a essência do que significava para Ana é clara Samuel era uma resposta viva de oração e uma recordação de que Deus tinha ouvido o que ela pediu concedendo o desejo de seu coração Ana se dedicou somente ao cuidado de Samuel nos primeiros anos que se seguiram quando chegou a ocasião de fazer a primeira viagem a Seló depois do nascimento do bebê ela planejou ficar em casa com Samuel até que ele fosse desmamado ela disse depois que o menino for desmamado eu o levarei e o apresentarei ao senhor e ele morará ali para sempre Ana sabia que seu tempo com Samuel seria curto as mães naquela cultura amamentavam seus filhos por cerca de três anos ela cuidaria dele durante seus primeiros anos enquanto aprendesse a andar e falar no entanto logo que ele foi desmamado ela estava decidida a pagar seu voto nesse meio tempo ela seria um apoio em sua vida seria um verdadeiro modelo de mãe presente em casa nenhuma mãe foi tão dedicada a casa e ao filho ela tinha um trabalho importante a fazer amamentá-lo cuidar dele e ajudá-lo a aprender os princípios básicos da vida e da sabedoria Ana lhe deu as primeiras aulas sobre Iavé ela fez com que sua casa fosse um ambiente onde ele pudesse aprender a crescer com segurança e ela cuidadosamente direcionou o rumo do seu aprendizado e ajudou a dar forma aos seus interesses Ana parecia entender o quanto esses anos iniciais são vitais o momento em que se forma 90% da personalidade instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles provérbios 22 verso 6 ela preparou Samuel nesses anos de formação para toda uma vida de serviço a Deus o chamado sublime para qual ela o tinha consagrado antes mesmo de nascer a história nos diz que ela realizou muito bem sua tarefa Samuel obviamente uma criança prodígio cresceu em sabedoria e entendimento esses anos iniciais deram um rumo para sua vida do qual ele nunca se desviou a única mancha no seu registro veio em sua velhice quando ele promoveu seus filhos a juízes e eles perverteram a justiça 1 Samuel 8 versos 1 a 3 mas esse fracasso de Samuel como pai foi um aspecto de sua vida que obviamente foi mais devido a influência de Eli o sacerdote velho do que ao exemplo de Ana a dedicação de Ana a sua casa e a maternidade era exemplar em tudo sua devoção ao seu filho nesses anos iniciais faz da sua disposição final de entregar Samuel a uma vida de serviço no tabernáculo algo mais extraordinário ainda deve ter sido muito doloroso para ela deixá-lo partir com tão pouca idade na verdade o tabernáculo passou a ser sua escola fundamental e Eli foi seu tutor mas parece que a influência de Ana sobre Samuel continuou sendo uma força orientadora bem maior que o fraco exemplo espiritual de Eli sem dúvida Ana se aproximou de Samuel ao máximo que o acordo permitia ela e Eucana naturalmente teriam aumentado suas visitas a Siló por causa do amor intenso que ela tinha por Samuel parece seguro deduzir que eles provavelmente aumentavam uma duração das visitas também a Bíblia diz todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual 1 Samuel 2 verso 19 repetimos que anual não significa só uma vez por ano isso se refere a regularidade e fidelidade de suas visitas assim Ana continuava a exercer uma influência materna forte sobre Samuel por todos os seus anos de formação a Bíblia diz que Deus abençoou Ana com mais cinco filhos três filhos e duas filhas o seu lar e sua vida familiar se tornaram ricos e completos ela foi abençoada por Deus em receber a permissão de alcançar todas as ambições que tinha almejado realizar seu amor pelo seu marido e pelo lar ainda são as prioridades verdadeiras para toda esposa e mulher de Deus sua vida extraordinária se destaca como um exemplo maravilhoso para as mulheres de hoje que querem que seu lar seja um lugar onde Deus é honrado mesmo em meio a uma cultura obscura e pecaminosa Ana nos mostrou o que o Senhor pode fazer por meio de uma mulher dedicada a ele de forma total e irrestrita que a tribo dela venha a crescer capítulo 6 Maria bendita entre as mulheres de todas as mulheres extraordinárias nas escrituras uma se destaca dentre todas as outras como a mais abençoada a mais bem-aventurada e a mais admirada universalmente de fato nenhuma mulher é tão marcante quanto Maria ela foi escolhida soberanamente por Deus dentre todas as mulheres que nasceram para ser o instrumento único pelo qual ele finalmente traria o Messias ao mundo a própria Maria testemunhou que todas as gerações considerariam profundamente abençoada por Deus Lucas 1 verso 48 isso não foi porque ela acreditava ser algum tipo de santa sobre-humana mas sim porque ela recebeu graça e privilégio extraordinários apesar de reconhecer que Maria era a mulher mais extraordinária de todas é adequada acrescentar um recado breve de cautela contra a tendência comum de exaltá-la demais ela era afinal de contas mulher não era semideusa nem uma criatura com traços de divindade e de algum modo transcende ao resto da espécie a lição de sua bem-aventurança com certeza não é que devamos pensar sobre ela como alguém a quem podemos recorrer para receber alguma bênção ela nunca é retratada nas escrituras como uma fonte ou uma distribuidora da graça mas sim como a receptora da bênção de Deus o filho dela não a própria Maria é a fonte da graça salmos 72 verso 17 ele é a semente de Abraão esperada por muito tempo de quem fala a promessa da aliança e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados gênesis 22 verso 18 várias tradições religiosas extra bíblicas e muitas mentes supersticiosas tem beatificado Maria além do que é aceitável fazendo dela um objeto de veneração religiosa atribuindo a ela vários títulos e atributos que só pertencem a Deus uma longa tradição de pessoas zelosas demais por toda a história equivocadamente elevaram-na a um estado semelhante ao de Deus e infelizmente até na nossa época é Maria e não Cristo o foco principal da adoração e do afeto religioso de milhões de pessoas eles pensam nela como mais acessível e compassiva do que Cristo eles a reverenciam como a Madonna perfeita supostamente intocada pelo pecado original uma virgem perpétua e até co-redentora com o próprio Cristo o dogma católico ensina que ela foi levada corporalmente para o céu onde foi coroada rainha do céu sua função nos dias de hoje de acordo com a lenda católica é mediadora e intercessória por isso em vez de se dirigirem suas orações somente a Deus as multidões as dirigem a ela como se Maria fosse onipresente e onisciente na verdade muitas pessoas imaginam supersticiosamente que Maria se revela regularmente em várias aparições em um local ou outro e alguns até afirmam que ela traz profecias ao mundo por esse meio essa ingenuidade extrema sobre as aparições de Maria às vezes chega a proporções quase cômicas em novembro de 2004 um sanduíche de queijo grelhado estragado foi vendido por 28 mil dólares em um leilão no Ibai porque supostamente tinha uma imagem de Maria estampada em suas marcas torradas alguns meses depois milhares de fiéis em Chicago construíram um santuário improvisado para Maria em meio a uma passagem subterrânea porque alguém alegou ter visto uma imagem dela nas manchas de sal na parede de concreto de um pilar ninguém menos que o papa João Paulo segundo declarou sua devoção total a Maria ele dedicou todo o seu pontificado a ela e tinha um M de Maria bordado em todas as suas vestimentas papais ele rezava para ela atribuiu a ela sua vida e até deixou os cuidados da igreja católica romana para ela em seu testamento Roma tem cultivado de longa data o culto da devoção mariana e a superstição sobre Maria é atualmente mais popular do que nunca fazem-se tantas homenagens a Maria nas igrejas católicas ao redor do mundo que a centralidade e a supremacia de Cristo geralmente passam a ser totalmente ofuscada pela adoração da sua mãe toda essa veneração de Maria não tem nenhuma autorização bíblica na verdade ela é completamente contrária ao que as escrituras ensinam de forma clara Apocalipse 19 verso 10 mas a tendência de fazer de Maria um objeto de adoração não é nada recente mesmo durante o ministério terreno de Jesus por exemplo havia aqueles que davam um destaque indevido a Maria por causa do seu papel como mãe de Jesus certa vez dizem as escrituras uma mulher na multidão levantou a voz e disse a Jesus quando Jesus dizia estas coisas uma mulher da multidão exclamou feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou a resposta dele foi uma repreensão antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem Lucas 11 versos 27 e 28 a própria Maria era uma pessoa humilde que mantinha consistente um comportamento pouco chamativo nos relatos da vida de Jesus nos evangelhos a Bíblia expressamente desmascara algumas das principais lendas a seu respeito a ideia de que ela permaneceu virgem perpetuamente por exemplo é impossível de harmonizar com o fato de que Jesus tinha meios irmãos que são identificados nas escrituras como filhos de José e Maria não é este o filho do carpinteiro o nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago José Simão e Judas Mateus 13 verso 55 além disso Mateus 1 verso 25 diz que José se absteve de ter relações sexuais com Maria somente enquanto ela não deu à luz um filho sob qualquer leitura natural do sentido claro das escrituras é impossível apoiar a ideia da virgindade perpétua de Maria a imaculada conceição de Maria e a sua suposta condição sem pecado carecem igualmente de toda e qualquer base bíblica a primeira estrofe do Magnificat fala de Deus como o salvador dela dando desse modo um testemunho implícito vindo dos próprios lábios de Maria de que ela precisava de redenção nesse contexto bíblico isso só poderia referir-se a salvação do pecado na verdade Maria estava confessando sua própria pecaminosidade de fato longe de retratar Maria como um ralo e um olhar angelical no rosto as escrituras a revelam como uma moça comum de meios comuns de uma cidade de camponeses de uma região pobre de Israel prometida a um noivo de classe trabalhadora que ganhava a vida como carpinteiro se você tivesse conhecido Maria antes de seu filho primogêneo ter sido concebido de um modo milagroso você poderia nem notar sua presença ela era a pessoa mais simples e despretensiosa possível a partir de tudo que sabemos sobre sua formação e posição social não havia praticamente nada sobre sua vida e sua experiência até aquele momento que se considerasse muito extraordinário a herança de Maria no entanto Maria tinha alguns antepassados ilustres Lucas nos passa a sua genealogia detalhadamente Lucas 3 versos 23 a 38 Mateus de modo semelhante relata a de José Mateus 1 verso 16 tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi portanto nas gerações anteriores a Davi possuíam a mesma genealogia o ramo da árvore genealógica de Maria vem do filho de Davi chamado Natan enquanto o ramo de José vem da linhagem real por meio de Salomão a luz disso Cristo herdou o trono de Davi através do seu padrasto era seu direito de nascimento como filho primogênito no entanto o parentesco de Jesus com Davi veio por meio de Maria que era descendente de um ramo da família de Davi que do outro modo seria inexpressivo lembre-se de que Mateus incluiu várias mulheres na genealogia de Cristo já que todas as mulheres vieram entre Abraão e Davi todas eram antepassadas tanto de José quanto de Maria inclusive Raab e Ruth obviamente Sara apesar de não ser mencionada nas genealogias do novo testamento era a esposa de Abraão e a mãe de Isaac e Eva era a mãe de toda a humanidade portanto com a única exceção de Ana todas as mulheres que temos analisado até agora eram antepassadas de Maria ela parece ter herdado as melhores características de todas elas como veremos ela também espelhou os melhores aspectos do caráter de Ana acima de tudo sua fé foi um exemplo extraordinário do tipo de fé que Jesus abençoou ela era sincera uma adoradora honesta confiante no Senhor como uma criança e totalmente dependente dele foi assim que ela se achou envolvida de forma inesperada no papel em que cada uma de suas antepassadas ilustres ansiava desempenhar ela seria a mãe do Redentor prometido o anúncio que mudou sua vida quando encontramos Maria pela primeira vez no Evangelho de Lucas é por ocasião da aparição repentina e sem alarde de um arcanjo para revelá-la o plano maravilhoso de Deus a Bíblia diz simplesmente no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré cidade da Galileia uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi o nome da virgem era Maria Lucas 1 versos 26 e 28 Maria é o nome equivalente ao hebraico Miriam o nome pode ter derivado da palavra hebraica para amarga como vimos na história de Rote a sogra Noemi referiu-se a si mesma como Mara uma referência à amargura de suas provações os primeiros anos de Maria também podem ter sido repletos de dificuldades amargas sua cidade natal Nazaré como você pode recordar sofreu famosamente o desprezo pelo menos de um dos futuros discípulos quando Felipe disse a Natanael que ele tinha encontrado o Messias e que o ungido era um galileu de Nazaré Natanael zumbou Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá João 1 versos 45 e 46 Maria tinha morado lá por toda a vida em uma comunidade onde francamente as boas notícias provavelmente eram bem raras podemos reunir outros detalhes sobre o histórico de Maria em uma passagem ou outra das escrituras de acordo com João 19 verso 25 ela tinha uma irmã não há dados suficientes no texto para identificar precisamente quem seria ela mas a própria irmã de Maria obviamente era uma discípula próxima de Jesus para estar presente com as outras mulheres fiéis aos pés da cruz Maria também era parente próxima de Isabel a mãe de João Batista Lucas 1 verso 36 o grau desse parentesco não é apresentado de forma específica elas devem ter sido primas ou Isabel pode ter sido a tia de Maria o relato de Lucas descreve Isabel como já estando em sua velhice Maria por outro lado parece ser bem jovem na verdade na época da anunciação Maria provavelmente ainda era adolescente era costume das moças naquela altura ser desposada já aos 13 anos o casamento geralmente era combinado pelo noivo ou pelos pais por meio do pai da moça Maria estava desposada por José sobre o qual não temos quase nenhuma informação antes disso exceto a de que ele era um carpinteiro Marcos 6 verso 3 e um homem justo Mateus 1 verso 19 a Bíblia é bem clara ao ensinar que Maria ainda era virgem quando Jesus foi concebido milagrosamente em seu ventre ela é chamada de virgem duas vezes em Lucas 1 verso 27 usando um termo grego que não permite nenhuma mudança sutil de significado a afirmativa clara das escrituras e o testemunho da própria Maria revelam que ela nunca tinha tido intimidade física com nenhum homem seu noivado com José era conhecido como Kiddushin o qual naquela cultura tipicamente tinha a duração de um ano o Kiddushin tinha a mesma validade legal do casamento o casal era considerado marido e mulher e somente um divórcio formal poderia rescindir o contrato do casamento Mateus 1 verso 19 mas durante esse período o casal morava separado um do outro e não tinha nenhuma relação física um dos principais propósitos do Kiddushin era demonstrar a fidelidade dos noivos quando o anjo apareceu a Maria ela já tinha um compromisso formal com José pelo Kiddushin a descrição do encontro com o anjo está em Lucas 1 verso 28 a 35 o anjo aproximando-se dela disse alegre-se a graciada o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta saudação mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria você foi a graciada por Deus você ficará grávida e dará a luz a um filho ele porá o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó o seu reino jamais terá fim perguntou Maria o anjo como acontecerá isso se sou virgem o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a encobrirá com sua sombra assim aquele que há de nascer será chamado santo filho de Deus temos visto por todo este livro como as várias mulheres da genealogia de Maria por toda a ancestralidade até Eva cultivaram a esperança de ser a mulher pela qual o Redentor viria no entanto o privilégio veio com um preço pessoal muito alto para Maria porque ela carregava o estigma de uma gravidez fora do casamento apesar de ter se mantido total e completamente pura o mundo estava fadado a pensar de outra maneira até mesmo José pensou o pior dá para imaginar a decepção do seu coração quando ele soube que Maria estava grávida sabendo que não era o pai da criança sua tendência era a divorciar-se dela sem alarde ele era um homem justo e a amava então a Bíblia diz que José não estava disposto a fazer dela um mau exemplo público mas estava tão abalado com a notícia que a princípio não via outra alternativa senão o divórcio foi nesse momento que o anjo apareceu a ele em um sonho e o consolou José filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Mateus 1 verso 20 a 21 o bom senso sugere que Maria deve ter imaginado as consequências no exato momento em que o anjo lhe contou que ela daria à luz um filho portanto sua alegria e surpresa em saber que ela seria a mãe do Redentor foi comedida de um modo bem marcante diante do horror do escândalo que a aguardava mesmo assim sabendo do preço e avaliando com relação ao privilégio imenso de ser a mãe de Cristo Maria se submeteu de forma incondicional dizendo simplesmente sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra Lucas 1 verso 38 não há provas de que Maria ficar se remoendo constantemente sobre os efeitos de uma gravidez teria sobre a sua reputação ela se submeteu de forma instantânea humilde e alegre à vontade de Deus sem duvidar nem questionar ela teve a reação mais piedosa possível diante da anunciação do nascimento de Jesus o que demonstrou que ela era uma jovem de fé madura que adorava o Deus verdadeiro sua grande alegria com referência ao plano de Deus para sua vida logo ficaria bem clara a reação adoradora de Maria Maria cheia de alegria e transbordando de louvor correu para a região montanhosa para visitar sua parente amada Isabel não há sugestão de que Maria estivesse fugindo da vergonha de sua gravidez prematura parece que ela simplesmente queria encontrar alguém íntimo para abrir o coração portanto era natural que ela procurasse uma parente próxima que tinha uma fé robusta e estava esperando seu primeiro filho por um nascimento milagroso anunciado por um anjo Lucas 1 versos 13 a 19 embora Isabel tivesse uma idade mais avançada quem sabe lá pelos seus 80 anos e estivesse sido completamente estéreo por toda a vida e Maria fosse ainda muito jovem no início da vida as duas tinham sido abençoadas por Deus de um modo sobrenatural para dar à luz era uma situação perfeita para que as duas mulheres passassem o tempo se alegrando juntas por causa da bondade do Senhor para com elas a reação imediata de Isabel ao som da voz de Maria deu a esta uma confirmação independente de tudo o que o anjo tinha lhe dito a Bíblia diz quando Isabel ouviu a saudação de Maria o bebê agitou-se em seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo em alta voz exclamou bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse Lucas 1 verso 41 a 45 obviamente a mensagem de Isabel foi profética e Maria entendeu isso instantaneamente Maria tinha descoberto por causa do anjo sobre a gravidez de Isabel nada indica que Maria tivesse mandado de antemão alguma mensagem sobre suas circunstâncias a Isabel de fato a chegada repentina de Maria tinha todas as características de surpresa para sua parente portanto o conhecimento que Isabel tinha da gravidez de Maria parece ter chegado a ela por meio de revelação na profecia que ela pronunciou quando o Espírito Santo a encheu de repente Maria respondeu com suas próprias palavras proféticas o que ela disse é conhecido como magnificat a primeira palavra no latim da expressão do louvor de Maria na verdade é um hino sobre a encarnação sem dúvida é uma canção de alegria indescritível e o salmo de adoração mais magnífico do novo testamento está em pé de igualdade com qualquer salmo do antigo testamento e como observamos antes possui uma grande semelhança com o hino famoso de Ana pelo nascimento de Samuel é cheio de esperança messiânica de linguagem bíblica e de referências à aliança abrâmica minha alma engrandece ao Senhor o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador pois atentou para a humildade da sua serva de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor santo é o seu nome a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração ele realizou poderosos feitos com seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração derrubou governantes dos seus tronos mas exaltou os humildes encheu de coisas boas os famintos mas despediu de mãos vazias os ricos ajudou a seu servo Israel lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como dissera aos nossos antepassados Lucas 1 verso 46 a 55 é claro que o coração e a mente jovem de Maria já estava completamente saturado com a palavra de Deus ela não somente incluiu duas referências as orações de Ana em 1 Samuel 1 verso 11 e 2 versos 1 a 10 como também fez várias outras alusões a leis aos salmos e aos profetas Novo Testamento Lucas 1 Minha alma engrandece ao Senhor verso 46 Antigo Testamento Meu coração exulta no Senhor 1 Samuel 2 1 Minha alma se gloriará no Senhor Ouçam os oprimidos e se alegrem Salmos 34 verso 2 Então a minha alma exultará no Senhor Salmo 35 verso 9 É grande o meu prazer no Senhor Regoseja-se a minha alma em meu Deus Isaías 61 10 Lucas 1 verso 47 E o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador Antigo Testamento Deus é a minha salvação Isaías 12 verso 2 E não há outro Deus além de mim um Deus justo e salvador Isaías 45 verso 21 Novo Testamento Lucas 1 verso 48 Pois atentou para a humildade da sua serva Antigo Testamento Se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva 1 Samuel 1 verso 11 Responderá a oração do desamparado as súplicas não desprezará Salmos 102 verso 17 Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados o seu amor dura para sempre Salmos 136 verso 23 Lucas 1 verso 48 De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada Antigo Testamento Então Lia exclamou Como sou feliz As mulheres dirão que sou feliz Gênesis 30 verso 13 Então todas as nações os chamarão felizes Malaquias 3 verso 12 Lucas 1 verso 49 Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor Antigo Testamento Tua justiça chega até as alturas ó Deus Tu que tens feito coisas grandiosas Salmos 71 verso 19 Coisas grandiosas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres Salmos 126 verso 3 Lucas 1 verso 49 Santo é o seu nome Antigo Testamento Não há ninguém santo como o Senhor 1 Samuel 2 verso 2 Santo e temível é o seu nome Salmos 111 verso 9 Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é Santo Isaías 57 verso 15 Lucas 1 verso 50 A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração Antigo Testamento Assim é o grande o seu amor para com o que os temem Salmos 103 verso 11 Mas o amor leal do Senhor o seu amor eterno está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos Salmos 103 verso 17 Minha retidão durará para sempre a minha salvação de geração a geração Isaías 51 verso 8 Lucas 1 verso 51 Ele realizou poderosos feitos com o seu braço Antigo Testamento O teu braço é poderoso a tua mão é forte exaltada é a tua mão direita Salmos 89 verso 13 Ele fez coisas maravilhosas a sua mão direita e o seu braço santo lideram a vitória Salmo 98 verso 1 O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações Isaías 52 verso 10 Lucas 1 verso 51 Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração Antigo Testamento Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos Salmo 89 verso 10 O seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância Gênesis 8 verso 21 Lucas 1 verso 52 Derrubou governantes dos seus tronos mas exaltou os humildes Antigo Testamento O Senhor mata e preserva a vida Ele faz descer a sepultura e dela resgata O Senhor é quem dá pobreza e riqueza Ele humilha e exalta Levanta do pão necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra 1 Samuel 2 versos 6 a 8 Ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar Jó 34 verso 24 Lucas 1 verso 53 Encheu de coisas boas os famintos mas despediu de mãos vazias o rico Antigo Testamento Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto Salmos 107 verso 9 Lucas 1 verso 54 e 55 ajudou a seu servo Israel lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como dissera aos nossos antepassados Antigo Testamento Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel Salmo 98 verso 3 Ó Israel eu não esquecerei Isaías 44 verso 21 Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão conforme prometeste sob o juramento aos nossos antepassados Miqueias 7 verso 20 Ó descendentes de Abraão Ele se lembra para sempre da sua aliança por mil gerações da palavra que ordenou da aliança que fez com Abraão Salmos 105 versos 6 a 9 Aqueles que canalizam suas energias religiosas para a veneração de Maria fariam bem aprendendo com o exemplo da própria Maria Ela magnificou unicamente a Deus Observe como ela louvou a glória e a majestade de Deus ainda que várias vezes reconhecia sua própria submissão Ela não atribui a si mesma o mérito por nada de bom mas louvou ao Senhor por seus atributos mencionando alguns dos principais inclusive seu poder sua misericórdia e sua santidade Ela confessou livremente que Deus era aquele que tinha feito grandes coisas por ela e não o contrário O cântico fala somente da grandeza de Deus da sua glória da sua força e do seu braço e da sua fidelidade de geração em geração A adoração de Maria vinha claramente do coração Ela estava simplesmente admirada pela maravilha de sua graça para com ela Parecia impressionada com o fato de que um Deus absolutamente santo pudesse fazer coisas tão grandes por alguém como ela que merecia tão pouco Essa não é uma oração de alguém que afirmasse ter sido concebida de forma milagrosa sem a corrupção do pecado original Ela era pelo contrário a grande alegria de alguém que conhecia Deus intimamente como seu salvador Ela podia celebrar o fato de que a misericórdia de Deus está sobre aqueles que o temem porque ela mesma temia Deus e tinha recebido a sua graça e ela conhecia intimamente como Deus exalta os humildes e enche os famintos com boas coisas porque ela mesma era uma pecadora humilde que tinha fome e sede de justiça e ela foi satisfeita Nas orações judaicas era costume recitar a fidelidade de Deus no passado para o seu povo Êxodos 15 Juízes 5 Salmos 68 78 104 105 114 135 136 e 145 e Abacuque 3 Maria seguiu essa convenção nessa passagem de forma resumida ela recordou como Deus tinha ajudado a Israel em cumprimento a todas as suas promessas naquele momento seu filho seria o cumprimento vivo da promessa salvadora de Deus não é à toa que o coração de Maria transbordou com tanto louvor o relacionamento com o filho por todo o ministério terreno de Cristo Maria apareceu somente em três cenas em duas dessas ocasiões o próprio Jesus claramente repudiou a noção de que a autoridade terrena sobre ele como mãe dava-lhe o direito de gerenciar qualquer aspecto de sua obra salvadora ele fez isso sem o menor desrespeito obviamente mas mesmo assim ele de forma clara e completa negou a ideia de que Maria era de algum modo uma mediadora de sua graça a primeira dessas ocasiões foi durante o casamento em Caná quando Jesus operou o seu primeiro milagre o apóstolo João relembrou o que aconteceu tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não tem mais vinho João 2 verso 3 o mestre de cerimônias era sem dúvida um amigo próximo da família com o qual Maria se importava muito observe que no primeiro versículo diz que a mãe de Jesus estava ali mas o versículo dois diz Jesus e seus discípulos haviam sido convidados Maria estava claramente ajudando a coordenar a recepção para seu amigo então ela foi uma das primeiras a perceber que o estoque de vinho não seria suficiente ela também sabia muito bem que Cristo tinha como resolver esse dilema social vergonhoso e estava lhe pedindo sutilmente que fizesse algo para ajudar não está claro se Maria tinha ideia do tipo de milagre que ele acabou fazendo ela pode ter simplesmente pedido que ele desse um aviso adequado e ajudasse a encobrir a vergonha dos anfitriões ou como parece provável que ele fizesse um milagre que supriria o que estava faltando seu pedido não foi escondido mas o filho sabia exatamente o que a mãe queria dizer por sua vez Jesus tinha toda a disposição de reabastecer de forma milagrosa o vinho porque foi exatamente isso que ele fez ele nunca tinha a tendência de vacilar hesitar ou mudar de ideia Hebreus 13 verso 8 o fato de que ele finalmente fez o milagre é prova de que ele tinha planejado fazer isso mas a bíblia dá a entender que sua resposta a Maria foi um tanto breve ele contrastou com sua resposta direta a sutileza do pedido de Maria respondeu Jesus que temos nós em comum mulher a minha hora ainda não chegou João 2 verso 4 ele não estava sendo bruto e nada sugere que Maria tenha ficado triste ou ofendida por sua resposta mulher é um pronome de tratamento comum nessa época repito que a resposta foi breve sem ser impertinente mas não há como fugir do leve tom de repreensão nas suas palavras e no seu tom de voz a pergunta que temos nós em comum é um desafio que se vê várias vezes nas escrituras Juízes 11 verso 12 segundo Samuel 16 verso 10 Esdras 4 versos 2 e 3 e Mateus 8 verso 29 expressava um tom claro de desagrado e de advertência forte ainda assim isso não leva a entender que Maria tomou essa resposta como uma afronta o propósito dele não era o de ferir mas de corrigir e instruir Maria deve ter se lembrado de um incidente ocorrido anos antes quando Jesus era um menino que tinha acabado de entrar na adolescência e em dado momento separou-se dos pais no templo depois de uma busca frenética eles o acharam e Maria o repreendeu levemente por lhes deixarem preocupados ele respondeu com o que parecia ter sido um espanto sincero por que vocês estavam me procurando não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai Lucas 2 verso 49 ele estava na verdade negando qualquer ideia de que os interesses paternais do seu pai terreno pudessem em algum momento se sobrepor a autoridade maior do seu pai celestial nessa passagem nas bodas de Caná ele passou a Maria uma mensagem parecida nas questões espirituais o papel terreno de mãe que ela tinha não lhe dava nenhum direito de tentar gerenciar a missão dele no que diz respeito a cumprir a vontade do pai no cronograma do pai como homem ele era filho dela mas como Deus ele era seu senhor não era da sua alçada dar ordens a ele nas questões espirituais o modo pelo qual ele falou com ela simplesmente a recordou desse fato sem lhe mostrar nenhum sinal de desrespeito depois disso ele transformou a água em vinho posteriormente Maria sempre permaneceu nos bastidores nunca buscou ou aceitou o tipo de destaque que muitos parecem estar decididos a tentar dar a ela ela não mais tentou negociar com ele algum milagre algum favor especial ou outras bençãos em favor dela ou de outra pessoa só a pura insensatez que faz tantas pessoas imaginarem que ela atualmente tenha usurpado esse papel por causa da sua posição no céu Maria apareceu novamente durante o ministério terreno de Jesus quando as multidões que clamavam por seus milagres tinham chegado ao máximo Marcos registra que as exigências do ministério de Jesus eram tantas que ele nem tinha tempo para comer Marcos 3 verso 20 os parentes mais próximos começaram a se preocupar com a sua segurança chegando a conclusão certamente equivocada que ele estava fora de si a bíblia diz que os parentes de Jesus foram a ele querendo tirá-lo fisicamente das multidões e das exigências pesadas que elas estavam limpando enquanto isso alguns escribas vieram de Jerusalém e acusaram a Jesus de expulsar demônios com o poder de Beuzebú Marcos pintou um retrato vivo de confusão oposição e das grandes multidões de pessoas necessitadas pressionando Jesus foi nesse contexto que seus familiares próximos vieram buscando tirá-lo do meio da multidão para preservar sua saúde e segurança o que aconteceu é descrito em Marcos 3 versos 31 a 35 então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando ao lado de fora mandaram alguém chamá-lo havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram quem é minha mãe e quem são meus irmãos perguntou ele então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse aqui estão minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade de Deus este é meu irmão minha irmã e minha mãe essa foi outra maneira de Jesus passar a mesma mensagem no que se refere a sua obra espiritual seus parentes terrenos não tinham uma importância maior do que as outras pessoas com certeza Jesus não colocou Maria em nenhum lugar exaltado sobre os seus outros discípulos ele conhecia mais do que ela os limites da força humana não deixaria de fazer o que estava fazendo mesmo se ela pedisse não seria interrompido nem permitiria se afastar nem mesmo por causa da sua preocupação sincera como mãe como sempre ele precisa cuidar dos negócios de seu pai e ela não precisava ser consultada para isso mais uma vez no entanto vemos Maria aprendendo a se submeter a ele como senhor em vez de tentar controlá-lo como mãe ela passou a ser uma de suas discípulas fiéis deve ter percebido que ele tinha uma obra a realizar e que ela não podia dirigí-la acabou seguindo a cada passo até a cruz e naquela tarde sombria quando ele morreu estava de pé ao seu lado junto com um grupo de mulheres observando com tristeza e horror a crucificação foi a terceira e última vez que Maria apareceu ao lado de Jesus durante os anos do seu ministério público a espada que atravessou sua alma Maria sempre suspeitou que esse dia viria com certeza ela tinha ouvido Jesus falar sobre sua própria morte como ele certamente fazia na verdade é possível que a nuvem dessa realidade inevitável tenha pairado sobre a mente de Maria desde que Jesus era bebê sem dúvida isso foi uma das coisas que ela guardava e considerava em seu coração Lucas 2 versos 19 e 51 o evangelho de Lucas relata como Maria ficou sabendo pela primeira vez sobre a tragédia que viria quando Jesus ainda era um bebê recém-nascido seus pais terrenos o levaram ao templo para ser dedicado ao Senhor de acordo com as instruções de Êxodo 13 versos 2 e 13 consagre consagre a mim todos os primogênitos o primeiro filho israelita me pertence resgate também todo primogênito entre os seus filhos José e Maria vieram com o sacrifício de duas rolinhas Lucas 2 verso 24 que era o que a lei prescrevia para pessoas que eram pobres demais para comprar um cordeiro Levítico 12 verso 8 naquele dia a pequena família de Nazaré encontrou dois santos idosos Simeão e Ana de quem falaremos no próximo capítulo Simeão era um homem avançado em idade que a bíblia descreve como justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel Lucas 2 verso 25 o Espírito de Deus tinha revelado a Simeão que ele teria o privilégio de ver o Messias antes de morrer no dia que José e Maria dedicaram a Jesus no templo o Espírito Santo também o levou até lá logo que Simeão viu a Jesus ele sabia que essa criança era ungido de Deus a bíblia diz que ele levantou o bebê Jesus com seus braços e disse uma profecia depois devolvendo a Maria disse a ela este menino está destinado a causar a queda e o seu erguimento de muitos em Israel ia ser um sinal de contradição de modo que o pensamento de muitos corações será revelado quanto a você uma espada atravessará sua alma versos 34 e 35 é quase certo que no processo de redação do seu evangelho Lucas perguntou a Maria detalhes sobre o nascimento e a vida de Jesus como se indica em Lucas 1 verso 1 e 4 ele tinha acesso aos relatos de muitas testemunhas já que ele incluía vários detalhes que só Maria poderia saber podemos ter uma certeza razoável de que ela era uma das suas fontes primárias a inclusão de vários fatos no início da vida de Jesus capítulo 2 versos 19 48 e 51 dá a entender que esse era o caso o próprio testemunho de Maria também pode ser a fonte do relato da profecia de Simeão porque quem se não ela poderia saber ou se lembrar desse incidente aparentemente a profecia do homem idoso nunca tinha deixado sua mente anos depois enquanto Maria observava um soldado perfurar o lado de Jesus com a espada ela deve verdadeiramente ter sentido como se uma espada tivesse transpassado a sua alma também naquele exato momento Maria deve ter se lembrado da profecia de Simeão e de repente o seu significado verdadeiro lhe ocorreu com toda força enquanto Maria observava silenciosamente seu filho morrer outros gristavam xingamentos e insultos a ele seu senso da injustiça que foi feita a ele deve ter sido profundo afinal de contas ninguém entendia a perfeição absoluta e sem pecado de Jesus melhor do que Maria ela tinha cuidado dele como o bebê e o criou por toda a infância ela o amou mais do que todas as pessoas todos esses fatos simplesmente agravavam angústia que qualquer mãe sentiria diante de uma cena horrível como aquela a dor da angústia de Maria é quase inimaginável mas mesmo assim ela estava lá firme estoicamente silenciosamente enquanto mulheres mais fracas teriam fugido de pânico ou simplesmente desmaiado diante do sofrimento insuportável Maria era claramente uma mulher de graça e coragem dignas ela parecia entender que sua presença firme ao lado de Jesus era o único tipo de apoio que poderia dar nesse momento temido mas até isso era simplesmente uma demonstração pública de apoio o sofrimento pessoal de Maria não teve nenhum tipo de participação na sua obra expiatória sua dor não acrescentou mérito algum ao sofrimento dele pela culpa dos outros ele é quem estava carregando os pecados do mundo ela não podia ajudá-lo nisso nem ele precisava da ajuda dela como algum tipo de corredentora ou comediadora pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus a própria Maria não se intrometeu nesse ofício é uma vergonha que tantas pessoas insistam em tentar atribuir-lhe esse papel 1 Timóteo 2 verso 5 na verdade nos momentos finais da vida de Jesus ele que veio ao socorro dela dando seus últimos suspiros Jesus localizou Maria de pé ao lado dele com um pequeno grupo de mulheres e João o discípulo amado pela última vez Jesus reconheceu seu parentesco humano com Maria no relato de seu próprio evangelho João descreve o que aconteceu quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe aí está o seu filho e ao discípulo aí está sua mãe daquela hora em diante o discípulo a levou para casa João 19 versos 26 e 27 portanto um dos últimos gestos terrenos de Jesus antes de entregar sua vida a Deus foi assegurar de que pelo resto da vida Maria seria bem cuidada esse ato resume o relacionamento de Maria com seu filho primogênito ela era a sua mãe terrena mas ele era seu eterno senhor ela entendeu e assumiu esse relacionamento curvou-se a sua autoridade nas questões celestiais do mesmo modo que ele em sua infância e juventude sempre foi sujeito a sua autoridade de mãe nas questões materiais Lucas 2 verso 51 como mãe ela tinha anteriormente suprido todas as suas necessidades mas no sentido final e eterno ele é quem era o salvador e provedor dela Maria era diferente de todas as mães as mães piedosas geralmente se envolvem na tarefa de treinar seus filhos para o céu o filho de Maria era o senhor e o criador do céu com o passar do tempo ela veio a perceber todo o significado dessa verdade até que preencheu seu coração ela passou a ser uma discípula e uma adoradora seu parentesco maternal com ele foi para segundo plano aquele momento na cruz Jesus colocando sua mãe sob os cuidados terrenos de João formalmente marcou o ponto final desse aspecto terreno do relacionamento de Maria com Jesus depois da morte de Jesus Maria aparece só mais uma vez na bíblia na crônica de Lucas sobre a igreja primitiva ela é relacionada entre os discípulos que estavam orando em Jerusalém no Pentecostes atos 1 verso 14 seu nome nunca é mencionado nas epístolas é claro que a igreja primitiva nunca pensou em fazer dela um objeto de veneração religiosa do modo que muitos têm feito nos registros posteriores de várias tradições cristãs a própria Maria nunca reivindicou ser ou fingiu ser algo mais do que uma humilde serva do Senhor ela foi extraordinária porque Deus a usou de um modo extraordinário ela claramente via a si mesma como perfeitamente comum ela é retratada nas escrituras somente como um instrumento de que Deus usou para cumprir seu plano ela mesma nunca teve nenhuma pretensão de ser administradora da agenda divina e nunca deu a ninguém incentivo para considerá-la uma mediadora na dispensação da graça divina a perspectiva submissa refletida no magnificat é o mesmo espírito simples de humildade que influenciou toda a sua vida e caráter realmente é lamentável que a superstição religiosa tenha de fato idolatrado Maria ela com certeza é uma mulher digna de imitação mas a própria Maria sem dúvida ficaria chocada só de pensar que alguém pudesse dirigir alguma oração a ela venerasse sua imagem ou acendesse velas em sua homenagem sua vida e testemunho nos apontam de forma coerente para seu filho ele era o objeto de sua adoração ele era quem ela reconhecia como senhor ele era aquele em quem ela confiava para tudo o próprio exemplo de Maria visto na luz pura das escrituras nos ensina a fazer o mesmo capítulo 7 Ana a profetiza testemunha fiel Ana deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém Lucas 2 verso 38 é realmente impressionante que na época em que Jesus nasceu tão poucas pessoas em Israel reconhecessem o Messias deles e não é que ninguém estivesse à sua espera a expectativa messiânica no início do primeiro século estava no auge a profecia famosa de Daniel sobre o ungido o líder Daniel 9 versos 24 e 27 tinha praticamente fixado a data Daniel escreveu 70 semanas estão decretadas saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido o líder venha haverá sete semanas e 62 semanas se as semanas de Daniel literalmente os sete em hebraico forem estendidas como períodos de sete anos Daniel está descrevendo um período com o total de 483 anos sete semanas 49 anos mais 62 semanas 434 anos a promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém parece ser uma referência ao decreto de Ataxerxes Neemias 2 versos 1 a 8 que foi promulgado em 444 ou 445 antes de Cristo se os anos forem contados com o calendário lunar de 360 dias o cronograma de Daniel colocaria a aparição do ungido o líder em cerca de 30 depois de Cristo ano de sua entrada triunfal as escrituras registram que quando João Batista começou seu ministério o povo estava em grande expectativa questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo Lucas 3 verso 15 na verdade vários discípulos tiveram o primeiro contato com Cristo justamente porque estavam esperando ansiosamente que ele aparecesse e eles vieram a João Batista que indicou o caminho para Cristo João 1 versos 27 a 37 o fato é que praticamente todos os crentes fiéis em Israel já estavam aguardando com grande expectativa o Messias e procurando de forma dedicada por ele na época exata em que Jesus nasceu a ironia é que tão poucos o tenham reconhecido porque ele não correspondeu a nenhuma de suas expectativas eles procuravam por um líder militar e político poderoso que seria um rei conquistador enquanto ele nasceu em uma família de camponeses quem sabe eles imaginavam que ele chegaria com grande fanfarra e ostentação mas ele nasceu em um estábulo quase secretamente as únicas pessoas em Israel que realmente reconheceram a Cristo no seu nascimento foram pessoas humildes e banais os magos de Mateus 2 verso 1 e 12 obviamente eram estrangeiros e gentios e eles eram homens muito ricos poderosos e influentes em sua própria cultura mas os únicos israelitas que entenderam que Jesus era o Messias foram Maria e José os pastores Simeão e Ana basicamente nenhum deles tinha expressão alguma todos eles o reconheceram porque foram avisados sobre quem ele era pelos anjos ou por alguma outra forma de revelação especial Lucas relata todas as histórias sucessivamente como se estivesse chamando várias testemunhas uma de cada vez para resolver a questão Ana é a última testemunha a quem ele recorre tudo o que as escrituras tem a dizer sobre ela só está contido em três versículos Lucas 2 versos 36 e 38 ela não é mencionada em nenhuma outra parte da bíblia mas esses versículos são suficientes para confirmar sua reputação como uma mulher genuinamente extraordinária estava ali a profetisa Ana filha de Fanuel da tribo de Ázer era muito idosa havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecer a viúva até a idade de 84 anos nunca deixava o templo adorava a Deus jejuando e orando dia e noite tendo chegado ali naquele exato momento deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém a cena é a mesma que deixamos perto do final do nosso capítulo anterior Simeão tinha acabado de levantar o bebê Jesus e de pronunciar uma benção profética sobre ele naquele exato momento Lucas diz Ana estava ali e imediatamente entendeu o que estava acontecendo identificando a Cristo quem sabe ela tenha escutado de longe a benção de Simeão ela provavelmente conhecia Simeão pessoalmente a própria Ana estava sempre no templo e Simeão foi descrito como justo e piedoso os dois eram bem idosos não é muito provável que eles não se conhecessem quem sabe por conhecer a reputação de Simeão como homem justo cuja única esperança na vida era de ver a consolação de Israel com seus próprios olhos antes de morrer Ana parou e observou quando ouviu a benção alegre que ele pronunciou sobre Jesus do mesmo modo que todas as outras mulheres extraordinárias que vimos até agora as esperanças e os sonhos de Ana eram cheios de expectativas messiânicas ela conhecia as promessas do Antigo Testamento e entendia que a salvação do pecado e a benção futura de Israel dependiam da vinda do Messias um dia seu anseio de vê-lo tinha sido satisfeito de uma forma repentina e surpreendente enquanto seguia sua rotina normal no templo Ana aparece somente em uma introdução bem curta do Evangelho de Lucas mas sua menção neste livro eleva a importância de sua vida e testemunho ela foi abençoada por Deus para ser uma das poucas testemunhas importantes que conheceram e entenderam a importância do nascimento de Jesus e ela não fez nenhum esforço para guardar segredo por isso passou a ser uma das primeiras e mais sólidas testemunhas de Cristo sem dúvida em todos os lugares onde o Evangelho de Lucas é proclamado seu testemunho ainda leva pessoas ao Salvador por isso ela merece um lugar importante em qualquer lista de mulheres extraordinárias na verdade boa parte da vida extraordinária de Ana pode ser deduzida dos três versículos breves da Bíblia que são dedicados à sua história a narrativa de Lucas está cheia de expressões importantes que nos dão um entendimento surpreendente rico sobre a vida e o caráter de Ana ela era uma profetisa Lucas a apresentou desse modo estava ali a profetisa Ana Lucas 2 verso 36 seu nome é o mesmo da mãe de Samuel lembre-se da história da mãe de Samuel cujo nome significa graça um nome adequado para uma digna mulher de Deus o caráter de Ana possui algumas semelhanças marcantes com a de sua homônima do antigo testamento as duas se destacavam pela prática do jejum e da oração elas se sentiam bem à vontade no templo as duas profetizavam no caso da mãe de Samuel você deve lembrar sua oração de celebração 1 Samuel 2 versos 1 a 10 também era um salmo profético sobre o Messias disse que Ana é uma profetisa cujo coração estava preparado para a vinda do Messias o que Lucas quis dizer com profetisa ele não estava dando a entender que Ana previa o futuro ela não era uma adivinha ele não sugeriu que ela tenha recebido uma revelação especial de Deus a palavra simplesmente designava uma mulher que proclamava a Deus a palavra de Deus todo pregador que proclama fielmente a palavra de Deus seria um profeta no sentido bíblico geral e a profetisa seria uma mulher dedicada exclusivamente a declarar a palavra de Deus Ana pode ter sido uma professora do Antigo Testamento para outras mulheres ou pode simplesmente ter tido um ministério particular lá no templo trazendo palavras de incentivo e instrução diretamente das escrituras hebraicas para as outras mulheres que vinham adorar não há nenhum indício de que ela seja uma fonte de revelação ou de que alguma revelação especial tenha chegado a ela diretamente até a sua percepção de que Jesus era o Messias parece ter vindo da revelação concedida a Simeão e ouvida e seguida por ela ainda assim ela é chamada de profetisa porque tinha o hábito de declarar a verdade da palavra de Deus para as pessoas e esse dom acabou tendo um papel importante no ministério pelo qual ela é mais lembrada em todo o antigo testamento só se faz referência a cinco mulheres como profetisas a primeira foi Miriam irmã de Moisés identificada como profetisa em Êxodos 15 verso 20 em que ela regiu as mulheres de Israel em um salmo de louvor a Deus pelo afogamento de faraó e do seu exército o salmo simples de uma estrofe que Miriam cantou foi o conteúdo da sua única profecia que foi registrada o fato de que Deus tinha falado por meio dela em uma oportunidade infelizmente se tornou uma ocasião para seu orgulho e posteriormente rebelião números 12 versos 1 e 2 e o Senhor a disciplinou por esse pecado quebrantando-a com a lepra por um tempo em Juízes 4 verso 4 somos apresentados a segunda mulher no Antigo Testamento designada como profetisa Débora uma profetisa mulher de lapidote ela era a única mulher entre os mais variados juízes que lideraram o povo judeu antes que a monarquia fosse estabelecida em Israel na verdade ela foi a única mulher em toda a Bíblia que teve esse tipo de cargo de liderança e foi abençoada por isso o Senhor parece tê-la levantado como uma repreensão aos homens de sua geração que estavam paralisados pelo medo ela não se viu como uma usurpadora dos homens mas como uma mulher que agiu com uma função maternal enquanto homens como Baraque estavam sendo levantados para assumir seus cargos adequados de liderança é por isso que ela referia a si mesma como uma mãe em Israel ela deu instruções a Baraque da parte do Senhor Juízes 4 verso 6 portanto parece que ela recebeu revelações de Deus pelo menos nessa ocasião em 2 Reis 22 verso 14 a Bíblia menciona Huda como profetiza nos versículos 15 a 20 ela tinha uma mensagem do Senhor para Euquias o sacerdote e para outras pessoas não se sabe nada sobre ela ou seu histórico na verdade ela só é mencionada nessa passagem e em uma referência a ela em 2 Cronicas 34 versos 22 a 28 as duas outras mulheres chamadas de profetiza no Antigo Testamento foram uma mulher que de outro modo seria desconhecida chamada Noadia que foi classificada entre os falsos profetas e a esposa de Isaías Isaías 8 verso 3 que foi chamada de profetiza somente porque foi casada com ele e não porque ela tivesse profetizado a menos que sua decisão de chamar seu filho de Mahershalau Hasbaz seja contada como profecia Deus raramente falava a seu povo pelas mulheres e nunca nenhuma mulher teve um ministério profético permanente semelhante ao de Elias Isaías ou qualquer outro profeta importante do Antigo Testamento em outras palavras não se encontra nada em nenhuma outra parte das escrituras que indique que alguma mulher exercesse um ofício profético a ideia de que profetiza era um termo técnico para um cargo oficial ou um ministério permanente da revelação direta simplesmente não se encontra em nenhum lugar das escrituras a identificação de Ana como profetiza portanto não queria dizer necessariamente que ela tenha recebido pessoalmente alguma revelação divina quando Lucas a chama de profetiza não devemos imaginar que esse era um ofício que ela tinha muito provavelmente significava que ela era conhecida como uma professora talentosa de outras mulheres e como uma incentivadora fiel daqueles que adoravam com ela no templo sempre que falava era sobre a palavra de Deus evidentemente ela tinha passado toda uma vida guardando a palavra de Deus no coração naturalmente esse era o conteúdo do que ela geralmente tinha a dizer portanto quando Lucas a chamou de profetiza ele deu uma ideia do seu caráter e uma pista sobre o que ocupava sua mente e suas palavras da tribo de ázer ana posteriormente é identificada como filha de fanuel da tribo de ázer lucas 2 verso 36 sua sua herança é relatada porque ela é bem comum ázer era o oitavo filho de jacó era da descendência de zilpa serva de leia e concumbina de jacó gênesis 30 versos 12 e 13 a tribo que descendeu de ázer pertencia a israel o reino apóstata do norte se você lembra da história do antigo testamento você sabe que o reino se dividiu depois da época de salomão as dez tribos do norte formaram uma nação independente com seu próprio rei que não era herdeiro legítimo do trono de davi mas um usurpador a partir daí no antigo testamento o nome israel se aplicava ao reino apóstata do norte o reino do sul foi chamado de judá isso foi devido ao fato de judá ser de longe a maior outra era benjamim o reino do sul permaneceu fiel ao trono de davi com certeza a cidade de jerusalém fica no centro do reino do sul próxima à fronteira entre judá e benjamim o templo alicituado ainda era o único local onde o sacerdócio verdadeiro poderia oferecer sacrifício alguns israelitas fiéis de cada uma das dez tribos migraram para o sul para que não fossem cortados do templo mas ao fazer isso largaram a terra da sua família e a sua herança judá e israel permaneceram independentes um do outro por várias gerações às vezes eles eram aliados inquietos mas na maior parte do tempo eram rivais ferozes a apostasia e a idolatria atormentavam continuamente as duas nações os profetas foram enviados por deus para avisar tanto as tribos do norte quanto as tribos do sul sobre sua decadência espiritual mas os profetas em sua maioria foram rejeitados nos dois lados da fronteira vários reis maus se assentaram nos dois tronos judá teve alguns reis bons e piedosos em sua dinastia mas todos os reis de israel foram maus naturalmente o israel apóstata construiu novos locais de adoração e estabeleceu um sacerdócio alternativo isso levou rapidamente a corrupção total da religião judaica no reino do norte cada vez mais formas sinistras de paganismo saturaram a cultura finalmente em 722 antes de cristo os assírios conquistaram as dez tribos do norte elevaram a maior parte do povo ao cativeiro somente poucos retornaram o fato de ana descender da tribo de ázer dá a entender que sua herança devia muito a graça de deus os seus antepassados teriam migrado para o sul antes da conquista síria de israel ou eles estavam entre o grupo pequeno espalhado de exilados que retornaram do cativeiro de qualquer modo ela era parte do remanescente fiel do reino do norte e portanto um símbolo vivo da fidelidade de deus para com seu povo esta mulher era viúva na época do nascimento de jesus ana já era avançada em idade ela não teve uma vida particularmente fácil todo o seu mundo foi devastado por uma tragédia quando ela era ainda bem jovem aparentemente até antes mesmo de ela ter dado a luz seu marido morreu sete anos depois do seu casamento e ela permaneceu solteira desde então o texto grego é ambíguo quanto a sua idade exata ela era uma viúva de 84 anos isso pode significar literalmente que ela tinha sido viúva por 84 anos supondo que ela tenha se casado bem jovem lembre-se de que 13 anos era uma boa idade de noivado nessa sociedade e que depois tenha vivido sete anos com seu marido antes dele morrer e isso lhe daria um total de pelo menos 104 anos de idade extremamente idosa mas com uma idade totalmente possível muito provavelmente o que o texto está dizendo é que ela naquele momento era uma viúva de 84 anos ela estava casada por sete anos quando o marido morreu e sem nunca ter casado novamente tinha vivido como viúva por mais de seis décadas a viúvez naquela sociedade era extremamente difícil ela praticamente garantia uma vida de pobreza extrema por isso que na igreja primitiva o apóstolo Paulo exortou as viúvas jovens a se casarem de novo primeiro Timóteo 5 verso 14 para que a igreja não se sobrecarregasse de sustentá-las Ana provavelmente ou vivia de doações ou tinha seu sustento a partir do que restou da herança da família de qualquer maneira ela deve ter tido uma vida bem áustera pura e discreta Lucas acrescenta que ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite Lucas 2 verso 37 completando o retrato da vida e do ministério dessa mulher idosa digna tranquila e dedicada que não saia do templo Lucas transmitiu outro detalhe importante sobre Ana ela nunca deixava o templo Lucas 2 verso 37 essa é uma afirmação de destaque que dá a entender que Lucas a aplicou no sentido literal evidentemente Ana morava bem na área do templo havia alguns apartamentos nos pátios do templo Neemias 13 versos 7 a 9 eram quartos modestos provavelmente usados como habitações temporárias para sacerdotes que moravam na área do templo enquanto exerciam seu serviço anual de duas semanas provavelmente por causa do seu longo histórico de fidelidade de seus óbvios dons espirituais e da sua dedicação firme ao senhor e do seu compromisso constante com o seu ministério de oração e jejum os oficiais do templo lideram um pequeno quarto a essa altura Ana estava velha demais para ser empregada como zeladora mas talvez tenha desempenhado essa função em algum momento e o quarto onde morava teria lhe sido dado por toda a vida de qualquer modo era finalmente o senhor que tinha providenciado um lugar para ela em sua casa e preparou de uma maneira soberana o acordo que ela deve ter feito com os guardiões do templo é óbvio que Ana era uma mulher extremamente notável aos olhos de todos que a conheciam teve a vida mais simples possível sempre podia ser encontrada no templo dedicava-se exclusiva e completamente ao serviço e a adoração a Deus simplesmente por meio de suas orações e jejuns o modo pelo qual orava acompanhando de jejuns fala de sua abnegação e de sua sinceridade jejuar por si só não é um exercício particularmente útil abster-se de alimento não tem nenhum efeito místico exclusivo sobre o que é espiritual mas a oração acompanhada de jejum revela um coração tão envolvido em oração e tão desejoso de receber a bênção que busca que a pessoa simplesmente não tem interesse algum em comer esse é o momento no qual o jejum realmente tem valor Ana aparentemente tinha feito disso uma norma para os seus 64 anos ou mais de serviço essa era uma mulher fervorosa por que causa você acha que Ana tinha orado com certeza ela orava por muitas coisas mas não há muita dúvida de que um dos principais assuntos de suas orações era um apelo sincero pela mesma coisa que Simeão estava tão ansioso para ver a consolação de Israel sua esperança como a de Eva estava na semente que esmagaria a cabeça da serpente seu anseio como o de Sara estava na semente de Abraão que abençoaria todas as nações da terra ela estava orando para que Deus logo lhe enviasse o libertador prometido o Messias a fé incrível de Ana vinha do fato de que ela acreditava em todas as promessas que estavam no Antigo Testamento ela levou a palavra de Deus a sério ela sabia em seu coração que o Messias estava chegando e sem dúvida alguma sua primeira e mais importante oração era que isso acontecesse logo tenho certeza de que Ana tinha um conhecimento incrível da verdade espiritual lembre-se ela pertencia ao remanescente fiel não a maioria apóstata ela não tinha participação no erro e na hipocrisia que Jesus repreenderia posteriormente entre os escribas e fariseus não participava do esquema de câmbio no templo que acendeu sua ira sabia que os fariseus eram legalistas corruptos entendia que os saduceus eram liberais espiritualmente falidos amava Deus de verdade compreendia a mente e o coração do Senhor acreditava genuinamente em sua palavra Ana era de fato uma mulher maravilhosamente notável talvez uma das pessoas mais dedicadas que encontramos nas páginas das escrituras não me ocorre mais ninguém que tenha jejuado e orado fielmente por mais de 60 anos Deus estava prestes a lhe dar uma resposta às suas orações da forma mais dramática o versículo 38 diz que quando Simeão tinha acabado de pronunciar sua benção profética sobre o bebê Jesus e sobre os seus pais terrenos naquele instante ela surgiu note que o templo de Herodes era uma construção gigante e que o complexo no templo era imenso rodeado de um pátio com milhares de pessoas dando voltas dentro dele praticamente a todo momento José e Maria não conheciam Simeão mas pela providência de Deus e pela orientação soberana do seu espírito ele os tinha reunido naquele exato momento quando Simeão estava abençoando o bebê com palavras proféticas inspiradas o Espírito de Deus conduziu providencialmente essa mulher idosa para um lugar onde ela pudesse ouvir o que estava sendo dito a descrição de Lucas é tipicamente ignorada tendo chegado ali naquele exato momento deu graças a Deus de repente tudo aquilo pelo que ela tinha orado e jejuado estava bem ali diante do seu rosto envolvido em panos nos braços de Simeão pela fé ela soube no mesmo instante que a profecia de Simeão estava certa de que Deus tinha atendido as suas orações ela imediatamente começou a agradecer a Deus e a todos aqueles muitos e muitos anos de petições se transformaram em louvor só podemos ter uma vaga ideia do que Ana sentiu depois de longas décadas de oração e jejum concentrados desejando que Deus revelasse a sua glória novamente orando e jejuando pela salvação de Israel e rogando a Deus para enviar o Messias finalmente a resposta de suas orações tinha vindo em carne e osso e falava a respeito do menino a todos de repente o dom profético de Ana se expressou corajosamente e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém Lucas 2 verso 38 o tempo verbal denota ação contínua significa literalmente que ela falava continuamente dele a todos os que estavam procurando pelo Redentor ela se tornou sua única mensagem pelo resto da vida observe que Ana sabia quem era o remanescente fiel sabia identificar os verdadeiros adoradores aqueles que como ela esperavam ansiosamente pelo Messias ela procurava por essas pessoas e daí por diante em todas as oportunidades ela lhes falava sobre ele é assim que essa mulher querida que passou tantos anos na maior parte do tempo conversando com Deus tornou-se mais conhecida por falar as pessoas sobre Cristo o Messias finalmente tinha chegado e Ana foi uma das primeiras a saber quem ele era ela não conseguia se calar sobre essa notícia por isso foi uma das primeiras e mais sólidas testemunhas de Cristo não há registros do que aconteceu com Ana ela sem dúvida já havia partido na época em que Cristo tinha começado o seu ministério público 30 anos mais tarde o dia de sua dedicação foi provavelmente a única vez em que ela o viu mas isso bastava para ela ela literalmente não conseguia parar de falar sobre ele essa sim foi a parte mais cativante do legado extraordinário dessa mulher maravilhosa capítulo 8 a mulher samaritana encontrando a água da vida venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito será que ele não é o Cristo João 4 verso 29 em João 4 encontramos uma mulher samaritana com um histórico bem sórdido cujo nome não é revelado Jesus a encontrou quando veio tirar água em um poço e esse encontro transformou sua vida o apóstolo João dedicou 42 versículos para contar a história do encontro incrível dessa mulher com o Senhor essa parte tão importante das escrituras não seria dedicada a esse episódio a menos que as lições contidas nele não fossem de suma importância a primeira vista boa parte da cena parece comum e sem importância trata-se de uma mulher anônima que realizava a tarefa mais banal do cotidiano tirar sua porção diária de água para sua casa ela veio sozinha em uma hora em que provavelmente ninguém mais estivesse lá no poço essa foi provavelmente uma indicação do seu estado marginal Jesus viajando pela região a caminho de Jerusalém estava descansando perto do poço seus discípulos estavam comprando comida na vila vizinha Jesus sem ter nenhum utensílio e nem corda alguma para tirar água pediu a mulher para lhe dar de beber não se tratava de um incidente maravilhoso e com certeza essa não era uma cena que nos levaria a esperar que uma das lições teológicas mais profundas em toda a Bíblia estivesse quase começando um cenário impressionante no entanto olhe mais de perto e você verá que muitos detalhes nesse quadro tem uma importância enorme em primeiro lugar tratava-se do poço de Jacó localizado em um pedaço de terra bem conhecido pelos estudantes do antigo testamento era um campo em que Jacó comprou para que ele pudesse armar sua tenda na terra de Canaã Gênesis 33 versos 18 e 19 ele construiu um altar no local ele chamou El Elohe Israel que significa o Deus de Israel esse foi exatamente o primeiro imóvel habitável registrado nas escrituras que algum israelita possuiu na terra prometida Abraão tinha comprado anteriormente o campo de Efron que possuía uma caverna e que se tornou o seu sepulcro e o de Sara Gênesis 23 versos 17 e 18 e 25 versos 9 e 10 mas essa propriedade na verdade se tornou a base doméstica de Jacó somos lembrados em João 4 verso 5 que esse foi o mesmo pedaço de terra que Jacó deixou em testamento para o seu filho preferido José Gênesis 48 versos 21 e 22 posteriormente ele passou a ser o local exato onde os ossos de José finalmente descansaram Josué 24 versos 32 lembre-se de que quando Moisés saiu do Egito ele levou o caixão de José Gênesis 50 versos 24 e 26 e Êxodos 13 versos 19 os israelitas levaram os restos mortais de José com eles pelos 40 anos no deserto uma das primeiras coisas que fizeram depois de conquistar a terra prometida foi o enterro final desses ossos tudo isso foi feito de acordo com o pedido do próprio José Atos 7 versos 15 e 16 o poço que estava na propriedade não foi mencionado no Antigo Testamento mas sua localização era bem conhecida na época de Jesus devido a séculos de tradição judaica e o local permanece como monumento até os dias de hoje o poço é bem profundo João 4 verso 11 acessível somente com uma corda bem comprida através de um buraco que foi escavado em meio a uma placa macia de calcário o reservatório abaixo dela é alimentado por uma nascente portanto sua água está sempre potável pura e gelada é o único poço e a melhor água disponível em uma vizinhança que tinha muitas nascentes salobras a existência desse poço na propriedade de Jacó era considerada pelos israelitas uma prova da graça e da bondade de Deus ao seu patriarca então o local tinha um histórico bem grande e importante dentro da tradição judaica no entanto na época de Jesus aquele pedaço de terra ficava em território samaritano e isso é outro detalhe surpreendente e importante para o cenário de João 4 já era incomum Jesus estar em Samaria e talvez um pouco escandaloso os samaritanos eram considerados impuros pelos israelitas Jesus estava viajando de Jerusalém para a Galiléia um simples olhar no mapa revela que a rota mais direta passa bem no meio de Samaria mas na época de Jesus qualquer judeu de respeito sempre viajaria por um trajeto diferente a rota preferida era passar a leste do Rio Jordão depois para o norte por Decápolis antes de atravessar o Jordão novamente para a Galiléia essa rota alternativa se afastava por muitos quilômetros mas evitava Samaria e era essa a intenção os samaritanos eram um povo mestiço descendente de pagãos que tinham casado com poucos israelitas que sobraram depois que os assírios conquistaram o reino do norte em 722 antes de Cristo na época de Neemias em meados do século quinto antes de Cristo os samaritanos se constituíam em uma séria ameaça contra a pureza de Israel a história secular registra que o principal inimigo de Neemias Sambalate era um dos primeiros governadores de Samaria Neemias 4 versos 1 e 2 o neto do sumo sacerdote judeu se casou com a filha de Sambalate levando a ira de Neemias eu o expulsei para longe de mim escreveu Neemias com esse casamento eles profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas por volta do primeiro século os samaritanos tinham uma cultura distinta construída em torno de uma religião sincrética misturando aspectos do judaísmo e do paganismo grosseiro seu local de adoração era o monte Jerizim Sambalate tinha construído um templo ali para competir com o templo de Jerusalém o templo samaritano era servido por um sacerdócio falso obviamente lembre-se de que os israelitas do reino do norte já tinham corrompido o judaísmo vários séculos antes estabelecendo um sacerdócio falso esse tipo corrompido de judaísmo foi precisamente o que deu origem ao samaritanismo portanto a religião samaritana foi afastada da verdade em dois momentos mas eles cultivavam alguns elementos da doutrina judaica os samaritanos consideravam o pentateuco os cinco primeiros livros do antigo testamento inspirados por deus no entanto eles rejeitavam os salmos e os profetas durante o período macabeu menos de 150 anos antes da época de cristo os exércitos judeus comandados por joão ircano destruíram o templo samaritano mesmo assim o monte gerizim continuou sagrado para os samaritanos como centro de adoração para sua religião um grupo de samaritanos ainda cultua naquele lugar até hoje o desprezo dos judeus pelos samaritanos era tão intenso que em meados do primeiro século a maioria dos judeus simplesmente se recusava a viajar por samaria a despeito da importância dessa terra para sua tradição Jesus quebrou essa convenção de propósito em João 4 verso 4 lemos era-lhe necessário passar por samaria ele tinha um propósito a cumprir e isso exigia que ele viajasse por samaria parasse no posto histórico conversasse com essa mulher problemática e fizesse uma revelação sem precedentes sobre sua verdadeira missão e identidade visto sob esse prisma praticamente tudo a respeito do cenário de João 4 se torna notável é incomum encontrar Jesus sozinho é incrível perceber que o Deus encarnado poderia se cansar fisicamente ou ter sede é surpreendente que Jesus intencionalmente abordaria ou iniciaria uma conversa com uma samaritana miserável como essa era surpresa até mesmo para ela que algum judeu quisesse falar com ela era igualmente chocante para os discípulos encontrá-lo conversando com ela deve ter sido considerado ofensivo que ele bebesse de um vaso impuro que pertencia a uma mulher imunda parece estranho para uma mulher como essa entrar em um diálogo teológico prolongado é maravilhoso ver como pode ser rico o ensino de Cristo mesmo em um contexto como esse o centro ou a alma de tudo o que as escrituras ensinam sobre a adoração autêntica está resumido nas poucas palavras que Jesus falou a essa mulher nos versículos 21 a 24 é impressionante que o seu pecado pessoal fosse uma questão tão importante para o seu coração e para sua mente ainda que Jesus tenha se referido a ele de modo indireto e ainda que ela tenha tentado inicialmente mudar de assunto no entanto o que era espantosamente inesperado a respeito de todo esse relato fantástico é que Jesus escolheu aquela hora aquele local e aquela mulher em particular para ser parte do cenário onde ele revelaria pela primeira vez em sua vida formalmente e explicitamente sua identidade verdadeira como Messias e esse fato único dá a essa mulher um lugar importante na lista das mulheres extraordinárias uma conversa curiosa a conversa de Jesus com a mulher iniciou-se de forma bem simples e natural ele pediu algo para beber o poço era profundo e ele não tinha como tirar água dele então disse dê-me um pouco de água ele provavelmente disse isso de forma casual e suficientemente amigável mas expressou isso como uma ordem e não como uma pergunta ela obviamente não achou que o pedido ou o modo pelo qual ele o colocou era mal educado ela com certeza não agiu como se sentisse ofendida em vez disso imediatamente se admirou que ele lhe dirigisse a palavra e ainda mais que lhe pedisse para beber de seu vaso como o senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber os tabus quanto ao gênero quanto à raça e quanto à classe social normalmente impediriam pessoas do nível de Jesus de conversar com uma mulher como ela muito menos de beber em um recipiente de água que pertencesse a ela evitando responder sua pergunta Jesus disse se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva ele já estava dando uma ideia da mensagem real que ele pretendia transmitir a ela ela imediatamente entendeu que ele estava fazendo uma afirmação incrível ela respondeu o senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo onde pode conseguir essa água viva acaso o senhor é maior do que nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado na verdade ele era maior do que Jacó e é exatamente isso que ele queria demonstrar para ela mas mais uma vez em vez de responder sua pergunta de forma direta continuou a falar da água viva de fato ele a garantiu que a água que ele oferecia era infinitamente melhor do que a água do poço de Jacó quem beber dessa água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna agora ela estava extremamente curiosa então lhe pediu para dar a água viva acho que naquela altura ela provavelmente entendia que ele estava falando da água espiritual as parábolas e metáforas eram ferramentas padrão de ensino naquela cultura Jesus era obviamente algum tipo de rabino ou de líder espiritual não parece que ela ainda estava pensando em termos literais mas sua resposta refletiu a mesma linguagem metafórica que ele tinha usado com ela senhor dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água as próximas palavras de Jesus a interromper de forma inesperada vá chame o seu marido e volte agora ela estava em um dilema a verdade sobre sua vida era tão horrível que não conseguia admitir para ele ele parecia supor que ela fosse uma mulher típica com lar respeitável e um marido honrado ela não era nada disso mas em vez de expor toda sua desgraça a esse rabino só lhe disse uma pequena parte da verdade eu não tenho marido para sua decepção total ele já sabia de toda verdade você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido o que você acabou de dizer é verdade observe que ele não a repreendeu como mentirosa pelo contrário a elogiou por falar a verdade ela não estava negando seu pecado mas obviamente também não estava orgulhosa dele portanto para manter o mínimo de dignidade ela simplesmente tinha evitado as deduções da pergunta sem realmente mentir para encobrir alguma coisa isso não importa ele sabia tudo sobre o pecado dela nos mínimos detalhes quando ela relatou posteriormente seu encontro com Jesus esse foi o fato que a impressionou mais ele a disse tudo o que tinha feito momentos antes ela tinha questionado se ele era maior do que Jacó naquele momento ela soube que sim gosto muito da simplicidade moderada e quase engraçada com a qual ela reconheceu a sua própria culpa senhor vejo que é profeta ele a tinha desmascarado completamente fosse quem ele fosse obviamente sabia tudo sobre ela e mesmo assim longe de zombar dela ou castigá-la ele a tinha oferecido água da vida a essa altura milhares de pensamentos e perguntas preencheram sua mente ela com certeza deve ter pensado sobre quem ele era exatamente e como ele sabia tanta coisa a respeito de sua vida é óbvio que ele estava bem preparado para contar a ela quem ele era ele mesmo levantou essa questão quase que imediatamente mas ao invés de prosseguir ela levou a conversa para uma direção esquisita trazendo o que em seu entendimento era a principal questão de disputa religiosa entre judeus e samaritanos nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar ela realmente não expressou isso em forma de pergunta mas não acha que tenha sido sua intenção desafiar Jesus creio que ela estava esperando que esse rabino que parecia saber de tudo pudesse esclarecer o que parecia a ela ser o debate fundamental dos séculos quem estava certo? os judeus ou os samaritanos Jerizim ou Jerusalém Jesus não ignorou sua pergunta sincera e nem a repreendeu por mudar de assunto ele lhe deu uma resposta breve porém poderosa em João 4 verso 21 a 24 creia em mim mulher está próxima a hora em que vocês não adorarão o pai nem neste monte nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade com essa resposta ele conseguiu várias coisas primeiro ele esclareceu que o que importa não é o local da adoração os verdadeiros adoradores se definem pelo objeto e pela maneira da adoração em segundo lugar ele deixou bem claro que a tradição religiosa na qual ela foi criada era completamente falsa vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus ele não suavizou a realidade nem se esforçou para tentar ser delicado ele respondeu a pergunta que ela de fato tinha perguntado em terceiro lugar ele sutilmente a fez retornar para o assunto principal dizendo-lhe que uma nova era estava começando onde nem Jerizim nem Jerusalém teriam um monopólio no sacerdócio a época da nova aliança estava despontando no horizonte havia uma expressão sutil de expectativa messiânica em suas palavras e ela compreendeu isso ela respondeu com estas palavras incríveis eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir quando ele vier explicará tudo isso para nós não é importante que essa mulher samaritana nascida e criada em uma cultura religiosa corrupta tinha a mesma esperança messiânica de todas as outras mulheres piedosas da Bíblia agora reflita sobre as consequências de sua afirmação ela sabia que o Messias estava chegando essa é uma expressão definitiva de confiança era uma fé embrionária esperando para nascer e como ela achava que o Messias verdadeiro se identificaria quando ele vier explicará tudo para nós ele já tinha demonstrado que sabia todos os seus segredos como testemunhou posteriormente para os homens de sua cidade ele me disse tudo o que tenho feito ela estava dando uma pista forte de sua suspeita que o próprio Jesus fosse o Messias quando o apóstolo Pedro confessou posteriormente a sua fé no fato de que Jesus era o Cristo o filho do Deus vivo Jesus disse-lhe feliz é você Simão filho de Jonas porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu Pai que está nos céus Mateus 16 verso 17 o mesmo aconteceu a essa mulher o Espírito Santo estava operando em seu coração Deus o Pai a estava aproximando irresistivelmente de Cristo revelando-lhe a verdade que os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram naquele momento Jesus estava pronto a tirar a cortina e revelar sua verdadeira identidade como nunca tinha feito antes uma revelação impressionante logo depois dela ter mencionado a questão do Messias Jesus disse eu sou o Messias eu que estou falando com você João 4 verso 26 essa é a declaração messiânica mais direta e explícita que Jesus fez nunca antes em nenhum relato bíblico ele tinha dito isso de um modo tão direto em nenhuma outra ocasião ele se declarou de forma tão clara até a noite da sua traição com certeza quando Pedro fez sua grande afirmação Jesus disse que ele estava certo Mateus 16 verso 17 e 19 mas imediatamente advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo quando a multidão de judeus exigiu se você é o Cristo diga-nos abertamente João 10 verso 24 ele nunca negou a verdade mas evitou afirmar de forma explícita as palavras que eles estavam rogando ouvir em vez disso recorreu às suas obras como prova de quem ele era eu já lhes disse mas vocês não creram as obras que eu realizo em nome de meu pai falam por mim foi somente em seu julgamento diante de Caifás no início da manhã pouco antes da sua crucificação que Jesus revelou novamente a sua identidade de forma tão clara quanto ele tinha revelado aquela mulher samaritana o sumo sacerdote o perguntou você é o Cristo o filho do Deus bendito Marcos 14 verso 61 Jesus disse sou e vereis o filho do homem assentado à direita do poderoso vindo com as nuvens do céu essa foi a exata declaração que finalmente custou-lhe a vida Marcos escreveu o sumo sacerdote rasgando as próprias vestes perguntou por que precisamos de mais testemunhas vocês ouviram a blasfêmia que acham todos o julgaram digno de morte a luz de tudo isso é absolutamente impressionante que a primeira vez que Jesus escolheu se revelar como Messias tenha sido para uma mulher samaritana com um passado tão sombrio mas sua revelação de si mesmo era um testemunho da sua fé o fato de ele ter se declarado de forma tão clara é a prova positiva de que a pequena partícula de fé que a fazia a princípio esperar pelo Messias ou estava pronta para se desenvolver em uma fé autêntica e plena ou já tinha se desabrochado Jesus não teria se comprometido com o incrédulo João 2 verso 24 a bíblia diz que foi precisamente naquele momento que os discípulos voltaram da sua tarefa e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher João 4 verso 27 a expressão grega é enfática dando a entender que eles tinham voltado bem na hora que ele estava se declarando como Messias eles estavam chocados e sem palavras diante dessa cena João que estava presente escreveu ninguém perguntou que queres saber ou por que estás conversando com ela uma transformação maravilhosa logo depois que os discípulos chegam a mulher saiu do poço deixando seu vaso de água não foi a distração que a fez deixá-lo lá ela tinha toda a intenção de voltar seu plano era trazer os homens principais da cidade e apresentá-los a Cristo ela tinha recebido um conhecimento incrível sobre o qual não se poderia guardar segredo sua reação foi típica de novos cristãos uma das provas de sua fé autêntica a pessoa que acaba de se livrar do peso do pecado e da culpa sempre quer transmitir as boas novas para as outras pessoas o entusiasmo da mulher era palpável e observe que a primeira coisa que ela disse aos homens de sua cidade é que ele Jesus verbalizou todas as coisas que ela tinha feito ela não estava mais escondendo seu pecado ela estava se deliciando com o brilho do perdão e não havia vergonha nisso seu entusiasmo e determinação eram aparentemente resistíveis porque os homens da cidade voltaram com ela ao poço onde todos eles encontraram a Jesus o impacto imediato do testemunho dessa mulher sobre a cidade de Sicar foi profundo João escreveu muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo o que eu tinha feito que contraste isso tem com a recepção que Jesus teve por parte dos escribas e fariseus em Jerusalém Lucas escreveu mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam este homem recebe pecadores e come com eles Lucas 15 verso 2 os líderes religiosos ficaram revoltados com ele porque ele estava disposto a conversar com pessoas desonestas e malandras como essa mulher zombavam dele abertamente dizendo aí está um comilão e beberrão amigos de publicanos e pecadores Mateus 11 verso 19 eles se ofenderam por exemplo quando Jesus foi a casa de Zaqueu todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador Lucas 19 verso 7 entretanto os samaritanos não tinham os falsos escrúpulos da hipocrisia religiosa os homens importantes dessa vila samaritana eram em vários sentidos o extremo oposto dos líderes religiosos em Jerusalém com certeza os líderes judeus tinham a certeza de que quando o Messias viesse ele os defenderia ele baniria os romanos e estabeleceria seu reino sobre todo o mundo com Israel no centro ele triunfaria sobre todos os inimigos de Israel inclusive os samaritanos e governaria e reinaria por meio das mesmas estruturas políticas e religiosas que representavam suas expectativas messiânicas eram altas exatamente por isso e seu desprezo por Cristo era visível pelo mesmo motivo ele não se enquadrava em nenhuma de suas noções pré-concebidas do que o Messias deveria ser ele repreendeu os líderes religiosos enquanto interagia abertamente com publicanos e pecadores os líderes judaicos o odiavam por isso os samaritanos tinham a perspectiva oposta eles sabiam que o Messias foi prometido apesar de os livros de Moisés serem a única parte do antigo testamento na qual eles acreditavam as promessas messiânicas estavam presentes neles como Jesus disse aos fariseus se vocês crescem em Moisés creriam em mim pois ele escreveu a meu respeito João 5 verso 46 em Deuteronômio 18 verso 18 por exemplo Deus prometeu que um grande profeta um porta-voz nacional da magnitude de Moisés ou maior ainda levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você porei minhas palavras na sua boca o Pentateuco também incluía todas as profecias conhecidas sobre a semente da mulher que esmagaria a serpente e a semente de Abraão na qual todas as nações seriam abençoadas esta é a razão pela qual a mulher samaritana sabia que o Messias estava chegando no entanto a sociedade samaritana tinha se deteriorado e pervertido por anos de religião falsa e de imoralidade os samaritanos tinham um sentimento definido de que eles eram pecadores eles não tinham o orgulho de justiça própria que influenciava a religião dos fariseus e saduceus quando refletiam sobre o Messias vindouro eles provavelmente aguardavam sua vinda com certo medo portanto quando essa mulher anunciou com tanta coragem que ela tinha encontrado o Messias e que ele sabia tudo sobre o seu pecado mas a acolheu do mesmo modo os homens de Sicar receberam Jesus com grande entusiasmo assim quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou com eles dois dias e por causa de sua palavra muitos outros creram e disseram a mulher agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo João 4 verso 40 e 42 esse foi um avivamento incrível e deve ter transformado aquela cidadezinha Jesus tinha de fato encontrado uma adoradora verdadeira as escrituras não contam o que acabou acontecendo com a mulher samaritana o coração dela tinha sido claramente transformado pelo seu encontro com Cristo temos certeza absoluta de que a vida dela também mudou porque se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas segundo Coríntios 5 verso 17 cerca de três anos depois do encontro de Cristo com a mulher samaritana no poço de Jacó aconteceu a fundação da igreja sua influência se espalhou rapidamente de Jerusalém por toda a Judéia e Samaria e a partir de lá até os confins da Terra Atos 1 verso 8 isso queria dizer que a mulher samaritana e os homens de sua cidade logo poderiam encontrar comunhão e ensino em um contexto que não era nem hebreu nem samaritano nem judeu nem grego nem de escravos nem de livres nem só de homens e nem só de mulheres mas onde todos eram um em Cristo Jesus Galatas 3 verso 28 acho que é uma certeza que a vila samaritana de Sicar se tornou um centro de atividade evangélica e de testemunho ao sair do caminho rotineiro para se revelar para aquela vila e dar-lhes a água da vida que saciou sua sede espiritual podemos ter certeza de que ele não os abandonou de modo algum essa mulher que começou sua nova vida trazendo muitas pessoas a Cristo sem dúvida continuou seu ministério evangelístico ela continua até hoje evangelizando pessoas por meio do registro das escrituras multidões chegaram a Cristo pela influência de João 4 e por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me diz e tudo o que tenho feito só o céu revelará os frutos vastos e abrangentes do encontro dessa mulher extraordinária com o Messias capítulo 9 Marta e Maria trabalho e adoração Maria ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço Lucas 10 verso 39 e 40 neste capítulo entramos em contato com duas mulheres extraordinárias Marta e Maria meditaremos sobre a vida delas em conjunto porque é desse modo que as escrituras as apresentam de forma coerente elas moravam com seu irmão Lázaro na pequena vila de Betânia essa vila ficava a uma curta distância de Jerusalém somente a três quilômetros a sudeste do portão oriental do templo João 11 verso 18 um pouco depois do Monte das Oliveiras vindo do centro da cidade de Jerusalém tanto Lucas quanto João registraram que Jesus foi bem recebido na casa dessa família ele foi até lá pelo menos em três momentos importantes dos evangelhos Betânia era uma pousada comum para ele em suas viagens e a casa dessa família parecia ser um local acolhedor para Jesus durante suas visitas à Judéia Marta e Maria formam uma dupla fascinante bem diferente em muitos aspectos mas semelhantes em um detalhe vital as duas amavam a Cristo a essa altura você com certeza já está começando a perceber que essa é a característica constante de todas as mulheres que a Bíblia considera como exemplo todas elas apontam para Cristo tudo o que desperta elogios a respeito delas era de um modo ou de outro centralizado nele ele era o foco da esperança sincera de todas as mulheres de destaque no Antigo Testamento e todas as principais mulheres do Novo Testamento o amavam muito Marta e Maria de Betânia são exemplos clássicos desse cenário elas se tornaram amigas próximas dele durante seu ministério terreno e ele tinha um amor profundo por sua família o apóstolo João que era um observador atento das coisas e das pessoas que Jesus amava fez questão de registrar que Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro João 11 verso 5 não se conta de que modo essa família se aproximou tanto de Jesus já que não se menciona nenhum laço de família entre os parentes de Jesus e o clã de Betânia parece que Marta e Maria eram simplesmente duas entre as muitas pessoas que ouviram Jesus ensinar no início do seu ministério e ofereceram sua hospitalidade cultivando assim um relacionamento com ele qualquer que tenha sido o início desse relacionamento ele se desenvolveu obviamente em uma comunhão profunda e amorosa fica claro pela descrição de Lucas que Jesus se sentia à vontade na casa deles o fato de que Jesus cultivava ativamente essas amizades esclarece o tipo de homem que ele era também ajuda a explicar como ele conseguia ter um ministério itinerante na Judéia sem nunca se tornar um mendigo sem teto apesar de não manter uma moradia permanente em seu nome Mateus 8 verso 20 aparentemente pessoas como Marta e Maria o hospedavam em suas casas junto às suas famílias e ele se sentia claramente em harmonia entre esses vários amigos com certeza a hospitalidade é uma característica especial dessa família Marta em particular é retratada em todas as passagens como uma anfitriã e que fazia questão de receber as pessoas dando atenção a cada detalhe até o seu nome é uma forma feminina da palavra aramaica para senhor era um nome perfeito para ela porque Marta assumia claramente a postura de dona da casa Lucas 10 verso 38 fala da casa da família como a casa de Marta esse fato associado ao episódio de que seu nome era geralmente mencionado em primeiro lugar na lista de irmãos dá a entender fortemente que ela era a irmã mais velha Lázaro parece ser o mais novo dos três porque foi mencionado por João em terceiro na lista dos membros da família João 11 verso 5 e Lázaro raramente vem para o primeiro plano em alguma narrativa exemplo que pode ser observado na descrição de João quando do acontecimento da ressurreição de Lázaro dentre os mortos alguns acreditam que a posição de Marta como dona da casa e aquela que administrava o lar indica que ela deve ter sido uma viúva isso certamente é possível mas tudo que sabemos a partir das escrituras é que esses três irmãos moravam juntos e não há menção de que nenhum deles tenha se casado nem há indício algum da idade deles mas pelo fato de Maria ficar literalmente aos pés de Jesus a cada aparição da narrativa seria difícil imaginá-la com a idade avançada além disso os temperamentos extremamente diferentes de Marta e Maria não parecem ter sido suavizados pela idade tenho a impressão de que todos os três eram bem jovens e inexperientes de fato quanto a sua interação com Cristo ele sempre os tratava como um irmão mais velho e muitos princípios que ele os ensinava eram lições profundamente práticas para jovens que estão amadurecendo algumas dessas lições se revestem de uma importância singular no episódio que vamos estudar em seguida três relatos de Marta e Maria juntas as escrituras nos trazem três relatos importantes sobre a interação de Jesus com essa família primeiramente a passagem de Lucas 10 versos 38 a 42 descreve um pequeno conflito entre as irmãs sobre como demonstrar melhor sua devoção a Cristo é nesse lugar que encontramos inicialmente Marta e Maria no Novo Testamento o modo pelo qual Lucas descreveu seus temperamentos conflitantes foi perfeitamente coerente com tudo o que vemos nos dois incidentes posteriores registrados por João conforme voltaremos a destacar principalmente o final de Lucas 10 neste capítulo porque esta é a passagem onde as personalidades diferentes das duas são vistas de forma mais clara um segundo olhar próximo da vida dessas duas mulheres aparece em João no capítulo 11 praticamente todo o capítulo é dedicado a uma descrição sobre como o irmão delas Lázaro morreu e foi ressuscitado por Cristo o tratamento pessoal de Jesus dispensado a Marta e Maria nessa cena destacou suas características individuais apesar de não termos espaço suficiente para estudar completamente o acontecimento voltaremos brevemente para observar o modo pelo qual a morte e a ressurreição posterior de Lázaro afetaram as duas profundamente mas de modos diferentes de acordo com as suas personalidades distintas João trouxe muitas descrições detalhadas e claras sobre o quanto as irmãs sofreram com a perda do irmão o modo pelo qual Jesus ministrou na vida delas em meio ao sofrimento e o modo como lamentou com elas de uma maneira profunda e pessoal e como ele de forma gloriosa ressuscitou Lázaro dentre os mortos no ponto mais alto do enterro dele mais do que qualquer outro gesto de Jesus esse milagre dramático e extremamente público foi o que finalmente selou a decisão dos líderes judeus de condená-lo à morte porque eles sabiam que se ele podia ressuscitar os mortos as pessoas o seguiriam e os líderes perderiam a base de seu poder João 11 versos 45 a 57 eles se recusaram obstinadamente a considerar que o seu poder para vivificar era a prova de que ele era exatamente o que dizia ser o filho de Deus Marta e Maria pareciam entender que Jesus tinha se arriscado para devolver a elas a vida de seu irmão na verdade toda a profundidade da gratidão e do entendimento de Maria foram revelados em um terceiro relato final em que as duas mulheres aparecem mais uma vez juntas está registrado em João 12 com relatos paralelos em Mateus 26 versos 6 a 13 e João 14 versos 3 a 9 o modo como Maria ungiu os pés de Jesus com um guento caro e os secou com o cabelo apesar de Mateus e Lucas descreverem o acontecimento nenhum deles mencionou o nome de Maria nesse contexto mas mesmo assim ficou claro que eles estavam descrevendo o mesmo incidente sobre o qual lemos em João 12 tanto Mateus 26 12 quanto João 12 7 indicaram que Maria de algum modo entendia que estava ungindo Jesus para o seu enterro ela deve ter sentido uma impressão forte de que a ressurreição de seu irmão levaria os inimigos de Jesus a um ódio extremo e eles se empenhariam em entregá-lo à morte João 11 versos 53 e 54 o próprio Jesus tinha ido à segurança relativa de Efraim depois da ressurreição de Lázaro mas a Páscoa o trouxe de volta a Jerusalém Maria e provavelmente Marta também parecia entender com profunda clareza direcionando-se dos outros o quanto essa ameaça era iminente para Jesus isso com certeza aumentava o senso de dívida e gratidão dirigido a ele refletido no gesto de adoração de Maria Maria a verdadeira adoradora de acordo com Mateus e Marcos o gesto de Maria de ungir os pés de Jesus aconteceu na casa de Simão o leproso com certeza uma pessoa com caso ativo de lepra não poderia participar de uma reunião como essa muito menos receber convidados em sua própria casa os leprosos eram considerados cerimonialmente imundos portanto eram banidos das áreas habitadas Levíticos 13 versos 45 e 46 logo o apelido de Simão faz referência ao fato dele ter sido um leproso já que as escrituras dizem que Jesus curava todos os que vinham a ele Lucas 6 verso 19 Simão era provavelmente alguém que Jesus tinha curado da lepra aliás esse é exatamente o incidente descrito em Lucas 5 versos 12 a 15 Simão também deve ter sido um homem próspero com todos os discípulos presentes esse tinha sido um jantar festivo considerável ele também deve ter sido um homem solteiro porque Marta parece estar organizando essa festa algumas pessoas têm sugerido que ela tenha ganhado a vida como organizadora de festas mas provavelmente Simão era um amigo próximo da família e ela se ofereceu para fazer as honras da casa Lázaro também estava lá João 12 verso 2 parece que a reunião era de um grupo íntimo de amigos e discípulos de Jesus quem sabe tenha sido uma celebração formal da ressurreição de Lázaro como se for esse o caso esse grupo de amigos tinha se reunido principalmente para expressar gratidão a Jesus pelo que ele fez Maria sabia exatamente como demonstrar sua gratidão da melhor maneira seu gesto de ungir Jesus era muito parecido com o relato anterior mas para o início do seu ministério Lucas 7 versos 36 a 50 em outra reunião na casa de um outro homem um fariseu que por coincidência também se chamava Simão e uma mulher que era pecadora aparentemente uma prostituta arrependida certa vez ungiu os pés de Jesus e o secou com os cabelos exatamente como Maria fez no relato de João 12 bem provavelmente Marta e Maria sabiam muito bem o que aconteceu anteriormente elas tinham conhecimento da lição que Jesus ensinou naquela ocasião os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito João 12 versos 4 a 6 portanto a vida dessas duas mulheres sem saber se cruzaram duas vezes com o plano sinistro de matar Jesus a ressurreição do seu irmão em primeiro lugar motivou o plano entre os líderes judaicos que finalmente terminou com a morte de Jesus depois a expressão generosa de gratidão a Jesus da parte de Maria finalmente tirou Judas do sério Marta a serva dedicada deixando de falar desse episódio sem muita vontade nosso foco principal neste capítulo é um incidente famoso descrito no final de Lucas 10 em que Jesus deu em Marta uma leve repreensão e uma lição forte sobre onde devem estar nossas prioridades verdadeiras a passagem é curta porém rica caminhando Jesus e os discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou o Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço diz-lhe que me ajude respondeu o Senhor Marta Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Marta parecia ser a irmã mais velha a descrição que Lucas faz do seu comportamento é uma das coisas que apoiam a ideia de que esses três irmãos ainda eram jovens a reclamação de Marta parece imatura infantil a resposta de Jesus mesmo em se tratando de uma repreensão suave tem um tom quase de avô Jesus tinha aparentemente vindo a convite de Marta foi ela quem o recebeu dando a entender que ela era a mestre de cerimônias nessa casa nessa ocasião pelo menos ela não estava servindo somente de anfitriã mas substituta para um amigo ela estava claramente à frente da casa em Lucas 7 versos 36 a 50 quando Jesus visitou a casa de Simão o fariseu onde a primeira unção dos seus pés aconteceu ele estava claramente sendo avaliado pelos seus críticos a recepção a recepção foi notoriamente fraca naquela ocasião e Simão não lhe ofereceu água para lavar os pés nem lhe deu uma saudação adequada Lucas 7 versos 44 a 46 duas desfeitas terríveis naquela cultura o lavar dos pés de um convidado era equivalente a se oferecer a tirar o casaco de uma visita João 13 versos 1 a 7 deixar de fazer isso era equivalente a dizer que você queria que o convidado fosse embora imediatamente e omitir a saudação formal era o mesmo que declarar que essa pessoa é sua inimiga segundo João 10 verso 11 Marta com grande mérito estava no extremo totalmente oposto a falta de hospitalidade de Simão o fariseu ela fez muita questão dos seus deveres como ofentriã queria que tudo desse certo era alguém que recebia os convidados de um modo consciente e atencioso e essas eram características admiráveis boa parte do seu comportamento era louvável gosto muito do modo como Jesus aparece nessa cena ele era o perfeito convidado logo se sentiu à vontade e desfrutou da companhia e da conversa como sempre suas falas eram esclarecedoras e inspiradoras sem dúvida os seus discípulos lhe faziam perguntas e ele estava dando respostas que instigavam o pensamento cheias de autoridade e completamente edificantes o instinto de Maria foi sentar-se a seus pés e escutar Marta sempre exigente voltou rapidamente ao trabalho a fim de cuidar dos seus preparativos o conflito entre as duas no entanto logo em seguida Marta ficou irritada com Maria é fácil imaginar como sua indignação pode ter aumentado a princípio quem sabe ela tenha tentado sugerir sutilmente que ela precisava de ajuda fazendo algum barulho a mais talvez mexendo em alguns vasos ou panelas com um pouco mais de força do que a situação realmente exigia e depois deixando alguns utensílios ou panelas caírem juntos em uma pia fazendo barulho Marta pode ter limpado a garganta ou dado alguns suspiros altos o suficiente para serem ouvidos na sala ao lado tudo isso para lembrar Maria de que ela estava esperando receber alguma ajuda no momento em que tudo isso falhou pode ser que ela tenha tentado dar uma olhada pelos cantos da casa ou andar rápido para a sala de jantar esperando chamar a atenção de Maria por fim no entanto ela desistiu completamente de fingir e de ser sutil ou educada e apresentou sua queixa contra Maria diante de Jesus na verdade ela lhe dirigiu uma reclamação e pediu que ele interviesse e corrigisse a irmã a resposta de Jesus deve ter assustado Marta não lhe deve ter ocorrido a ideia de que ela é que poderia estar errada mas a pequena cena lhe rendeu a mais gentil das advertências de Jesus o relato de Lucas termina nesse momento de modo que nos parece seguro concluir que a mensagem penetrou profundamente no coração de Marta e teve exatamente o efeito santificador que as palavras de Cristo sempre tiveram sobre as pessoas que o amam de fato no incidente posterior registrado em João 12 em que Maria ungiu os pés de Jesus vê-se Marta novamente no papel de servidora mas dessa vez foi Judas quem reclamou João 12 versos 4 e 5 ele aparentemente fez o máximo para arquitetar um protesto geral contra a extravagância de Maria e conseguiu provocar algumas manifestações de indignação de alguns dos outros discípulos Mateus 26 verso 8 mas Marta dessa vez parece sabiamente ter mantido a calma ela não parecia mais estar sentida com a devoção de Maria a Cristo acho que a própria Marta amava a Cristo do mesmo modo que Maria e ele amava as duas claramente com um afeto profundo João 11 verso 5 algumas lições importantes surgem da repreensão que Jesus deu a Marta faríamos todos muito bem em dar ouvidos a essas advertências uma lição sobre preferir o próximo a si mesmo a exortação gentil de Jesus a Marta é em primeiro lugar uma recordação de que devemos honrar o próximo acima de nós mesmos as escrituras em outras passagens dizem dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios Romanos 12 verso 10 sejam todos humildes uns para com os outros porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes primeiro Pedro 5 verso 5 nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros Filipenses 2 versos 3 a 4 a humildade foi um tema constante no ensino de Jesus e uma lição difícil para a maioria dos seus discípulos mesmo na noite da traição de Jesus todos eles negligenciaram a hospitalidade básica em vez de assumir o papel de servo e lavar os pés dos outros João 13 versos 1 a 7 no relato de Lucas 10 o comportamento externo de Marta parecia primeiramente consistir em um serviço verdadeiro era ela que tinha colocado o avental e que tinha ido trabalhar na tarefa de servir os outros mas o tratamento que ela dispensou a Maria logo revelou uma falha séria no coração de serva ela desenvolveu uma atitude crítica e irônica essas palavras diante de outros convidados com certeza tinham o propósito de humilhar Maria ou Marta não refletiu sobre o efeito de suas palavras a respeito de sua irmã ou simplesmente nem se importou com isso além disso Marta estava errada em sua avaliação com relação a Maria ela achava que Maria estava sendo preguiçosa quem é você para julgar o servo alheio é para o seu senhor que ele está de pé ou cai Romanos 14 verso 4 será que Marta imaginava que ela em vez de Cristo era a verdadeira mestra de Maria na verdade Maria era aquela cujo coração estava no lugar certo sua motivação e seu desejo eram mais louváveis do que os de Marta Jesus sabia disso ainda que nenhum simples mortal pudesse ter feito essa avaliação observando o comportamento externo das duas mulheres entretanto Jesus sabia disso porque ele conhecia o coração das suas servas o comportamento de Marta mostra a forma sutil e pecaminosa pela qual o orgulho humano pode corromper até mesmo nossos gestos o que Marta estava fazendo não era mesmo nada de mal ela estava servindo a Cristo e aos seus outros convidados em um sentido muito prático e funcional Marta estava agindo como serva de todos justamente da maneira que Cristo ordenava de modo tão frequente ela sem dúvida começou com a melhor das intenções e a mais nobre das motivações contudo no momento em que ela parou de escutar a Cristo e fez de outra coisa que não ele o foco do seu coração e da sua atenção sua perspectiva passou a ser muito egocêntrica a essa altura até seu serviço a Cristo tinha sido colocado em risco pelo egocentrismo e inutilizado pela incapacidade bem pouco simpática de pensar sobre sua irmã da melhor maneira Marta estava demonstrando uma atitude de orgulho pecaminoso que também a deixou vulnerável a vários outros tipos de mal a ira o ressentimento o ciúme a desconfiança o espírito crítico o julgamento exagerado e a indelicadeza tudo isso brotou em Marta em uma questão de minutos o pior de tudo é que as palavras de Marta impugnaram ao próprio Senhor Senhor não te importas Lucas 10 verso 40 será que ela realmente imaginava que ele não se importava com certeza ela já devia saber disso o amor de Jesus por todos os três membros dessa família era óbvio para todos João 11 verso 5 mas ela passou a concentrar demais os seus pensamentos e sentimentos em si mesma por causa disso ela também caiu em uma armadilha religiosa bem comum descrita por Paulo em sua carta aos coríntios quando eles se medem e se comparam consigo mesmos agem sem entendimento segundo coríntios 10 verso 12 ela desviou a sua atenção de Cristo e começou a observar Maria com um olhar crítico naturalmente isso começou a arruinar toda noite de Marta Maria pelo contrário estava tão envolvida com os pensamentos de Cristo que estava completamente alheia a tudo mais sentou-se aos seus pés e o escutou com atenção absorvendo cada palavra cada detalhe não estava sendo preguiçosa em nenhum sentido simplesmente entendeu a importância verdadeira desse momento o filho de Deus aceitou o convite de vir a sua casa pessoalmente ouvi-lo e adorá-lo era o melhor uso das energias de Maria e o lugar certo para que ela dirigisse sua atenção uma coisa que se destacou sobre Maria de Betânia foi sua capacidade aguçada de observar e entender o coração de Cristo o temperamento de Maria parecia ser naturalmente mais contemplativo do que o de Marta em Lucas 10 ela queria escutar Jesus com atenção enquanto Marta se apressava providenciando os preparativos para servir a refeição em João 11 quando Jesus chegou depois que Lázaro já tinha morrido Marta saiu correndo de casa ao seu encontro mas Maria permaneceu em casa envolvida no luto João 11 verso 20 ela estava concentrada como sempre em pensamentos profundos as pessoas que são como Maria não são dadas a impulsos precipitados ou a atividades superficiais além disso ao mesmo tempo que Jesus teve de arrancar uma confissão de fé de Marta versículos 23 a 27 ainda que ela tenha sido bem estável verso 39 Maria simplesmente caiu aos seus pés em adoração verso 32 Maria parecia ser capaz de discernir o sentido verdadeiro do que Jesus queria dizer de uma forma melhor do que todos os doze discípulos seu gesto de ungilo em preparação do seu sepultamento no início daquela última semana em Jerusalém demonstra um entendimento extremamente maduro isso foi fruto de sua disposição para ficar sentada bem quieta e de ouvir e refletir isso foi exatamente o que sempre diferenciou bastante Maria de Marta cujo primeiro impulso sempre era agir ou reagir Marta tinha sido muito em comum com Pedro nesse aspecto se Marta tivesse realmente pensado mais em Maria do que em si mesma ela poderia ter percebido em Maria uma profundidade de entendimento e um amor a Cristo que até ultrapassava o seu poderia ter aprendido bastante com sua irmã mais quieta e pensativa mas isso não aconteceu naquele momento Marta tinha de arrumar a mesa tirar a refeição do forno e muitas coisas com as quais ela estava preocupada e inquieta Lucas 10 verso 41 sem perceber seu ressentimento contra Maria tinha aumentado e ela não conseguia mais se segurar sua crítica pública de Maria era uma expressão horrível de orgulho uma lição sobre preferir a adoração ao serviço é interessante ler essa narrativa e tentar imaginar qual seria a reação normal de uma mulher se fosse colocada em uma situação como a de Marta minha forte suspeita é de que muitas mulheres teriam a tendência de se identificar com Marta e não com Maria afinal de contas seria normal considerar falta de respeito a atitude de deixar a irmã fazer todo o trabalho pesado na cozinha enquanto se senta conversando com os convidados portanto em um sentido real os sentimentos de Marta eram naturais e um tanto compreensíveis essa deve ter sido a razão pela qual a repreensão de Jesus foi tão branda em circunstâncias normais qualquer irmã mais velha pensaria que seria a obrigação da mais nova ajudar a servir a refeição para os convidados em outras palavras o que Marta esperava que Maria fizesse era em si mesmo perfeitamente bom ainda que o que Maria estava fazendo era ainda melhor ela tinha escolhido a boa parte Lucas 10 verso 42 tinha descoberto algo realmente necessário e a adoração e a devoção verdadeiras do coração e a atenção total a Cristo essa foi uma prioridade mais alta do que seu próprio serviço e a boa parte que ela tinha escolhido não seria tirada dela mesmo as custas de algo tão gracioso e benéfico como ajudar Marta a preparar uma refeição para Jesus o coração humilde e obediente de Maria era um presente bem maior para Cristo do que a mesa bem arrumada de Marta isso define a adoração como a mais alta das prioridades para todo cristão nada incluindo até mesmo o serviço prestado a Cristo é mais importante do que ouvi-lo e honrá-lo com o nosso coração lembre-se do que Jesus disse a mulher samaritana em frente ao poço Deus está procurando por adoradores verdadeiros João 4 verso 23 Cristo tinha achado em Maria um deles ele não confirmou a repreensão de Marta porque foi Maria e não Marta que tinha estendido ou entendido de forma adequada que a adoração era um dever mais sublime a Cristo do que o serviço prestado a seu favor é um perigo até para as pessoas que amam a Cristo que nos tornemos tão preocupados em fazer coisas para Ele que comecemos a deixar de lado a atitude de dar-lhe ouvidos e lembrar do que Ele fez por nós nunca podemos deixar que o nosso serviço a Cristo desincentive a nossa adoração a Ele nós invertemos as prioridades espirituais e verdadeiras quando nossas obras se tornam mais importantes para nós do que nossa adoração na verdade essa tendência é justamente a característica tão venenosa de todas as formas de pietismo e de liberalismo teológico sempre que se coloca as boas obras acima da doutrina sadia e da adoração verdadeira também se estraga a qualidade das obras fazer das boas obras um fim em si mesmo tem a tendência de exaltar o ego e depreciar a obra de Cristo as boas obras a caridade humana e os gestos de bondade são expressões fundamentais da fé verdadeira mas elas devem fluir de uma confiança verdadeira na redenção e na justiça de Deus afinal de contas as boas obras que praticamos nunca podem ser um meio para alcançar o favor de Deus é por essa razão que nas escrituras o foco da fé está sempre no que Deus fez por nós e não nunca no que nós fazemos por ele Romanos 10 versos 2 a 4 observe qualquer tipo de religião em que as boas obras são classificadas como mais importantes do que a doutrina sadia e você descobrirá um sistema que denigre a Cristo ao mesmo tempo que exalta o ego de forma indevida isso não quer dizer que Marta possa ser acusada de uma presunção grosseira não devemos fazer uma avaliação mais dura do que a de Jesus ela amava o Senhor sua fé era verdadeira mas ao negligenciar a parte necessária e simplesmente se colocar no ativismo ela se desequilibrou espiritualmente seu comportamento nos recorda que o espírito prejudicial de justiça própria pode se infiltrar e contaminar até o coração daqueles que abraçaram sinceramente a Cristo como sua justiça verdadeira a dureza de Marta com relação a Maria expôs exatamente esse tipo de desequilíbrio em seu coração as palavras gentis de correção da parte de Jesus a Marta bem como seu elogio com relação a Maria estabelecem mais uma vez a ordem correta das prioridades a adoração que é simbolizada nessa passagem como ouvir com atenção os ensinos de Jesus é o que há de mais necessário o serviço a Cristo deve sempre estar subordinado a essa premissa uma lição sobre colocar a fé acima das boas obras um terceiro princípio espiritual básico segue junto com a prioridade da adoração sobre o serviço e está tão intimamente relacionado a ele que os dois na verdade se sobrepõem esse terceiro princípio é a verdade que se ensina do início ao fim das escrituras que é o que cremos no final das contas mais importante do que o que fazemos o muito serviço de Marta era uma distração Lucas 10 verso 40 da boa parte que era realmente necessária ouvir e aprender de Jesus as obras religiosas geralmente tem a tendência sinistra de colocar a fé em segundo plano as boas obras adequadas sempre fluem da fé e são frutos dela o que fazemos é fundamental porque é prova de que a nossa fé é viva e real Tiago 2 verso 14 a 26 mas a fé precisa vir primeiro e é a única base viável para todas as boas obras verdadeiras e duradouras tudo isso se resume no princípio pelo qual as obras não são um instrumento da justificação mas sim a fé Romanos 4 versos 4 e 5 Marta parece ter se esquecido dessas coisas por um momento ela estava agindo como se Cristo precisasse do seu trabalho para ele mais do que ela necessitava da obra dele em seu favor em vez de firmar humildemente sua fé na importância vital da obra de Cristo pelos pecadores ela estava pensando demais em termos do que ela poderia fazer por ele reitero que esse parece ser o desvio natural do coração humano imaginamos equivocadamente que o que fazemos para Cristo é mais importante do que aquilo que ele fez por nós toda a decadência marcante na história do cristianismo aconteceu quando a igreja perdeu de vista a primazia da fé em vez disso começou a destacar as obras praticamente todos os desvios doutrinários por toda a história da igreja teve essa mesma tendência como base começando com o erro dos judaizantes que insistiam que o ritual do antigo testamento a circuncisão era essencial para a justificação eles negavam que somente a fé poderia ser instrumental na justificação e isso abalou a verdadeira base do evangelho o instinto humano parece nos dizer que o que fazemos é mais importante do que o que nós cremos mas esse instinto é falso fruto de nossa presunção decaída é uma maneira totalmente errada de pensar pecaminosamente errada não podemos nunca dar mais valor às nossas obras para Cristo do que as obras dele em nosso favor com certeza um pensamento como esse nunca ocorreria de forma consciente na mente de Marta ela amava Cristo ela verdadeiramente confiava nele ainda que sua fé tivesse momentos de fraqueza porém mesmo assim nessa ocasião ela permitiu que sua ansiedade sobre o que ela poderia fazer por Cristo superasse sua gratidão sobre o que ele poderia fazer por ela fico muito agradecido de que a repreensão que Cristo deu a Marta tenha sido gentil tenho de confessar que é muito fácil para mim me identificar com ela amo o privilégio de servir ao Senhor e ele me abençoou com mais do que o suficiente para me manter ocupado às vezes é tentador me envolver nas atividades do ministério e me esquecer que a fé e a adoração precisam ter sempre a prioridade sobre o trabalho nesses momentos frenéticos todos nós precisamos cultivar mais o espírito adorador e atento de Maria e menos a agitação confusa de Marta Marta e Maria nos fazem lembrar que Deus usa todos os tipos de pessoas ele nos deu os dons diferentes por algum motivo em especial e não devemos desprezar uns aos outros nem olhar os outros com descaso simplesmente porque temos temperamentos difíceis ou personalidades opostas Marta foi uma nobre mulher de Deus que carregava um coração de serva e uma capacidade rara para o trabalho Maria foi mais nobre ainda com uma disposição incomum para a adoração e para a sabedoria as duas foram notáveis a sua maneira se levarmos em conta seus dons e seus instintos em conjunto eles nos dão um exemplo maravilhoso a seguir que possamos cultivar com dedicação os melhores instintos dessas duas mulheres extraordinárias Capítulo 10 Maria Madalena Liberta das Trevas Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena de quem havia expulsado sete demônios Marcos 16 verso 9 Maria Madalena é um dos nomes mais conhecidos e menos entendidos da Bíblia as escrituras colocam de propósito uma cortina de silêncio sobre boa parte da vida e do perfil pessoal dela mas Maria Madalena ainda desponta como uma das mulheres mais importantes do Novo Testamento ela é mencionada pelo nome em todos os quatro evangelhos na maioria das vezes associada aos acontecimentos relacionados a crucificação de Jesus ela tem o privilégio eterno de ser a primeira pessoa a qual Cristo se revelou depois da ressurreição a tradição da época dos pais da igreja apresenta Maria Madalena como uma mulher anônima identificada somente como pecadora em Lucas 7 versos 37 e 38 que ungiu os pés de Jesus e secou com seus cabelos mas não existe absolutamente nenhuma razão para fazer essa associação de fato se lermos o texto das escrituras de forma literal temos todas as razões para pensar de outro modo já que Lucas apresenta Maria Madalena pela primeira vez em um contexto completamente diferente capítulo 8 versos 1 e 3 somente três versículos depois de terminar a sua narrativa sobre a unção dos pés de Jesus parece muito improvável que Maria Madalena pudesse ser a mesma mulher que Lucas tinha descrito e deixado de mencionar o nome num relato anterior Lucas era um historiador muito cuidadoso para negligenciar um detalhe vital como esse alguns dos primeiros comentaristas especulam que Maria Madalena era a mulher descrita em João 8 versos 1 a 12 apanhada no ato de adultério e preservada do apedrejamento por Cristo que a perdoou e a redimiu também não a base para essa associação Maria Madalena também tem sido o tema de muitas mitologias extra bíblicas desde os tempos medievais durante a Idade Média algumas heresias gnósticas praticamente adotaram Maria Madalena como personagem e associaram seu nome com uma infinidade de lendas extravagantes alguns livros apócrifos foram escritos sobre ela inclusive em que alegava ser o relato de Maria Madalena sobre a vida de Cristo o Evangelho de Maria outro livro apócrifo o gnóstico Evangelho de Felipe a retratava como rival de Pedro nos últimos anos algumas lendas como essa tem ressurgido e muitas histórias apócrifas que tinham sido desacreditadas há muito tempo foram relançadas ela se tornou uma espécie de ícone da ala espiritual do movimento feminista que gosta da ideia de Maria Madalena como um tipo de modelo de deusa mitológica muitas lendas antigas gnósticas sobre ela servem muito bem para esse propósito em outra onda um livro dentre os mais vendidos o código da 20 de Dan Brown adaptou várias lendas gnósticas esquecidas há muito tempo sobre Maria Madalena e as emendou em uma teoria de conspiração elaborada que incluía a sugestão blásfema de que Jesus e Maria Madalena teriam se casado secretamente e tido filhos de acordo com essa visão era ela e não o apóstolo João o discípulo a quem Jesus amava João 20 verso 2 e 21 verso 20 pilhas de livros variando das especulações completamente levianas a obras praticamente acadêmicas relembram muitas outras invenções gnósticas específicas sobre Maria Madalena alguns documentários altamente sensacionalistas reforçaram ainda mais a popularidade dos mitos que ressurgiram portanto embora se fale atualmente sobre Maria Madalena mais do que nunca boa parte da discussão não passa de propaganda ou de falas exageradas com base em seitas antigas tudo que as escrituras realmente dizem sobre ela é extraordinariamente suficiente sem nenhum enfeite falso não deixemos que essa mulher verdadeiramente notável se perca na fumaça das fantasias místicas e diabólicas dos hereges antigos escuridão Maria Madalena realmente teve um passado sombrio nada indica que sua conduta tenha sido obscena ou sórdida de alguma maneira que justificaria a associação comum do seu nome com os pecados da imoralidade mas Maria de fato era uma mulher que Jesus tinha libertado da escravidão demoníaca Lucas a apresentou como Maria chamada Madalena de quem havia saído sete demônios Lucas 8 verso 2 a passagem de Marcos 16 verso 9 também mencionou os sete demônios esse é o único detalhe que recebemos sobre o passado de Maria exceto por uma pista que recebemos a partir do seu sobrenome na verdade Madalena não é um sobrenome no sentido moderno do termo ela não era de uma família que tinha esse sobrenome mas da vila de Magdã ela era chamada de Madalena para ser diferenciada das outras mulheres com o nome de Maria no novo testamento inclusive de Maria de Betânia e Maria mãe de Jesus a minúscula vila de pescadores de Magdã que é mencionada somente uma vez nas escrituras em Mateus 15 verso 39 era situada na costa noroeste do mar da Galileia entre 3 e 5 quilômetros ao norte da cidade romana de Tiberíades cerca de 9 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum Cafarnaum na costa norte do lago era a cidade natal de Pedro e uma espécie de base domiciliar do ministério de Jesus na Galileia podia-se chegar à cidade natal de Maria andando facilmente ou em uma viagem curta de barco na extremidade do lago o ministério de Jesus incluía uma série de exorcismos nessa região ela parece ter sido um ninho de atividades demoníacas os sintomas de possessão demoníaca no novo testamento eram variados os endemoniados às vezes eram desequilibrados como no caso dos dois homens endemoniados que moravam em um cemitério e se comportavam tão violentamente que ninguém ousava se aproximar deles Mateus 8 versos 28 a 34 e Marcos 5 versos 1 a 5 pelo menos um deles como Marcos nos conta tinha o costume horripilante de se mutilar com pedras com maior frequência a possessão demoníaca se manifestava através de enfermidades físicas como a cegueira Mateus 12 verso 22 surdez Mateus 9 verso 25 e uma incapacidade de falar Mateus 9 verso 32 e 33 ataques e convulsões Marcos 1 verso 26 Lucas 9 versos 38 a 40 e a enfermidade em geral Lucas 13 versos 11 a 13 não imagine como muitos costumam fazer que as descrições bíblicas da possessão demoníaca sejam simplesmente adaptações grotescas à superstição humana como se as doenças caracterizadas como possessão demoníaca na Bíblia fossem de fato manifestações de epilepsia demência ou outros sofrimentos puramente psicológicos e fisiológicos as escrituras realmente distinguem de forma clara a possessão demoníaca das doenças inclusive da epilepsia e da paralisia Mateus 4 verso 24 a possessão demoníaca envolve a escravidão a um espírito maligno uma criatura espiritual real pessoal e decaída que habita no indivíduo afetado em vários casos as escrituras descrevem como espíritos malignos falam pelos lábios daqueles que atormentam Marcos 1 verso 23 e 24 e Lucas 4 verso 33 e 35 às vezes Jesus forçava a personalidade demoníaca a se revelar desse modo quem sabe para dar uma prova clara do seu poder sobre os espíritos malignos Marcos 5 versos 8 a 14 em todo caso no entanto a possessão demoníaca é retratada como um sofrimento não como um pecado propriamente dito a ilegalidade a superstição e a idolatria sem dúvida devem ter um papel importante para expor o coração de alguém a possessão demoníaca mas nenhuma das pessoas endemoniadas no novo testamento é explicitamente associada ao comportamento imoral elas sempre são retratadas como pessoas atormentadas não como malfeitores propositais passaram por indignidades miseráveis nas mãos dos espíritos malignos elas eram todas criaturas bem tristes dolorosas solitárias com problemas na alma ou lastimáveis a maioria era considerada marginal ou pária na sociedade educada as escrituras invariavelmente se apresentam a nós como vítimas com a vida completamente arruinada com certeza Maria Magdalena era assim Satanás a atormentou com sete demônios nenhum homem ou mulher comum poderia fazer nada por ela ela era na realidade uma prisioneira de aflições demoníacas sem dúvida faziam parte delas a depressão a ansiedade a infelicidade a solidão a aversão a si mesma a vergonha o medo e uma infinidade de tristezas semelhantes com toda certeza ela também sofria com tormentos ainda piores como cegueira surdez loucura ou quaisquer outras enfermidades descritas no novo testamento qualquer que tenha sido a sua condição ela teria passado por uma agonia perpétua pelo menos por sete tipos de agonia os endemoniados nas escrituras nunca tinham amigos exceto em casos raros quando alguns familiares dedicados se importavam com eles eles ficavam sempre inquietos por causa da sua incapacidade de fugir aos tormentos constantes de seus sequestradores demoníacos não possuíam a mínima alegria porque tudo na vida se tornou escuridão e tristeza para eles e estavam perdidos porque não havia remédio terreno para suas aflições espirituais isso é tudo que se pode dizer com certeza sobre o passado de Maria Madalena as escrituras não registram os detalhes macabros de sua terrível possessão demoníaca mas temos acesso a informações suficientes para saber que na melhor das hipóteses ela foi uma alma sinistra rabugenta e atormentada e é bem provável especialmente com tantos demônios afligindo que o seu caso tenha sido ainda pior ela pode muito bem ter sido desequilibrada a ponto de ser considerada pela maioria das pessoas uma lunática irrecuperável a libertação Cristo a tinha libertado de tudo isso Lucas e Marcos parecem mencionar sua possessão demoníaca anterior somente com o intuito de celebrar a bondade de Cristo e a graça demonstrada a ela sem revelar nenhum detalhe degradante do passado dessa mulher eles registram a sua escravidão a demônios de modo a exaltar o poder generoso de Cristo o fato interessante se destaca a respeito de todas as libertações de demônios registrada nas escrituras as pessoas possuídas por demônios nunca vinham a Cristo para ser libertas geralmente elas eram trazidas a ele Mateus 8 verso 19 9 verso 32 e 12 verso 22 e Marcos 9 verso 20 às vezes ele as chamava para perto dele Lucas 13 verso 12 ou ia ao encontro delas Mateus 8 versos 28 e 29 quando os demônios já se achavam presentes no momento da sua chegada eles falavam às vezes com surpresa e desespero os espíritos malignos nunca se apresentavam voluntariamente na presença de Cristo nem permitiam conscientemente que as pessoas que eles possuíam se aproximassem de Cristo geralmente eles gritavam contra ele Lucas 4 verso 34 às vezes causavam convulsões violentas e em último esforço para manter as almas miseráveis que eles possuíam afastadas de Cristo mas Cristo soberanamente convocou e libertou multidões que estavam possuídas por demônios a emancipação que eles recebiam da escravidão demoníaca era sempre instantânea e completa Maria Madalena foi uma delas nada nos foi revelado sobre o método e o instante nos quais ela foi liberta mas o fato é que Cristo a libertou e ela verdadeiramente se fez livre ao ser liberta dos demônios e do pecado ela se fez serva da justiça Romanos 6 verso 18 sua vida não foi simplesmente reformada ela foi completamente transformada em um momento do seu ministério Jesus trouxe um exemplo bem comovente sobre a incompetência da religião que anuncia que a pessoa pode reformar a si mesma ele diz quando um espírito imundo sai de um homem passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando diz voltarei para a casa de onde saí quando chega encontra a casa varrida e em ordem então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro Lucas 11 versos 24 e 26 liberta das trevas é interessante que Maria Madalena tenha sido possuída por sete demônios quem sabe ela tenha tentado reformar a sua própria vida e aprendeu da pior forma como é completamente inútil se libertar das garras de Satanás as boas obras e a religião não fazem expiação pelos pecados Isaías 64 verso 6 e nenhum pecador tem o poder de transformar seu próprio coração Jeremias 13 verso 23 podemos efetuar mudanças cosméticas como varrer a casa e colocar em ordem mas isso não nos tira o domínio da escuridão para o reino da luz só Deus pode fazer isso 1 Pedro 2 verso 9 somente o mesmo Deus que disse das trevas resplandeça a luz tem o poder de fazer brilhar nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo segundo Coríntios 4 verso 6 isso é exatamente o que o Senhor fez por Maria Madalena Maria devia tudo a Cristo ela sabia disso também o amor que ela cultivou por ele em seguida refletiu como sua gratidão era bem profunda discipulado Maria Madalena passou a fazer parte do círculo íntimo de discípulos que viajavam com Jesus em suas longas jornadas sua libertação dos demônios deve ter acontecido relativamente no final do ministério galileu de Cristo Lucas é o único dos evangelistas que a menciona pelo nome em um contexto anterior à crucificação observe o contexto em que ela é mencionada depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus os dois estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças Maria chamada Madalena de quem haviam saído sete demônios Joana mulher de Cusa administrador da casa de Herodes Susana e muitas outras essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens Lucas 8 versos 1 a 3 não havia nada demais na prática de Jesus permitir que discípulas do sexo feminino seguissem podemos nos assegurar de que quaisquer que tenham sido as preparações de viagens feitas para o grupo o nome e a honra de Jesus bem como a reputação de todos os homens e de todas as mulheres do grupo foram cuidadosamente preservadas de qualquer outra coisa que pudesse sugerir calúnia ou acusação afinal de conta os inimigos de Jesus estavam procurando desesperadamente por razões para acusá-lo se houvesse algum meio possível de semear dúvidas sobre a legitimidade do relacionamento de Jesus com as mulheres essa questão teria sido levantada entretanto ainda que seus inimigos tenham mentido sobre ele ou o mesmo tendo o acusado de ser um glutão e beberrão de vinho em Mateus 11 verso 19 nenhuma acusação foi feita contra ele com base no modo pelo qual ele tratava as mulheres em seu grupo de discípulos porém Cristo encorajou homens e mulheres a tomarem sobre eles o seu jugo e aprender dele essa também é outra prova de como as mulheres são honradas nas escrituras Lucas disse que Maria Madalena e as outras mulheres estavam entre aqueles que ajudavam a sustentá-lo com seus bens quem sabe Maria tivesse herdado recursos financeiros que ela usava para sustentar Jesus e seus discípulos o fato dela ser capaz de viajar com Jesus em meio ao círculo íntimo de discípulos pode ser indício de que ela tenha sido solteira ou mesmo isenta de qualquer obrigação para com os pais ou para com parentes próximos ela pode até mesmo ter sido uma viúva o fato de que seu nome destaca-se no começo da lista desse grupo de mulheres parece indicar que ela tinha um lugar especial de respeito entre elas Maria Madalena perseverou como fiel discípula de Jesus mesmo quando os outros o deixaram na verdade a primeira referência a ela no evangelho de Lucas aparece numa época em que a oposição a Jesus tinha crescido a ponto dele começar a ensinar em parábolas nos momentos em que as outras pessoas se sentiam ofendidas com suas palavras ela permanecia ao seu lado ela o seguiu por todo o caminho da Galileia a Jerusalém para aquela celebração final da Páscoa Maria Madalena seguiu lealmente Jesus até a cruz até mesmo depois dela a tragédia Mateus Marcos e João registram que Maria Madalena estava presente na crucificação combinando os três relatos fica bem claro que ela estava junto com Maria a mãe de Jesus Salomé mãe dos apóstolos Tiago e João e outra Maria menos conhecida mãe de Tiago o mais jovem e de José existe uma progressão interessante nos relatos do evangelho João descrevendo o estado de coisas perto do início da crucificação disse que as mulheres estavam perto da cruz João 19 verso 25 elas estavam perto o suficiente para ouvi-lo falar com João e Maria quando ele colocou sua mãe aos cuidados do discípulo amado mas Mateus e Marcos descrevendo o final do tormento disse que as mulheres estavam observando de longe Mateus 27 verso 55 e Marcos 15 verso 40 à medida que a crucificação prosseguia multidões desombadores infames se aproximaram acotovelando as mulheres para trás pode ser também que elas tenham recuado instintivamente à medida que a cena se tornava cada vez mais terrível era como se ela não tivesse como assistir aquilo muito menos como deixar o local elas permaneceram até o final doloroso não podiam fazer nada se não vigiar orar e lamentar essa deve ter sido a maior tragédia possível ter aquele a quem elas mais amavam e no qual confiavam acima de tudo arrebatado do meio delas de forma tão drástica ali estavam elas em meio a uma multidão de fanáticos com sede de sangue que estavam clamando pela morte do seu amado senhor no momento máximo da intensidade do furor barulhento elas poderiam facilmente ter se tornado vítimas da multidão mas nunca se retraíram completamente não saíram de cena até o triste final e mesmo quando ele chegou elas permaneceram próximas ao corpo de jesus tamanho era o magnetismo de sua lealdade e amor a cristo na verdade foi somente graças a maria madalena que os discípulos ficaram sabendo o lugar para onde o corpo de jesus tinha sido levado depois de sua morte marcos registra que josé de arimateia pediu o corpo de jesus a pilatos para providenciar o enterro digno para ele josé tinha acesso a pilatos porque ele era um membro importante do cenédrio o conselho governante dos líderes judaicos tratava-se do mesmo grupo que tinha conspirado para trazer jesus a julgamento que o tinha condenado e tinha votado para que ele fosse morto naquela mesma manhã josé no entanto era um discípulo secreto de jesus joão 19 verso 38 e não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros todos os quatro evangelhos registram o gesto de jose de recolher o corpo de jesus marcos acrescentou que maria madalena e maria mãe de jose seguiram secretamente jose de arimateia até o sepulcro e viram onde ele fora colocado marcos 15 verso 47 o apóstolo joão descreveu como josé de arimateia junto com nicodemos que era uma autoridade entre os judeus de acordo com joão 3 verso 1 e portanto provavelmente também tinha sido membro do sinédrio e um discípulo secreto tomaram o corpo de jesus o envolveram em faixas de linho juntamente com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento joão 19 verso 40 joão diz que nicodemos tinha adquirido cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés especiarias perfumadas e resinas usadas pelos judeus em vez do embalsamento os dois homens rapidamente ungiram o corpo de jesus e o amarraram corretamente em faixas de linho eles devem ter precisado se apressar para encerrar a tarefa antes do sábado começar o amor de maria madalena por cristo era tão forte quanto o dos discípulos ela observou o lugar e a maneira pela qual ele tinha sido colocado no sepulcro depois de tudo o que ele tinha feito por ela seu coração deve ter se partido ao ver esse corpo sem vida e moído tão mal preparado e colocado em um sepulcro frio ela estava decidida a lavar e ungir seu corpo adequadamente portanto lemos em lucas 23 verso 55 e 56 que ela e a outra maria começaram a preparação de suas próprias especiarias para o sepultamento antes do sábado chegar em marcos 16 verso 1 esse evangelista acrescenta que elas adquiriram ainda mais especiarias logo que o sábado tinha terminado oficialmente logo depois do pôr do sol do sábado cedo de manhã elas planejaram dar-lhe um enterro digno de uma pessoa a quem amavam tão profundamente o amanhecer maria madalena tinha permanecido mais tempo do que todos os outros discípulos aos pés da cruz portanto ela também foi a primeira a chegar ao seu sepulcro no amanhecer do primeiro dia da semana sua devoção que nunca foi tão forte quanto na sua reação à morte de jesus estava prestes a ser recompensada de uma maneira inimaginavelmente triunfante não havia evidentemente pensamento algum de ressurreição pairando na mente de maria ela tinha visto bem de perto os efeitos devastadores dos golpes amargos que jesus tinha recebido a caminho da cruz tinha testemunhado em primeira mão os momentos em que a vida se esvaía dele bem como assistido o momento em que o seu corpo sem vida foi enfaixado em linho sem cerimônia alguma ungido com uma preparação rápida e abandonado no sepulcro o único pensamento que preenchia seu coração era o desejo de fazer de modo adequado o que ela tinha visto ser feito de forma tão apreensada e acidental por nicodemos e josé ela deve tê-los reconhecido como membros do senédrio hostil ou nem mesmo tê-los reconhecido ela achou que estava vindo ao sepulcro para uma expressão final de amor pelo seu mestre a quem sabia que devia tudo o que tinha o apóstolo João que também tinha sido testemunha ocular de alguns dos acontecimentos dramáticos daquela manhã traz a melhor descrição no primeiro dia da semana bem cedo estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo aquele a quem Jesus amava e disse tiraram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro os dois corriam mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro ele se curvou e olhou para dentro viu as faixas de linho ali mas não entrou a seguir Simão Pedro que vinha atrás dele chegou entrou no sepulcro e viu as faixas de linho bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus ele estava dobrado a parte separado das faixas de linho depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou ele viu e creu eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos os discípulos voltaram para casa Maria porém ficou a entrada do sepulcro chorando enquanto chorava corvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estiveram o corpo de Jesus uma cabeceira e o outro aos pés eles lhe perguntaram mulher por que você está chorando? levaram embora o meu senhor ela respondeu e não sei onde o puseram João 20 versos 1 a 13 está registrado em Mateus 28 verso 2 que o rolar da pedra foi acompanhado por um grande terremoto também sabemos a partir de Mateus e Marcos que pelo menos duas outras mulheres a outra Maria e Salomé tinham vindo ajudar elas tinham conversado sobre a dificuldade de rolar a grande pedra que nada mais era do que uma placa imensa em forma de roda apoiada em uma calha para fora da entrada do sepulcro mas no momento em que elas chegaram a pedra já tinha sido rolada para fora tanto Marcos quanto Lucas registram que as mulheres entraram no sepulcro e viram que ele estava vazio o primeiro impulso de Maria foi pensar que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus ela correu imediatamente para fora do sepulcro e seguiu pela mesma trilha pela qual tinha vindo aparentemente planejando procurar ajuda no entanto antes de ir muito longe encontrou Pedro e João a caminho do local do sepulcro quase sem fôlego contou-lhes sobre o sepulcro vazio e os dois saíram correndo para confirmar no local João faz questão de registrar que ele correu mais que Pedro mas parou na entrada do túmulo para olhar para dentro e depois passou por ele para entrar no sepulcro no local ele encontrou apenas as roupas funerárias e um lenço dobrado e colocado de lado João se juntou a Pedro no túmulo ver as roupas funerárias ainda intactas porém sem o corpo foi o suficiente para que ele acreditasse ele e Pedro deixaram o local imediatamente foi provavelmente nesse momento que as outras mulheres voltaram ao sepulcro novamente para ver por si mesmas Marcos 16 verso 4 enquanto isso Maria Madalena inquieta com a tristeza que surgiu ao pensar que alguém tinha roubado o corpo de Jesus permaneceu sozinha do lado de fora do sepulcro ela se inclinou para olhar para dentro e foi nesse momento que dois anjos apareceram de dentro do sepulcro Mateus Marco e Lucas contam a história de forma resumida omitindo alguns detalhes de propósito cada relato traz aspectos diferentes da história mas que são fáceis de encaixar com certeza todas as mulheres viram os anjos só um deles falou e disse as mulheres dentro do túmulo ele não está aqui ressuscitou Mateus 28 6 Marcos 16 6 e Lucas 24 6 depois o anjo as instruiu vão depressa e digam aos discípulos dele e ele ressuscitou dentre os mortos a essa altura todas as pessoas parecem ter ido embora menos Maria de acordo com Mateus as mulheres saíram de pressa do sepulcro amedrontadas e cheias de alegria Maria parecia ter permanecido fora do sepulcro ainda desconsolada por causa do corpo desaparecido evidentemente ela nem tinha notado as roupas no sepulcro vazio parece claro que ela nem ouviu as notícias triunfantes do anjo nem percebeu como Pedro e João estavam eufóricos quando deixaram o sepulcro o anjo veio e falou diretamente com ela mulher por que você está chorando entre um soluço e outro do seu coração partido Maria respondeu levaram embora o meu senhor e não sei onde o puseram foi nesse momento que ela se virou e viu Jesus a princípio por entre os olhos marejados ela nem sequer o reconheceu Maria Magdalena foi a única que não percebeu instantaneamente quem ele era depois da sua ressurreição mais tarde naquele dia de acordo com Lucas 24 13 a 35 dois dos seus discípulos caminharam com ele por uma boa distância na estrada para Imaús sem que seus olhos se abrissem para perceber quem ele era sua expressão no rosto era diferente tinha sido glorificada no caso de ele ter se manifestado do modo que João o descreveu em Apocalipse 1 14 sua cabeça e seus olhos eram brancos como a lã tão brancos quanto a neve e seus olhos eram como chama de fogo Jesus falou mulher por que está chorando quem você está procurando João 20 verso 15 Maria pensando que era o jardineiro implorou que a mostrasse para onde tinham levado o corpo de Cristo bastou ele dizer o nome dela e ela o reconheceu instantaneamente ele chama as suas ovelhas pelo nome e elas conhecem a sua voz João 10 versos 3 e 4 Rabone o luto de Maria se transformou em uma alegria indescritível e ela deve ter tentado abraçá-lo como se não fosse largá-lo nunca mais suas palavras não me segure deram testemunho de modo singular sobre o caráter extraordinário de Maria Magdalena a maioria de nós é bem como o apóstolo Tomé hesitante e pessimista Jesus pediu a Tomé que o tocasse para verificar a identidade de Jesus é impressionante e triste mas verdadeiro que a maioria dos discípulos de Jesus especialmente nessa época pós-moderna precisem ser constantemente convencidos a se aproximar dele Maria de um modo bem diferente não quis largar Jesus por isso Jesus lhe conferiu uma honra única e inigualável permitindo que ela fosse a primeira a vê-lo e ouvi-lo depois da sua ressurreição os outros já tinham ouvido e crido na notícia alegre a partir da boca de um anjo Maria a ouviu em primeira mão do próprio Jesus o epitáfio bíblico de sua vida foi registrado em Marcos 16 verso 9 quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Magdalena esse foi o seu legado extraordinário ninguém nunca poderá igualar essa honra ou tirá-la dela mas nós podemos e devemos imitar Maria em seu amor profundo a Cristo capítulo 11 Lídia a abertura de um coração hospitaleiro uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo atos 16 verso 14 a melhor forma de se lembrar de Lídia é como a primeira pessoa que foi convertida para o evangelho na Europa foi a primeira a ser registrada recebendo a mensagem de Cristo durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo àquele continente sua conversão marcou a primeira base forte da igreja em um continente que finalmente se tornou o polo do testemunho do evangelho em todo o mundo a Europa só perdeu esse lugar para a América do Norte há cerca de 100 anos no entanto de forma irônica a própria Lídia não era europeia seu nome também foi o nome de uma grande província da Ásia provavelmente a região onde ela nasceu a capital de Lídia era Sardes o último e mais conhecido líder desse território foi Creso que governou no século 6 antes de Cristo e cujo nome é sinônimo de riqueza ele foi derrotado por Ciro governante da Medo Pérsia na época de Esdras Ciro usou a riqueza capturada de Creso para conquistar a maior parte do mundo conhecido na época do Império Romano o território de Lídia que antes tinha sido tão grandioso era simplesmente uma das províncias da Ásia Menor mas no final da Era Apostólica a província também tinha sido um centro próspero do Cristianismo Sardes que ainda era a capital da região na época do Apóstolo João sediava uma das sete igrejas no livro do Apocalipse a verdadeira cidade natal de Lídia era a cidade de Tiatira localizada na província da Lídia que também sediava uma das sete igrejas do Apocalipse de um modo importante Tiatira se localizava na região exata da Ásia Menor onde Lucas nos diz que Paulo Lucilas e Timóteo foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra Atos 16 verso 6 logo depois de todas as portas se fecharem para Paulo plantar outras igrejas na Ásia Menor Deus soberanamente guiou o grupo missionário em direção à Europa por meio de um sonho com um homem macedônio que estava em pé e lhe suplicava passe a Macedônia e ajude-nos Macedônia naqueles dias era o nome de uma província romana que cobria boa parte da península superior da Grécia que se estendia do mar Adriático ao mar Egeu a área onde Paulo ministrou se encontra na Grécia nos dias de hoje a Macedônia moderna consiste em uma região consideravelmente menor que não fica na Grécia como disse Lucas preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho as ironias são muitas em vez de abordar Lídia na sua terra natal o Evangelho a alcançou na Europa onde ela estava a negócios embora Paulo tenha visto um homem macedônio em sua visão essa mulher asiática foi a primeira convertida de quem se tem notícia na Europa Lídia era uma mulher notável que apareceu de repente e inesperadamente na narrativa bíblica lembrando-nos que embora os propósitos soberanos de Deus geralmente permaneçam ocultos aos nossos olhos ele está sempre operando de maneira secreta e surpreendente para convocar um povo para o seu nome a maneira pela qual o Evangelho chegou a Lídia a história de Lídia é breve porém envolvente é contada somente em poucos versículos perto do início da narrativa de Lucas referente a segunda viagem missionária de Paulo essa foi uma viagem missionária prolongada cuja descrição se estende de Atos 15 verso 36 a 18 verso 22 Lucas ao que parece juntou-se a eles um pouco antes de atravessarem o Estreito de Troade na Ásia Menor para a Macedônia já em território europeu o alistamento de Lucas na equipe missionária foi assinalado por uma mudança abrupta no texto para pronomes de primeira pessoa começando em Atos 16 10 preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia daí por diante Lucas escreve como testemunha ocular foi a essa altura que a história de Lídia entrou em ação a mão soberana da orientação providencial de Deus se fez notória para todo o grupo de Paulo Lucas não explicou todas as circunstâncias mas de algum modo eles tinham sido proibidos pelo Espírito de Deus de viajar para a região central da Ásia Menor todas as outras portas para o ministério na Ásia também tinham se fechado para eles esse foi o momento em que Paulo recebeu a revelação e o chamado para atravessar rumo ao continente europeu Deus tinha deixado bem claro a todos que só havia um caminho a frente o da Macedônia eles não perderam tempo atravessando para a Grécia continental Lucas traz um relato detalhado sobre a rota que eles seguiram para a Macedônia partindo de Troade navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis dali partimos para Filipos na Macedônia que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito ali ficamos vários dias a viagem curta de dois ou três dias era realizada em sua maior parte pelo mar a rota de Troade para Neápolis era a cerca de duzentos e sessenta quilômetros Neápolis era a cidade portuária vizinha de Filipos que se situava a cerca de dezesseis quilômetros rumo ao interior Filipos recebeu o nome de Felipe II da Macedônia pai de Alexandre o Grande era o ponto final de uma estrada romana conhecida como Via Enácia a cidade de Tessalônica onde Paulo fundaria posteriormente uma igreja famosa ficava a mais de duzentos e quarenta quilômetros ao oeste no outro extremo da Via Enácia na época de Paulo Filipos era uma comunidade próspera e agitada no cruzamento entre duas rotas de comércio cujo uma delas ficava por terra pela estrada que vinha de Tessalônica e a outra pelo mar através do porto da cidade próxima de Neápolis Lucas descreve Filipos como uma colônia dando a entender que era uma colônia romana com governo romano e uma grande população de cidadãos romanos a história registra que Filipos se tornou colônia romana em 31 antes de Cristo isso sugeria que o governo local da cidade respondia diretamente a Roma de forma completamente independente do governo provincial da Macedônia seus cidadãos também eram isentos dos impostos macedônios portanto essa cidade era próspera e forte agitada com o comércio em todas as partes do mundo era um local estratégico para apresentar o evangelho à Europa Paulo e seus companheiros passaram alguns dias em Filipos aparentemente à espera do sábado a estratégia evangelística normal de Paulo era levar o evangelho primeiramente à sinagoga local porque se eles fossem primeiro aos gentios os judeus nunca escutariam nada que ele tivesse a dizer Filipos no entanto era uma cidade completamente gentia sem nenhuma sinagoga havia alguns judeus em Filipos mas eram muito poucos nem mesmo em quantidade suficiente para sustentar uma sinagoga para começar uma sinagoga em qualquer comunidade o costume judaico exigia um quorum conhecido como minian de pelo menos 10 homens judeus quaisquer homens adultos acima da idade do bar mishaf serviriam o número vinha supostamente do relato bíblico da destruição de Sodoma e Gomorra no qual Deus diz a Abraão que pouparia aquelas cidades por causa de 10 homens justos Gênesis 18 versos 32 e 33 mas a regra do minian era um exemplo clássico da criatividade rabínica a lei bíblica não fazia essa restrição segundo a tradição nas comunidades sem sinagogas as mulheres judias podiam orar em grupo se quisessem mas os homens teriam de completar um minian legítimo antes que pudessem participar em qualquer tipo de adoração formal pública e comunitária inclusive a oração a leitura da Torá e a pronúncia de bênçãos públicas já que a comunidade judaica de Filipos aparentemente não era grande o suficiente para formar um minian legítimo Paulo e seu grupo de modo diferente do que costumavam fazer buscaram se informar sobre o lugar onde as mulheres judias se reuniam para orar no sábado e se dirigiram até lá no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio onde esperávamos encontrar um lugar de oração sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali atos 16 verso 13 o rio consistia em um riacho conhecido como gangites logo a oeste da cidade aparentemente o pequeno grupo de mulheres que se reunia naquele lugar era o único grupo público de judeus de toda a região de Filipos a se reunir em um sábado típico para conseguir o principado de levar o evangelho primeiro ao judeu Paulo foi até a beira do rio para pregar ironicamente a mulher que reagiu com mais entusiasmo não era nem mesmo judia Lídia era uma adoradora de Yavé pelo menos era o que parecia mas era uma gentia que buscava ativamente o deus verdadeiro que nem mesmo tinha se tornado uma prosélida judaica formal Lucas descreve o primeiro encontro com Lídia da seguinte maneira uma das que ouviam era uma mulher temente a deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira atos 16 verso 14 ela era na verdade uma empresária vendia corantes e tecidos roxos finos feitos por uma cooperativa famosa de sua cidade natal de Tiatira os arqueólogos descobriram várias inscrições romanas datadas do primeiro século que se referem a cooperativa de tintoreiros de Tiatira o corante raro e caro e que na verdade era mais de cor púrpura do que roxo era feito de um gastrópode de concha espinhosa conhecido como murex o processo foi inventado na antiga Tiro e o corante era e ainda é conhecido como púrpura tíria os fabricantes de Tiatira tinham desenvolvido um método melhor para obter o corante dos gastrópodes eles também criaram um corante mais barato com uma cor parecida a partir da raiz da garança essa era uma alternativa popular a cor mais cara especialmente entre as pessoas da classe trabalhadora mas a púrpura tíria era a base da púrpura real e essa substância era uma das mais preciosas mercadorias do mundo antigo por isso Lídia deve ter sido uma mulher que tinha alguns recursos a menção de uma casa em Atos 16 15 poderia indicar que ela mantinha uma casa em Filipos mais provavelmente com servos domésticos tudo isso confirma que ela era uma mulher rica a maneira pela qual o evangelho cativou o coração de Lídia o modo pelo qual Lídia se converteu é um bom exemplo da maneira como Deus sempre redime as almas perdidas pela perspectiva humana podemos pensar que estamos buscando a ele e que confiar em Cristo é uma simples decisão que se situa na esfera da nossa própria vontade ou que somos soberanos sobre o nosso próprio coração e sobre os nossos sentimentos na realidade sempre que observarmos uma pessoa como Lídia buscando verdadeiramente a Deus podemos ter certeza de que Deus a está atraindo sempre que alguém confia em Cristo é Deus que abre o coração para crer se o próprio Deus não nos levar a Cristo nós nunca nos achegaremos a Ele Jesus foi bem claro quanto a isso ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair João 6 verso 44 ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai o coração humano decaído é escravo absoluto do pecado todos os pecadores são tão perdidos quanto Maria Madalena e era sob a possessão daqueles sete demônios Romanos 8 versos 7 e 8 a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete a lei de Deus e nem pode fazê-lo quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus não conseguimos transformar nossos próprios corações nem darmos as costas ao mal para fazer o bem será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas assim também vocês são capazes de fazer o bem vocês que estão acostumados a praticar o mal Jeremias 13 verso 23 o amor ao mal faz parte da nossa natureza decaída e é exatamente isso que torna impossível para nós preferirmos o bem ao mal a nossa vontade se inclina de acordo com o que amamos somos escravos da nossa própria corrupção as escrituras retratam a condição de todo pecador decaído como um estado de escravidão irremediável ao pecado na verdade é bem pior que isso é uma espécie de morte uma esterilidade espiritual total que nos deixa totalmente à mercê das cobiças pecaminosas da nossa própria carne Efésios 2 versos 1 a 3 somos incapazes de mudar nosso próprio coração para melhor Lídia é descrita em Atos 16 verso 14 como uma mulher que era temente a Deus pelo menos intelectualmente ela já sabia que Iavé era o único Deus verdadeiro ela aparentemente se reunia com regularidade com as mulheres judias que se juntavam para orar no sábado mas ainda não tinham se convertido ao judaísmo Lucas registra que Lídia ouvia Atos 16 verso 14 ele usou uma palavra grega que queria dizer que ela ouvia com atenção ela não se limitava a absorver o som ela dava uma atenção toda especial ao sentido das palavras ela não era como os companheiros de Paulo na estrada de Damasco que ouvia uma voz Atos 9 verso 7 mas não entendiam o sentido dela capítulo 22 verso 9 ela escutava com atenção envolvente e com entendimento enquanto Paulo e seus companheiros explicavam a mensagem do evangelho seu coração estava realmente aberto ela era uma pessoa que sinceramente buscava Deus mas observe a intenção total de Lucas não era mostrar que Lídia tinha aberto o próprio coração e os próprios ouvidos à verdade de fato ela estava buscando mas até isso foi devido ao fato de estar a atraindo ela estava escutando mas foi Deus que lhe deu ouvidos para ouvir ela tinha um coração aberto mas foi Deus quem lhe abriu o coração Lucas confirma claramente a soberania de Deus na salvação de Lídia o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo muitas pessoas têm dificuldades para encarar esse princípio de frente é uma ideia difícil mas fico muito feliz por ela ser verdade se não fosse pela obra soberana de Deus atraindo e abrindo o coração dos pecadores para que eles acreditem ninguém nunca seria salvo isso é exatamente o que Paulo tinha em mente no capítulo 2 de Efésios depois de destacar a morte espiritual completa dos pecadores quando ele diz que a salvação a totalidade dela é dom de Deus Efésios 2 versos 8 e 9 você já percebeu que até a fé é um dom de Deus para aquele que crê não recorremos ao nosso próprio coração e despertamos a fé dentro dele simplesmente pela força de vontade Deus é aquele que abre nosso coração para crer é ele que graciosamente nos concede o arrependimento Atos 11 verso 18 e segundo Timóteo 2 verso 25 penso que todos os cristãos tem alguma noção intuitiva dessa verdade é por isso que oramos pela salvação dos nossos entes queridos se a salvação fosse somente dependente da escolha do nosso livre arbítrio qual seria o sentido de orar a Deus por isso? também sabemos em nosso coração que não podemos nos orgulhar de ser mais sábios ou entendidos do que o nosso próximo que ainda não crê sabemos que nossa salvação é obra total e completa da graça de Deus e em nenhum sentido ela vem de nós todos os que creem do mesmo modo que Lídia tem de confessar que foi Deus que a princípio abriu o nosso coração para crer as palavras são importantes muitas pessoas imaginam que a doutrina da soberania de Deus faz com que ele de algum modo force as pessoas contra a sua vontade para crer os teólogos às vezes utilizam a expressão graça irresistível quando descrevem o modo pelo qual Deus traz o pecador à salvação não imagine em nenhum momento que exista algum tipo de força violenta ou coação envolvida quando Deus traz as pessoas a Cristo a graça não empurra o pecador contra a sua vontade na direção de Jesus ela o traz voluntariamente a ele a princípio abrindo seu coração ela o capacita a perceber seu pecado como ele é e dá-lhe o poder de desprezar o que anteriormente amava ela também o capacita a ver Cristo como ele é de verdade a pessoa cujo coração foi aberto dessa maneira e inevitavelmente achará que Cristo é irresistível esse é o sentido exato da expressão graça irresistível esse é o modo pelo qual Deus traz o pecador para si a descrição que Lucas faz da conversão de Lídia capta isso de um modo bem bonito o Senhor simplesmente abriu o coração dela para crer e ela creu da sua parte ela reagiu de forma instantânea a soberania de Deus não descarta o pecador do processo Lídia ouviu e acatou ela voluntariamente adotou a verdade do Evangelho e se tornou uma crente naquela mesma manhã começou a fazer parte do cumprimento da promessa feita há muito tempo para Eva a semente da mulher esmagou a cabeça da serpente para ela a maneira pela qual o Evangelho transformou a vida de Lídia a fé de Lídia imediatamente foi demonstrada pelas suas ações quase incidentalmente Lucas disse tendo sido batizada bem como os de sua casa Atos 16 verso 15 lembre-se o encontro aconteceu em um local próximo do rio aparentemente Lídia como o eunuco etíope não precisava de muito incentivo para dar o primeiro passo de obediência a Cristo ela foi batizada naquela hora e naquele lugar observe também que as escrituras mencionam os de sua casa e isso poderia descrever sua família em particular mas nada no contexto indicava que ela era casada seria muito incomum nessa cultura para uma mulher casada estar envolvida no ramo de importação e exportação que exigisse que ela viajasse de um continente para o outro além disso ela com certeza era a cabeça da casa afinal de contas a casa era dela e o versículo 40 fala da casa de Lídia que queria dizer que ela era a dona do imóvel Lídia pode ter sido uma viúva sua casa com certeza tinha servos ela também criou filhos que moravam e viajavam com ela mas sejam quais forem as pessoas que faziam parte de sua casa todos eles receberam a fé e foram batizados naquela ocasião juntamente com Lídia ela já estava levando outras pessoas a Cristo e Deus amavelmente abria o coração delas também Lídia se mantinha sempre pronta a exercer também a hospitalidade com os missionários segundo Lucas ela rogou-lhes que ficasse em sua casa se os senhores me concederam uma crente no Senhor venham ficar em minha casa atos 16 verso 15 Lucas acrescentou com o eufemismo característico e ela nos convenceu a hospitalidade que Lídia demonstrou a esses desconhecidos que tinham vindo a ela em nome do Senhor foi louvável repito que seu desejo de os hospedar nos lembra que ela era uma mulher de posses sabemos com certeza que Paulo Silas Timóteo e Lucas faziam parte do grupo com toda probabilidade havia outros essa equipe devia contar com mais pessoas hospedar tantos desconhecidos não seria uma tarefa fácil até mesmo nos dias de hoje já que eles não tinham planos sobre o lugar para onde iriam em seguida afinal de contas eles estavam naquela localidade para plantar uma igreja ela tinha se oferecido para cuidar deles por tempo indeterminado além disso o preço real para Lídia era possivelmente bem mais alto do que o valor monetário do quarto e da estadia para o grupo de missionários lembre-se de que Filipos foi o lugar onde Paulo e Silas foram muito açoitados além de terem sido lançados na prisão e presos a troncos eles acabaram sendo libertados por um terremoto milagroso e o carcereiro juntamente com toda a sua casa tornou-se cristão logo depois entretanto se pregar o evangelho era considerada uma ofensa que poderia levar à prisão Lídia estava se expondo a um possível problema a perder seu negócio a ser mal vista na comunidade e até ser condenada a cumprir pena na prisão por receber esses desconhecidos na sua casa providenciando-lhes uma base para que eles evangelizassem mesmo assim seu maravilhoso gesto de hospitalidade abriu o caminho para a igreja se infiltrar na Europa Paulo e os missionários aparentemente permaneceram com Lídia por um longo período o versículo 18 descreve uma mulher endemoniada que os incomodou por muitos dias até que Paulo indignado voltou-se e disse ao espírito em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela e no mesmo instante o espírito a deixou a endemoniada era uma escrava cujos donos recebiam grande lucro com suas habilidades para adivinhar depois que o demônio saiu dela ela não podia mais realizar nenhum dos truques que a levaram a ganhar credibilidade como vidente os donos da moça arquitetaram a oposição pública que logo lançou Paulo e Silas na prisão depois da conversão do carcereiro quando Paulo e Silas finalmente foram libertados Lucas disse depois de saírem da prisão Paulo e Silas foram à casa de Lídia onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram Atos 16 verso 40 isso indica que eles tinham estado em Filipos por tempo suficiente para fundar uma igreja parece que algumas pessoas tinham recebido o evangelho naturalmente o primeiro local onde eles se reuniram foi na casa de Lídia ao abrir as portas para o apóstolo Paulo Lídia teve a honra de receber em sua própria sala as primeiras reuniões da primeira igreja que foi fundada em toda a Europa ela conquistou essa honra exercendo toda essa calorosa hospitalidade para essa equipe de missionários que tinha acabado de conhecer ela simbolizou o tipo de hospitalidade que as escrituras exigem de todos os cristãos a hospitalidade de Lídia era tão marcante quanto sua fé por causa de sua generosidade para com Paulo e sua equipe missionária o evangelho obteve uma base sólida em Filipos alguns anos depois Paulo escreveu a carta que leva o nome dessa igreja fica claro pelo tom de sua epístola que a oposição ao evangelho ainda era forte em Filipos mas o evangelho ainda era mais poderoso e a partir de Filipos o evangelho ecoou por toda a Europa ele continua a ser divulgado até os confins da terra e até os dias de hoje a recompensa de Lídia no céu com certeza será grande ela foi verdadeiramente uma mulher extraordinária como todas as mulheres do nosso estudo tudo o que a fez excepcional foi resultado da obra de Deus no seu coração a Bíblia é clara quanto a isso especialmente no caso de Lídia mas trata-se de um fato que diz respeito a todas as mulheres que estudamos Epílogo as doze mulheres cujas vidas acabamos de estudar são uma amostra representativa de todas as mulheres que as escrituras elogiam todas elas juntas a todas as outras mulheres de Deus que aparecem nas páginas da Bíblia possuem várias características em comum em primeiro lugar e de forma mais importante a fé e a esperança delas eram absoluta e categoricamente cristocêntricas essa é a verdade única básica e dominante que surge do estudo de todas as mulheres piedosas das escrituras e confio que isso tenha sido passado claramente enquanto você percorreu seu olhar por todo este livro o ponto principal que elas nos ensinam é centralizar nossa vida nossa fé e nossa perspectiva em Cristo e somente nele afinal de contas essa é de forma resumida a mesma reação que o evangelho exige de nós não é somente o tema central proclamado pelas mulheres da Bíblia é o coração de toda a mensagem bíblica observe além disso que as lições principais da vida dessas 12 mulheres tratam todas sobre o caráter espiritual e a virtude feminina as mulheres cujas vidas nós nos dedicamos a estudar não são inesquecíveis somente por causa de sua beleza física de suas habilidades naturais e de suas conquistas pessoais ou de alguma posição que alcançaram não se destacam por nenhuma das razões típicas pelas quais algumas mulheres são celebradas nos dias atuais a maioria delas não se casou para ter qualquer tipo de fama ou influência você notou que nenhuma de nossas 12 mulheres extraordinárias é reconhecida exclusivamente por causa da pessoa com a qual ela se casou a identidade ou a reputação delas não vem do marido a maioria delas não veio a ser nenhum tipo de celebridade aos olhos do mundo dentre as 12 mulheres que estudamos nenhuma delas se tornou famosa por causa de sua carreira de alguma conquista desse mundo ou de algo que poderia se destacar aos olhos de um observador cultural todas eram basicamente honestas em todos os sentidos da palavra como convém a mulheres que professam adorar a Deus 1 Timóteo 2 verso 10 francamente alguma dessas mulheres nem seriam consideradas importantes se não fossem destacadas nas escrituras como mulheres de fé então somos trazidos de volta mais uma vez a questão da fé que elas tinham guarde bem isso a fé era a raiz e a essência principal de tudo o que faz dessas mulheres extraordinárias mas em nenhum caso a excelência delas para na simples fé o fruto da sua fé era a virtude os relatos de cada uma delas exemplificam de algum modo importante uma qualidade moral ou característica espiritual que é digno de ser imitado no caso de Eva foi sua perseverança na fé e na esperança mesmo depois de seu mundo ter sido totalmente desfeito por causa de seu próprio pecado no caso de Sarah foi sua esperança firme que perseverou diante de obstáculos inacreditáveis a lição da vida de Raab se vê no exemplo de sua conversão incrível porque ela nos lembra de como a graça de Deus pode reconstruir de forma dramática uma vida assolada pelo pecado Ruth era um exemplo vivo de devoção amor confiança e humildade Ana exemplificou a dedicação da maternidade e a importância de fazer do lar um lugar onde Deus é honrado acima de tudo Maria a mãe de Jesus foi o modelo da submissão humilde a profetisa Ana foi um exemplo adequado de como ser uma testemunha fiel da graça e da glória de Deus a mulher samaritana personificava uma reação entusiasmada a mensagem do evangelho Marta e Maria encarnaram as virtudes gêmeas da adoração e do serviço motivadas pela devoção profunda a Cristo Maria Madalena era um exemplo vivo da maneira que a libertação e o perdão de Cristo levam a um grande amor Lucas 7 verso 47 e Lídia é lembrada por ter um coração que estava bem aberto para Cristo é claro que nenhuma dessas mulheres foi perfeita seus defeitos e fracassos também foram bem claros e eles também estão registrados para o nosso aviso 1 Coríntios 10 versos 8 a 11 os pecados dos santos nas escrituras sempre são contados com franqueza simples e nunca de um modo que justifica ou glorifica a transgressão embora permaneçam como repreensão ao nosso pecado essas histórias também nos confortam com a recordação de que por toda a história Deus usou vasos imperfeitos para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós segundo Coríntios 4 verso 7 afinal de contas Cristo veio para buscar e salvar o perdido não o justo mas o pecador Lucas 19 verso 10 e Marcos 2 verso 17 todas essas mulheres retratam a verdade dessa promessa e isso com certeza é um incentivo rico quando consideramos nossa própria queda para resumir tudo o que foi feito para que essas mulheres fossem consideradas extraordinárias ocorreu graças a obra do salvador glorioso a quem elas amaram e serviram Deus é o único realmente extraordinário e ele estava simplesmente moldando essas mulheres a sua imagem Romanos 8 verso 29 mesmo parecendo extraordinário o que Deus operou na vida delas na verdade não é diferente do que ele faz na vida de cada cristão verdadeiro e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito segundo Coríntios 3 verso 18 que os resultados extraordinários desse processo sejam a experiência diária da sua vida da sua vida Obrigado.